Começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Nós que passamos de 95 mil inscritos depois que o Rodrigo Rainer pediu e vocês não aceitam, vocês não suportam dizer não a esse rostinho bonito do YouTube brasileiro. Verdade, eu sou sedutor mesmo. O que é que eu peço que vocês não fazem por mim, né? Boa noite galera, boa noite Fael. Boa noite ao nosso convidado, o Fael vai apresentar agora. Vamos falar hoje de dentro pra fora, né? A gente sempre fala com torcedores que vêm, o que eles lembram, o que eles passaram. Então a gente vai ver de outro lado hoje que o nosso convidado é ex-jogador do Galo, o Fael vai apresentá-lo. A hora que eu falei com o Rodrigo Rainer, eu falei assim, era o Rafael Miranda, eu falei, que doido cara, não é? Pô, a gente gosta de ouvir as resenhas do lado de lá, né pô? A gente que tá batendo e reclamando e xingando, os caras vão contar como funciona de verdade. Mas antes de apresentar o nosso convidado, já vou falando aqui, quem mandar no chat, exclamação podcast, recebe o link com todas as plataformas de áudio pra você escutar o Cachorrada depois. Spotify, Deezer e todos os outros aí, você vai ter um link pra ouvir no trânsito, em casa, lavando roupa, lavando vasilha, o que você quiser. Quem mandar exclamação Pix, recebe o Pix aqui pra você fazer uma contribuição pro nosso estúdio, que graças a Deus, mais uma vez, a gente tem ar-condicionado graças a vocês, porque isso aqui estava uma sauna. A gente colocou essa televisão que hoje a gente vai ver, lances especiais desse jogador. Então, exclamação Pix, o Pix é tvcamisadoze, d-o-z-e, tvcamisadoze, arroba gmail.com. Quem mandar exclamação Pneu, recebe promoções da Rio Claro Pneus, que está no mês do outubro rosa. Parte do que você gastar na Rio Claro Pneus vai pra instituições do combate ao câncer de mama. Promoções imperdíveis, quem é galo na V tem 30% de desconto em todos os serviços, como alinhamento, higienização de ar-condicionado e o que mais, Rodrigo Reiner? Balanceamento, tem um monte de serviço lá de mecânica geral, é centro automotivo e especializado em pneus. Vários pneus, todas as marcas vendem pneu pra caramba. O maior estoque de pneus do estado, mais de um milhão de clientes atendidos nos 24 anos de empresa. Eu deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo. De quem mandar exclamação Boné, recebe o link aqui pra você comprar o Boné, pra você ter acesso ao WhatsApp e falar assim, ó, vi aqui no Cachorrada Podcast o Boné. Então você pode chamar. Quem quiser ser membro do canal, tem um botão aqui embaixo, seja membro. Aliás, obrigado ao Daniel Vecciani mais uma vez, depois eu faço questão de falar o nome de todos os membros. Membro tem prioridade pra gente ler mensagem aqui durante o Cachorrada. Por 30 reais por mês você contribui, é como uma plataforma de streaming, só que ao invés de assistir Round 6, você assiste aqui o nosso Cachorrada Podcast que é bem melhor. Aliás, o Daniel Vecciani já falou aqui, acompanhando vocês na beira da praia em Aruba. Meu Deus. Rafael Miranda fez parte da minha infância. E quem quiser ser sócio patrocinador, tem aqui também a opção embaixo. Enfim, já que o Daniel Vecciani falou o nome dessa peça rara que está com a gente aqui, bom humor, alto astral demais, Rafael Miranda, seja bem-vindo ao Cachorrada Podcast. É um prazer te encontrar 15 anos depois, nós dois bem diferente. Fala galera, pessoal aí, que está acompanhando o Cachorrada aí, Rodrigo, meu xará, o Rafa. É prazer estar aqui com vocês, uma outra perspectiva, um pós-carreira. Você já pontuou aí, até recebi esse vídeo esses dias, nos falamos pelo Instagram. Tirando uma foto lá, não imaginava nunca que era você naquele momento. Aí a foto... A foto... Em 2006 você estava com 22 anos. 22. De 84. Não sei em novembro, tinha 22. Foi antes do jogo do Paissandua, foi um dia antes do Paissandua. Foi histórico, né? Foi. O pessoal fala que eu sou avó, deu a sorte, mas eu sou abençoado também. Eu falo pra todo mundo, eu exalo bênção, cara. Cara, isso é muito legal. Essa foto é muito legal. É, e foi o primeiro que eu cheguei... Porque eu peguei máquina emprestada com quem estava visitando o CT. A gente foi de carona pra Belo Horizonte, contar pra vocês. Eu era torcedor do interior, pai cruzeirense... De qual cidade? Eu nasci em Raul Soares, morei em Pingo d'Água, Sericita... Pé de Ponte Nova? É. Eu tenho parente de Ponte Nova lá. Tenho tio, tio lá, primos. Pra casa quebrar, só que as cidadezinhas pequenininhas. Depois morei em Caratinga e meu pai a vida inteira. Se for um jogo do cruzeiro, eu te lezo, eu te dou roupa completa e tal. Então, eu só consegui... Aqui eu tinha... Eu comecei a trabalhar profissional com carteira assinada e tal em 2006. Então, aqui eu tive um dinheiro pra vir pra BH. Mas o dinheiro que eu tinha era vir de carona até BH. O dinheiro era pra comer aqui só. Ganhava por... Nós vinhamos de carona de cidade em cidade. Dormimos na rodoviária de Montlevar, Ponte Nova. Dormimos na rodoviária. E pegamos carona até o CT do Galo. Não podia entrar. Alguém colocou a gente pra dentro. E uma pessoa emprestou a câmera e me mandou a foto depois. Não, eu tô te entrevistando. E o cabelo vermelho? É. Hein, Rodrigo? E se isso tem explicação ou não? Depois da foto... Lalei, tá parecendo aquele zumbi do Thriller, do Michael Jackson. Mas, cara, aqui tá até bom. Porque ele tá sem os brincos, os cordões, os negócios. Depois piorou um pouco. Depois piorou bem. Mas o cabelo vermelho também durou um bom tempo. Triste com o Sr. Fernando. Imagina, eu passo, tô com o filho assim. Você tá com a carinha muito boa ainda, né? Você só podia passar a fórmula pra... Não, mas não tá isso tudo, não. Minha esposa manda um endermatologista todo dia. Fala, nossa, já tá podendo, já pode endermatologista. Aí tá novinha lá. Não tá fazendo o Botox ainda, não? Tô querendo, mas não criei coragem, não. É bom. É bom? É bom o negócio. Depois que eu fiz o Botox, eu arrumei um negócio que eu não arrumava, não. Eu desencalhei depois do Botox. Ela fica falando, mas não tem coragem, não. E aqui o Fabrício, meu parceiro, que tá com uns 150 quilos a mais agora, não caberia nessa foto. Taria pra fora. Ele tá lá em Hal Soares ainda. Tá em Timóteo. Cara, tinha em caminhoneiro agora. Então, tá grandinho o menino. E nesse mesmo lugar aqui, a gente tirou foto com o Lima. E depois tirei foto com o Daniel Marques e Marinho. E aí na matéria, tá eu lá com a dona Helena. Cara, muito legal, velho. E esse dia é especial demais pra mim, né? E aí o dia que eu vi essa foto com você, eu falei, velho, não é possível. Essa história é... O Fael te deu sorte? A vovó? O Fael. Eu descobri que agora que foi ele também, né? É porque o pessoal fala que eu sou zicado. Exatamente. Eles têm um grupo aí que reúne fotos de gente. Eu tiro foto com o pessoal e às vezes morrem algumas pessoas. O jogo do Pai Sandu. Tá amarrado em nome de Jesus. Amém. Eu falo, repreendo. Eu falo, não é só bênção. Tá repreendido, hein, Varão? É, exatamente. Eu repreendo. Eu falo, não, aqui é bênção, filho. E aí eu tiro 200 fotos pro jogo, um outro vai morrer. Aí, ó. O pessoal tá vendo esse vídeo ou não? Tá. O pessoal vê o vídeo? Tá. Velho, essa história eu vou repetir de novo, mas essa história é muito legal. Até outro dia eu postei isso. Dos detalhes, né? Vocês devem saber também, mas eu vou repetir. A minha avó, cara. Se não me engano, foi esse meu tio de Ponte Nova, que tava aqui visitando BH, tava na casa da minha avó, e falou, ah, vamos no CT. E eu nem sabia que ele ia no CT. Aí, de repente, o pessoal lá da portaria, ó, seu tio e sua avó tá aqui. Eu falei, que tio? Que avó? Não, sua avó Helena, seu tio, se não me engano, acho que foi o tio, meu, e o Deu que eles chamam. Veio ver o treino. Eu falei, beleza, pode liberar aí. Aí eu treinei, chego na sala de imprensa, tava minha avó dentro da sala de imprensa, conversando com os repórteres, com todo mundo, com a televisão, com o rádio. E o povo, né? O pessoal gosta e gosta de uma matéria diferente, né? E eu, sem jeito, ela pede o gol. Aí, isso no véspera de jogo, né? Mas eu ainda vou ver ainda. Não, e o médico já fala ali, o médico já não falou porque ela não podia ir mais pra jogo. É, ela fala. E o mais legal, velho, é que eu contei isso outro dia, no ônibus, indo pro Mineirão, eu não ia pra área nos escanteios, bola parada, eu ficava lá atrás, igual o Alan fica hoje, é o último homem lá atrás, no meio de campo. No ônibus, o Levi me chamou e falou assim, ô Rafa, ele saiu lá da frente, eu sentava lá no fundo, eu era do fundão. Foi lá atrás, Rafa, vamos fazer o seguinte, o nosso time tá com uma estatura baixa na área, vou botar o Éder no rebote, você vai pra dentro da área e alguém ia ficar lá atrás, não lembro quem era. Falei, beleza, você vai pra área nas bolas ofensivas. Primeira bola ofensiva, eu faço gol, velho. Tá lá no gol do Jalocura? Acho que não. Eu acho que no gol contrário. Foi no gol de cá? É, no gol mais gelado, do lado mais gelado ali. É, eu acho que sim, porque eu lembro de fazer o gol, depois correr, fiz o gol assim, nesse sentido, e correr pro lado de cá, eu acho que foi lá. 3x0 no país. Não, e o Ville, velho, o Ville, espetacular, né, velho? É, ele teve o feeling ali, né, do momento de lembrar da matéria. Foi no outro mesmo. É isso aí, é. O lado direito da cabine, o lado direito da cabine. 2018. 2018. A matéria era essa, falando, você lembra dele? Shodó da vovó, tal, parou de jogar. O título da matéria era o Shodó da vovó. É, mas ficou marcado desse jeito. O vovó e criança, velho, me amavam, velho. Torcedor de verdade, nenhum gostei. Não, tô brincando. Mas os apelidos marcam. Quando a gente fala, né, Renato Pemucho. Qual o Guilherme? Guilherme Bunda ou Guilherme? É, tem isso, né? Que grava, né? É, e vovó ficou algo simpático com o futebol. Então, é, família, os caras me amam até hoje, velho. Os caras não querem saber do futebol. E vovó e criança era o Shodó da vovó. E tinha toda uma mística, né? O gol que a vovó pediu. Então, na rua hoje ainda é o Shodó da vovó. E agora eu brinco. Antes eu brincava menos. Até porque eu achava, assim, que em certos momentos, isso pro torcedor do galo, que tem aquela coisa do torcedor, jogador agressivo, jogador tem que ser... Ah, aquela mística. É, volante. Exatamente. Em um certo momento eu achei que isso poderia me prejudicar. Mas, aí, no passado do tempo, eu achei que não. Porque, assim, o cara vê você dentro de campo. E podia me criticar de qualquer coisa. Agora, de falta de vontade, ninguém nunca falou. E nem podia me criticar. Então, assim, eu consegui, eu acho, separar as duas coisas. Eu também, a minha impressão é que não ficou assim, não. Era só por ser... Porque a gente põe esses apelidos. Igual o Fael falou, antes de você teve o volante Valdir Todinho. Valdir Todinho, né? Porque também parece que o cara é todinho. Não tem nada a ver com cara de volante, carregador de piano, mas... Eu associei até o apelido simpático que eu falei, é o Luan Menino Maluquinho. Que a turma que não acompanha tanto de futebol, fala o Menino Maluquinho e adora o Luan Menino Maluquinho. Cria um carisma, né? Para mim, acho que foi muito mais prós do que contras, o apelido. A gente estava dando uma pesquisada aqui, porque a gente ficou na dúvida. A impressão que eu tinha era que você tinha começado em 2005, mas você fez um jogo em 2003 já. Exato. Eu não lembrava disso. É, mas o primeiro e o único daquele ano. Em 2003 eu fiz um jogo pelo Campeonato Mineiro com o Celso Rotti. 18, 19 anos. Eu tinha 17, 18. Não, 18, 19, exatamente. Eu tinha 18 ainda, porque era o Campeonato Mineiro, o primeiro semestre de agosto. Aí eu fiz um jogo com o Celso Rotti, que era o, se não me engano, o último jogo. Qual é a minha Divinópolis? Exatamente. Coincidência ou não, né? Minha esposa fala que não, que minha vida é de lá. Mas minha esposa é de Divinópolis. Meu primeiro jogo profissional foi lá. Meu primeiro campeonato de base foi em Divinópolis. Então eu já tenho uma história com Divinópolis. E aí eu joguei, acho que era o último jogo da Campeonato Mineiro, que o Galo já estava classificado. Aí ele mesclou o time, não sei se tinha um jogo de Copa do Brasil nesse meio tempo. Aí joguei esse jogo, fiquei no profissional um tempo, aí voltei para a base, 2004 inteiro na base. Aí 2005, no ano fatídico, aí eu já estava já no grupo. Depois fiquei. Esse 2005, a impressão que eu tenho é que vocês chegaram muito próximos de salvar, né? Porque o time era um time cheio de nomes, jogadores com carreira já conhecida. Rodrigo Fábio, como que chama aqui, careca? Fábio Fabaiano, Luiz Mário, Marques, Wesley, Catanha, Danley, Evanilson, um time que de nome tinha jogador. O Biscardor, o Euler. O Ricardo Guimarães falava que, olha, nós tentamos em 2004 um time mais simples, um time que ia dar sangue, um time que ia querer aparecer no mercado, não deu certo. Em 2005, a gente trouxe um monte de estrela e também não deu certo. Não funcionou o Tite, treinador ainda, né? Tite. Em um período, né? Acho que começou o Procópio, aí veio o Tite. Acho que foi o contrário. Não, o Procópio acho que só no Mineiro. Ah, tá. Lá no início do ano. Ah, eu não sei se o primeiro jogo já era o Tite. É porque o Procópio salva a gente do rebaixamento de 2004. E fica para o outro ano, exatamente. Depois veio o Tite, ficou um tempo. Aí veio o Marco Aurélio, o Marco Aurélio Ponte Preta. Sim. E depois o Loury. O Loury Sandro. Falecido, o Loury. Tem um jogador desse time que falou que o principal culpado era o Marco Aurélio, que o Marco Aurélio não conseguiu fazer um trabalho legal, que o Marco Aurélio não... Ele falou assim, mais do que o Tite. Vocês culpam o Tite, mas o Marco Aurélio acho que foi o mais culpado. Assim, como treinador, assim, o torcedor do Galo nem vai gostar de ouvir isso, mas o Tite era muito mais do que tanto o Marco Aurélio, na minha visão, naquele momento, do que o próprio Marco Aurélio e o Loury. Mas não encaixou, velho. Não encaixava. O dia a dia do Tite, né, a forma que ele trabalhava, assim, a gente... Todo mundo ficava encantado com... Assim, ele trouxe coisas... Pra mim era muito novo no profissional, mas eu já tinha muito tempo de base, muito tempo de futebol, então eu conheci um pouquinho, mas eu ouvia muito o que o pessoal mais velho falava, e ele já inovava, um monte de coisa diferente, não sei, talvez isso deu errado, mas todo mundo falava bem do cara, mas não andou, não funcionou, né? Não tem um porquê exato que não... Não consigo te falar X ou Y ou aquilo. Difícil pontuar, assim. Eu não sei como foi a sua entrada naquele time, né? Mas eu vi de jogador atleticano, inclusive, que fala que... Assim, a minha impressão, ouvindo o cara falar, é que teve o mesmo descaso da Selegalo, né? Aquele tanto de estrela desinteressado com o clube e azar, foda-se. Só que deu muito pior, né? Porque o da Selegalo, no meio do ano, trocou umas pessoas, a gente chegou a ser semifinalista, passando pela repescagem. Mas no 2005 não tinha repescagem, não tinha jeito de recuperar. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que esses medalhões realmente levavam a sério, tanto que vocês quase salvaram, né? Então, assim, isso aí teve esse ano e teve em todos os anos que eu joguei futebol na minha vida. Isso todos os clubes têm os caras que se dedicam mais e os que se dedicam menos. Eu acho que em qualquer empresa é assim. Tem o cara que se dedica mais, se dedica menos, o que compra mais a ideia, o que compra menos. Em algum momento você consegue uma mobilização maior. Nesse ano foi um pouco a mais do que o resultado veio, né? Exato. E você falou, eu joguei alguns jogos e no final a gente pegou a sequência, né? Eram cinco jogos, a gente tinha que ganhar os cinco e, mesmo assim, torcer por resultados. Nós ganhamos quatro, empatamos um. E, se não me engano, mesmo se nós ganhássemos os cinco jogos, a gente ainda não salvaria. Eu não lembro deles. Para mim foi um empate mesmo que não tem resultado. Mas vamos falar de outros anos, né? É, não, mas é marcante porque eu, assim, a minha impressão, eu já falei isso aqui um monte de vezes, a minha impressão é que aquele finalzinho foi muito positivo. A torcida reconheceu que a geração quase salvou o que um monte de medalhões não tinham feito até então, durante o campeonato. Tanto que no jogo do Vasco, sei lá, 50 mil pessoas, acaba o jogo, até repita, canta o hino do Galo, negócio assim, inacreditável. Você não vai ver aí, não existe, você não vai ver nenhum clube, aquele jogo Galo e Vasco, você não vai ver nenhuma torcida fazer aquilo ali. Cantar o hino depois de um rebaixamento, primeiro e único na história do Galo. Graças a Deus. Um ano só, né? Sim. Voltou rápido. A gente que está namorando lá. Mas um ano só, aquele momento é legal. Mas vocês sofreram mais, assim, né? Porque acaba o jogo, as imagens que a gente tem da transmissão, com o áudio da Itatiaia, que é um vídeo que eu sempre me emocionei muito. O Bruno, aquele lateral direito, Rodrigo, lateral direito. É, o Rodrigo de Lima, é. O Lima também chorou. A turma está chorando, o Lima. O Lima, é. O golpe é bem mais pesado para quem vivia o clube. É, então, acho que nós compramos a ideia naquele momento ali, era um negócio diferente, né? A maioria como torcedor também, todo mundo aqui já há muito tempo no Galo, quem não era de BH. Então, assim, além do lado profissional, naquele momento ali tinha o lado torcedor. Por mais que isso, durante, falo já por mim, durante a minha carreira, isso esfriou um pouco. Você começa a ser mais profissional e menos torcedor, quanto mais o tempo... Agora vou... Eu até falava, velho, quando eu parei, já indo para o final da minha carreira, quando eu parei, eu falei, velho, não quero futebol. Não conseguia ver futebol. Na verdade, meus últimos quatro, cinco anos, eu já não assistia jogo, eu já não acompanhava comentário, já não via nada, zero. Eu estava saturado. Aí, quando eu parei, falei, velho, não quero. Eu fiz quase que um ano sabático, nada, não via nada. Aí, agora, de dois anos para cá, não, voltou tudo. Eu xingo o jogador, minha esposa fala, ah, agora você xinga, né? Quando xingar, você fica puto, não sei o quê. Agora você xinga o jogador e briga, e não sei o quê. Mas passa por um período de desintoxicação. O Domênico falou do Obina, que o Obina falou do Domênico, eu nunca mais vou querer ver um microfone ou uma câmera na minha vida. Depois eu chamo o Domênico e falo, não, estou morrendo de saudade. Não, é exatamente isso. O Barroca, que foi treinador do Botafogo, eu vi uma entrevista dele hoje e ele fala exatamente isso, que ele era realmente torcedor do Botafogo. E trabalhando no futebol, ele começou a falar, pô, meus amigos que eu fiz mudaram de time, o cara está no Fluminense, o cara está no Vasco, não tem como eu não torcer pelo cara. Exatamente. E aí você passa a ver com a visão profissional. Você torce pelo resultado do cara, mesmo se for contra o seu time, você desliga um pouco dessa parada. E aí ele falou que voltou para a base, para o Sub-20, para treinar o Sub-20, e lá ele recuperou a torcida pelo Botafogo de novo. Então, tipo assim, eu acho que a base tem mais vibração, né? Os caras se doam mais também, sei lá, tem identificação com o clube ou gratidão. Eu acho que o desgaste institucional, o desgaste com a cobrança, o peso, o fardo do dia a dia, eu acho que interfere. Então, o cara quando passa por muitos clubes também, igual ele falou, chega uma hora que você fala, não, é tudo igual, o cenário é todo igual, tem que entrar, fazer meu trabalho e some não. É, mas é exatamente isso. Eu nesse início, mesmo com todos esses problemas, até na Série B um pouco, eu desfrutava do futebol. Eu era profissional e conseguia, assim, um pouco, né, desfrutar, pô, tô aqui, camisa do galo e tal, torcedor grita é meu nome. De um certo momento para frente, eu era 100% profissional. Eu não conseguia desfrutar do meu trabalho, cara. Eu ia para o jogo assim, velho, eu tenho que ir lá, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer o meu melhor e vou para a minha casa e acabou. Eu não conseguia, sabe, assim, pô, que delícia, que maravilha, eu vou jogar futebol. Não sei se é pela cobrança, não sei por qual motivo, assim, você vê muito jogador falando isso, não sei se é jogador que, sei lá, jogou, cara, craque, né, joga só em grandes clubes, grandes salários, não sei. Os caras falam, pô, minha vida é jogador, não tô falando que minha vida foi ruim, não, minha vida foi ótima, eu sou muito grato ao futebol, me deu muito mais bônus do que o ônus, mas desfrutar do jogo pouquíssimas vezes. Eu diverti, sabe, você tá dentro de campo e fala, pô, velho, tô divertindo. Muito bem. Voltou? Apareceu um super chat aí pra nós, bom que eu... Coloca a foto depois aqui, João, na televisão. Voltou? Te mandei no WhatsApp. Ó, não sei em que momento caiu, mas foi justamente quando o Rainer falou que abraça o Satan na segunda divisão, a internet caiu, tá vendo? É só um ditado, gente, não tem aqui, negócio, tá no inferno, abraço capeta, foi o que a gente fez na Série B, divertiu, eu nunca bebi tanta, inclusive, olha só, eu falo isso direto, a parte legal pra mim da Série B é que eu ficava muito nervoso nos jogos, então eu não queria perder o jogo pra ir no bar, pra ir no banheiro, pra ficar pegando fila, e na Série B eu não tava nem aí. O Galo vai ganhar mesmo, eu vou beber pra caramba, então a gente ia de turma, pegava 12 cerveja, daquele jeito que a galera gosta, assim, e ficava bebendo demais, cerveja era barato, ingresso barato, o Galo ganhava de todo mundo. A partir de um certo momento, né? É, na décima quarta rodada, se não me engano. Tivemos um inicio conturbado, o Levi chegou, perdemos mais um jogo, aí depois engrenou, Foi mais de um. Não, depois que o Levi chegou. Não, eu acho que depois que o Levi chegou, se não me engano, empatou com o Ituano. Empatamos, perdemos pro Havaí fora, e depois em casa, eu não sei. Acho que empatou com o Ituano aqui, e depois começou a ganhar a desembolada. O jogo da virada foi contra a portuguesa. 29 de julho. Ah, jogou no finalzinho, né? Foi da portuguesa. 29 de julho de 2006, esse jogo da portuguesa. Que ali, parece que tá o começo do movimento 105, tá todo mundo assim, tipo, foda-se, vamos só curtir agora, porque no 14º lugar na 2ª divisão, vamos só curtir aqui. E esse jogo foi da virada. Antes de a gente entrar nesse assunto, até vou te perguntar do Levi Kup. Ah, o Levi é... O que que é? O Levi é... O Levi é uma figura. O Pedro Henrique mandou 5 reais aqui no nosso Pix. Pix TV Camisa 12, arroba gmail.com. Não precisa mandar só quando o Cachorrada tá no ar, não. Quem assiste ouve depois do Cachorrada, pode mandar também, que a conta tá alta, o João gasta muito. Ele falou, só entrei no CT 3 vezes, porque o Rafael liberou a visita pro meu pai, Paulo Henrique. Rafael, mandei uma foto aí, tenta colocar. Eu coloquei, João, essa foto dele. É, e o pai dele é o Paulo Henrique. Ah, que legal. Olha o Eder. E hoje é um cavalo velho esse menino, bicho. Você deve receber muita foto assim, né? Então, eu comecei a mexer no Instagram agora, né? Eu nunca fui da rede social, cara. Mas agora eu comecei, falei, vou mexer na rede social aí e tal. E aí, agora talvez eu vou até pedir o pessoal pra mandar essas fotos, que é... Isso aí é legal demais essa foto. Olha o Eder Buxechu. Tinha a cara do salsicha, do Scooby-Doo. É, muito. É, barbichinha do salsicha. É, tem o senhor, né, Rodrigo? O pessoal falava isso. Eu falava. Aí eu falava. Não só salsicha. O pessoal já mandou aqui no chat, tem visconde. Tem um tanto de galera. Visconde sabugosa, salsicha. Tinha uns apelidinhos. O xodó era só pra fora. Lá no lado... Assim, o bom de você nascer no clube, no dia a dia eu me divertia, dentro do CT, da Cidade do Galo, né? E o Eder figuraça também, né? Gente boa. Ele é o Chico Bento. Era o salsicha e o Chico Bento. O Eder é o Chico Bento. Figuraça. Fazendeiro lá em Uberaba, isso aí tá cheio de terra lá. Faz tempo que eu não falo com ele. Quem me mandou mensagem aqui agora, você começou a falar, e foi o Chô. Eu encontro muito com o Chô ainda. Ele falou, o gol da portuguesa, o Galvão não encosta na bola. Acabou de reivindicar o gol aqui. É mesmo? Ele falou, o gol foi meu. Contra a portuguesa. Não sei se na época o gol foi dado pra ele ou se foi dado pro Galvão. Foi pro Galvão. É. Ele falou, não, o Galvão não encostou. Acabou de mandar mensagem aqui. O Bruno liga o contra-ataque muito rápido. O Bruno aciona quase lá no meio-campo o Danilinho. Acho que o Danilinho aciona o Chô e o Chô manda pra área. Cruza, né? Pro Galvão. É, o Chô tá reivindicando aqui. É, não, o Chô. O Chô me chamou pra ir num jogo lá, beneficente, um ano desse aí. Aconteceu algum B.O. Daqueles B.O. Que nós estávamos conversando aqui antes do programa. E aí eu não pude ir. Grande abraço pro Chô. Ô, Chô, depois aparece aqui. Vem aqui, mano. Isso mesmo. Ah, o Chôzinho tem que vir aqui. E o Chôzinho é gente finíssima, velho. O Hugo Guerra mandou 5 reais aqui. Falou 2006, foi um dos melhores anos que passei com o Galo. Era criança e me fez aprender o que é ser atleticano. Valeu, Hugo Guerra. Esse zagueiro que fez o gol, acho que era do Galo, da base. Se não me engano. Deixa eu ver. Como é que é? Esse zagueiro que fez o gol da portuguesa. É o... Ah lá, Santiago. Ele mesmo. Ele era da base, do Galo. Quer ver, ó. Aí eu não sei se vai estar... Aí, ó. Já está 39, não está? 1 a 0 a portuguesa. 1 a 0 a portuguesa. Quem que é o Ed? Que está fazendo esse... Não, o Galvão, o Galvão. Foi contra, velho. Não foi contra, não. Foi, foi contra. Olha lá, o Marinho nem comemora. Foi contra. O Marinho. O Marinho, você também... Eu te chamei pro Cachorrada, você ignorou, né? O Marinho, eu vou puxar a orelha dele. O Marinho é gente finíssima também. Você estava com ele no Mineirão esses dias, né? Nós encontramos, tinha muitos anos, cara. Não. Nós encontramos lá. Eu falei com ele... Falei com ele que ele estava magrinho ainda e ficou bravo comigo. 42, cara. A bola que os caras pegaram, ó. Quem que é? Esse é o Marcos, ó. O Marcos, zagueiro. Aí é o lance que o goleiro é expulso. Ah, tá. Foi no Marinho. Ele quebra o Marinho, não é? Eita. Aí, ó. E é expulso. Não sei se vocês pegaram... Vocês têm esse acervo aí? Tem tudo no YouTube. Tá no YouTube mesmo. Aí ele joga aqui na tela. E esse jogo aí foi a virada de chave. Caramba. Cara, o Marinho deu uma pulada também, né? Uma puladinha. Olha. Se prende a perna, ele já era. Cara, o Marinho é um cara que eu convivi pouco. Fora do dia a dia. Mas é um dos caras mais legais que eu trabalhei, cara. Assim, eu não posso... É o meu amigo de trabalho, né? A gente nunca frequentou casa, um do outro, e família e tal. Mas é um dos caras mais legais que eu trabalhei, cara. Muito legal, Marinho. 46 minutos. Eu falo que um dos meus grandes ídolos de galo é o Marinho. É um momento, né? Eu falei no último podcast, não foi? Eu falei, mano, a história dele ser do trocador ali. O Bujão, né? Do Bujão dar uma... De Vespasiano, né? É, o Bujão dar uma chance pra ele. Não é jogador do galo, pra um torcedor. Ele vai pro empatinha. Eu fui lá em Divinópolis assistir Guarani e empatinha só pra ver o Marinho de perto, cara. Que espetáculo, né, velho? Eu sempre fui muito fã dele, cara. Ah, o lance, né? Aí o Bruno pega e já aciona lá no meio campo. Não, não foi no meio campo, não. Vai acionar lá. Massa Araújo. Massa Araújo. Massa Araújo. Eu quero que você fala dele depois. Aí o Danilinho. Ah, e o Danilinho aciona o Tio. Você viu, o Massa Araújo chama alguém pra chegar. Deixa eu ver. Acho que o Tio tem razão, hein, velho? O goleirão era o zagueiro no gol. É o mesmo que fez o gol. É o Santiago, é. Que loucura, velho. No último minuto. Ô, velho, esse time é cheio de cara que a torcida gosta. Tipo, apesar de ser uma fase muito ruim, teve muito... Desvia ou não desvia? Ah, não. O goleiro que pôs pra dentro... O Tio, não sei não, viu, Tio. Deixa eu ver. Não, acho que não desvia mesmo, não, velho. O goleiro que pôs pra dentro... Esse aí tá igual o Luan com o Guilherme. O Luan do cabelinho contra o Corinthians, né? Ô, Tio, que cabelo, hein, Tio? Pois é, eu ia falar do cabelo dele agora, cara. Que pelo, hein? Como é que tava o salário, né? Eu que tava dando pra cortar o cabelo, Tio? Cabelinho tava legal, não. Legal demais. Mas é, esse time é... A gente vai lembrando... A gente vai pra oitavo aí. Pô, o Marcos era muito querido, velho. Massa era... O grupo era bom. O nosso grupo era bom. A gente tinha muito... Massinho, o orelha. É, ué. Lima. Lima. O parceiro Lima, Diego. Goleiro. Uma fase ruim, mas... Thiaguinho. Eu tô sendo pegado no pé dele, mas também um cara sensacional. Thiago Felton? É. Meu vizinho. Não, o Thiago Felton não. É o Cheslon que é meu vizinho. O Cheslon, acho que... Ele tava esse ano, mas eu acho que ele... Não tinha jogado ele, não. É, acho que não tinha jogado, não. Era o Felton. O Cheslon já tava aí? Eu acho que ele era da base, treinava com a gente. É. Eu não lembro dele ter feito o jogo também, não. Nessa época. Também não. É. E o Levi, né? É, Charlar, que você perguntou, cara. O Levi era assim... O Domênico vem aqui e contou histórias que eu perguntei assim. É aquele jeito mesmo? Como é que ele tava em 2006? O Domênico falou que a última vez que ele veio pro Galo, ele realmente acentuou um pouco o jeito que ele era. Não, ele era menos, muito menos do que essas entrevistas aí. Tanto pelas entrevistas daquela época, diferente da de agora. Mas o Levi é muito engraçado, velho. Ele é muito engraçado. Ele fazia... Todo véspera de jogo, você tinha que contar uma piada, velho. Você tinha que contar... Ele botava todo mundo pra contar uma piada na pré-eleção. Ou apresentando o vídeo do adversário. Você contava uma piada sem graça, ele pegava a cadeira e jogava a cadeira, velho. Ele jogava a cadeira. Tipo assim, sua piada é ruim. Pá, quebrava a cadeira ou te quebrava... O bicho já era... Eu tenho uma história dele, assim, nem muito engraçada, não. Nós e CRB, lá no Rei Pelé. Ah, tem duas dele, assim. Nenhuma das duas são engraçadas, mas são interessantes. Nós e CRB. Lá no Rei Pelé, né? Eu acho que é o Rei Pelé, em Maceió. É, Maceió, mas não tenho certeza. Eu, ele... A gente tinha perdido um jogo fora. Eram dois jogos seguidos, eu acho, fora. A gente perdeu um e fomos direto, a viagem direto. Aí chamou todo mundo um dia antes do jogo. Falou, ó... Hoje é rápida a reunião, vamos falar um pouquinho do jogo. Mas eu quero falar o seguinte, amanhã só tem um titular garantido. Rafael Miranda. Rafael, você é o único titular de amanhã, o resto eu ainda vou pensar. Mas eu vou te falar uma coisa. Você dentro de casa, com a torcida, você parece um leão. Você tá num canto, você tá no outro. E dá carrinho, e chama o jogo, e bate no peito, e cruza. Fora de casa, você não faz nada. Você é horrível fora de casa. Você não presta fora de casa, é a sua última chance. Falou desse jeito, na frente de todo mundo. É a sua última chance. Ou você joga, ou você faz alguma coisa diferente, ou você não joga mais comigo. Aí falou mais meia dúzia de palavra lá em outro assunto e acabou a reunião, velho. Imagina eu, dormindo. Imagina eu no hotel, velho. O jogo no outro dia, no ACRB. Calou de 50 graus. A grama dessa altura, assim, ó. Você chutava, era coelho lá. O fim da história, né? Vou resumir, resumir assim, né? Outro dia, no ACRB, um jogo ruim, velho. Uma confusão, 0x0, aquela brigaiada. Eu, mais ou menos, cagando de medo, né? 22 anos, morrendo de medo. Jogo 1x0 pra nós. O juiz marca, dá um gol, dá um pênalti. O Levinha entra no campo, não sei se vocês lembram desse... Entra no meio do jogo, entra no meio do campo. Brigar com o juiz, o juiz expulsa ele. Resumindo, jogo 1x0 pra nós. Eu acho que eu não joguei bosta nenhuma. Desculpa a expressão. Joguei nada, mas ganhamos de 1x0. Aí ele fez vista grossa, jogamos em casa de novo, ganhamos. Se virou leão de novo, tá tudo certo. É porque o resultado, queira ou não queira, influencia, né? Nem lembro se eu joguei bem ou mal, mas eu lembro que eu cagado de medo desse jogo. Ganhamos o jogo e continuei no time. Eu ia te perguntar, essa hora que entrou no assunto o Levi, porque eu vi umas imagens fechadas uma vez, de treino do Levi, cara. De 2006 ou 2007. E ele é assim, outro cara, que é muito diferente pra nós, torcedores, quando tá em prensa lá, é diferente o comportamento. Quando desliga, tá só o César e o treinador. Bravo, né? O Levi, bicho, mas assim, pé da vida mesmo. É cagando todo mundo, cara. O Levi foi um cara que eu aprendi muito com o Levi, cara. Foi assim, um treinador que eu gostei muito de trabalhar. Que ele, primeiro que ele não diferenciava. Isso, mais da metade que eu trabalhei, tinha tratamentos diferentes. Com medalhão, com o cara mais renomado do Levi, não. Tanto que ele teve alguns problemas de tirar medalhão. Sempre teve. Não sei nem se era intencional pra mostrar... Historicamente. Pra mostrar autonomia, mostrar liderança, mas ele não tinha isso, não. Então, é um cara que qualquer um, se tivesse que falar, se tivesse que tirar do time, ele não ligava. E isso é bom pro grupo. Porque você sabe, velho. Vai ser tratado igual. Então, se você fizer... Fizer o que não deve, você vai sair como o outro também vai sair. E o Levi não aliviava, não. Ele é um cara que sempre foi assim. Há um outro jogo, falando nisso, o Tio até me mandou uma mensagem também mais cedo, lembrando disso. Nós e Paysandu, lá em Belém, 50 graus também, naquela umidade que não existe, né, velho. E depois era o jogo em Manaus, contra o São Raimundo. Eu, 40 graus de febre. 40 graus de febre. Eu e Diego no quarto. Era eu e Diego, o goleiro. E a gente, no quarto, era ar-condicionado no mínimo, todo dia. Eu, 40 graus. Falei, Diego, não posso ligar o ar. O bicho foi guerreiro. O Diego foi guerreiro. Falei, não, velho, bora. Imagina, lá em Belém, você dormir calor daqui sem ar-condicionado. Lá não. Porque, assim, o Belo Horizontino não tem essa ideia, porque aqui pra gente não, né, dá pra ficar sem o ar-condicionado. Lá é impossível ficar. E nós passamos a noite sem ar-condicionado. Aí eu, 40 graus de febre, velho. Eu peguei uma virose, um negócio inacreditável. Aí, antes do jogo também, eu levei e falou assim, você tá dodoizinho? Você tá com febre? Você não quer jogar não? Vai entrar outro, você não volta mais não. Aí, isso antes do jogo, no outro dia. Aí ele vem, Rafael, você vai jogar? Tô bom, professor. Tô bem, bora. 40 graus, velho. Joguei com... Aí tomei o antitérmico, remédio pra dor de cabeça, não sei o quê. E fui pro jogo. Ganhamos. Ganhamos. Eu não lembro quanto ficou, mas joguei o jogo febre lá em cima. Você ganhou os prêmios do futebol mineiro aqui, 2006 e 2007, né? Foi. Os melhores volantes. Você já jogava com o Márcio Araújo, Marcinho? Era você, Márcio Araújo e Marcinho? Então, em algum momento foi eu. O Márcio Araújo fez um tempo lateral direito. Não sei se... Esse jogo, por exemplo, ele tava lateral direito. Tanto o passo que ele deu ali na portuguesa ali, foi lateral direito. Aí jogou eu, Bilu, Marcinho. Ah, Bilu. Verdade. Jogou eu, Bilu, Marcinho. Jogou eu, o Márcio Araújo e o Marcinho. O Márcio Araújo, ó, Marcinho com o Bilu. O Renan jogou com o Renan. O Renan foi 2008. O Renan Canhoto? O Lourenho. O Renan foi pra Espanha, o Mundo Árabe depois? Também teve. Não, esse ano ele começou, esse ano ele teve também com a gente. Só que ele jogava um pouco menos. O Renan jogava um pouco menos, mas o Renan também tava nesse período. Ele começou a jogar mais 2008. Não, não. Tô falando do outro Renan, que jogava no São Paulo. Ah, o Renan foi 2009. O Índio. Ah, não. 2009. O Índio é 2009. Eu tô tentando lembrar com quais meios de campo ele jogou. Porque... O Márcio Araújo, Bilu, Marcinho... Nessa época, Serginho depois um pouco? Isso. Não sei se em 2006, ele jogou um pouco também o Serginho. Não tô lembrado. O Serginho começa bem cedo também no Galo. Igual o seu, 2003, a gente não lembrava. O Serginho também tem jogos. 2006, talvez, Serginho mesmo. Tem um tampo aqui falando que o bom da família era o primo Cezinha. Falando pra te gozar aqui. Mandou ir. Pra te zoar o tampo. Cezinha é o Rodrigo, meu primo. Hoje ele mora em São Paulo. Jogava bem também. Sempre tem isso, né? A minha história é do meu irmão, né? O meu irmão que é o bom de bola lá em casa. Só que ele quis aventurar no ataque, meia, mais concorrido, você tem que ser um diferente. E eu... Você era zagueiro. Eu era zagueiro, exatamente. Eu fui zagueiro até juvenil. E no juvenil, crédito pro Marcelo Oliveira. Ele era meu treinador no juvenil, ele já me colocava muito como líbero, como terceiro zagueiro, sem muito contato. E aí, quando a gente foi pro Júnior, ele foi junto. A gente foi bem no juvenil. Um ano bom, ele já subiu junto. Trocou o treinador. E aí ele falou, Rafa, eu acho que pra você, se você quiser alguma coisa, tem que ser volante. qual é a sua estatura, se é muito magro, seu porte físico. Aí eu falei, beleza. Mas, diferente de alguns treinadores, ele falou, volante e me pôs pra jogar. Tem muito treinador que fala assim, eu acho que você é X posição, mas não te coloca e nem compra a sua briga. O Marcelo falou, não, você é volante e me pôs pra jogar. Então, no Júnior, eu primeiro ano, Júnior são três anos, mais novo que o pessoal, ele me colocou pra jogar. Então, aí, depois daí que eu fiquei de volante. Aí, voltando, meu irmão atacante, meu irmão jogou no Galo também, só que até juvenil. Jogou salão também, muitos anos. Meu irmão é da turma do Mancini, do Lincoln. 99. Você jogou no Futsal? Não, não. Você jogou no Futsal? Eu tô falando de idade. Meu irmão foi só até o juvenil. Então, a da base dos caras que apareceram em 99. Que apareceram mais ou menos nessa época aí, 99, 2000. Você jogou no Futsal também? Eu comecei no Futsal. Eu labarei perto da minha casa, fiz um joguinho lá, aí, o pessoal, tem um jogo contra o Galo, a antiga quadra da sede. Onde é a Lodge hoje? Aí eu falei, tava meu pai, não, vamos lá. Aí, fomos, joguei lá, o pessoal gostou. Aí, eu fiquei no salão com oito anos. Aí, eu fiquei um tempo no salão com dez, que eu fui pro campo, o treinador do campo acompanhava o salão. Jonas, o nome dele, não sei nem qual que é o sobrenome. É um cara da base, assim, que buscava os meninos, né, na favela, em qualquer canto ele buscava. Compronatinho de base. Aqueles treinadores raiz. Sim. Tem muitos anos que eu não falo desse cara. Como é que chama aquele cara que tá na base? O Jonas, cara. A décadas. Do Galo, o treinador? O que busca os meninos e tal. É o maior campeão da base atleticana. Encontrei com ele esses dias fazendo peneiro no interior também. Não, eu não vou lembrar. Aí, ele me convidou pro campo, aí fiquei dos dez. Aí, no campo eu fui com dez e fiquei até vinte e quatro. Já treinando no Atlético com dez? Nunca treinei, nunca fui em outro clube. Só joguei no Galo. Você lembra uma foto que tinha? Base, né? Sim, pra mim era só a partir de certa idade, principalmente naquela época. Não, já tinha. Era do Galo, claro que você não tinha toda a estrutura, né? Mas era tudo do Galo. Tudo do Galo. Estava no stand-by guardado pra assinar o contrato quando pudesse. Nem podia. Meu primeiro contrato profissional foi em dois mil, dois mil talvez, dois mil e um, alguma coisa assim. Tinha uma camisa, tinha uma foto no site do Rafael Miranda, tinha uma foto, sei lá, com a camisa da ombro grandona, do lado do Rafael Miranda. Rafael Moura. Do Rafael Moura. Eu que mandei essa foto pro site. Ah, foi na época? Foi, foi o Cristian, era o... Gustavo. Era o Gustavo. Porque eu achei, eu trabalhava no consultório dentista, no posto de saúde, e a menina mexendo lá nas fotos do Galo, eu falei, que foto é essa? Ah, o Rafael Miranda foi o Moura. Eu posso digitalizar e mandar pra eles? Essa da base ainda? É. A camisa da ombro. Então vocês tinham essas fotos que eu mandei na época. Eu sei, o Rafael é dessa época também, não é? O Moura. O Moura, ele era dessa época. Aí ele saiu, aí rodou, depois o Galo, acho que trouxe ele no Júnior de novo, comprou ele do Vila, uma coisa assim. Aí ele ficou mais um tempinho no profissional, ele jogou pouco de novo e saiu. Eu não lembrava dele no profissional. Ele saiu e depois eu acho que ele voltou de novo no profissional. Tem falha contra o Vitória, eu acho que ele perde uma bola, acho que o 2004, acho que o Vitória faz o gol e aí ele... Não joga mais. Não é usado mais. Eu não lembrava dele. Ele lembrava, a minha lembrança dele, eu acho que é 2006, no Goiás, quando ele jogou no Goiás, jogou pra caramba, depois no Inter. Atrás do Paranaense, ele teve um momento bom. Depois que eu fui saber que ele viciou aqui no lugar, não sabia, não lembrava dele. Passou o batido, não registrei ele. E a foto... Acho que ele é bem grande assim, e tá o Miranda do lado assim, bem pequenininho, do lado assim. Ele é um ano mais velho do que eu. Marcelo Oliveira também fez um bom trabalho na base, né? Fez, o Marcelo chegou, ele nem ficou muito tempo, eu acho, na base. Ficou? Marcelo? Não, sem muito tempo que eu digo assim, talvez uns 5 anos. Porque 2008, ele já começa a alternar profissional, demitir alguém, ele é profissional. Então, Marcelo deve ter entrado 2000, mais ou menos, 2001 na base. Tinha uns ex-jogadores, se eu olhava na base do Galo. muito tempo, ele ficou uns 7, 8 anos. Isso mesmo, Marcelo também. Porque aí o Calil entra e tira o Marcelo, nunca se entenderam bem o Marcelo e o Calil, então o Calil tira o Marcelo. Eu saí também por causa do Calil, quando eu saí. Por quê? Não, assim, eu perguntava pra ele. Quando eu, em 2009, foi meu último ano no Galo, eu tinha contato até o final do ano. Quando, como é que foi? Ele já estava. Aí o Leão era o nosso treinador do Campeonato Mineiro, se não me engano. Aí, o Leão falou, o diretor não te quer. O Leão, o Leão, tem os seus problemas, tem as suas metodologias, mas é um cara que, se ele gosta de você, ele vai morrer abraçado. Eu falei, tem muito treinador que não, ele vai morrer abraçado. E aí ele falou, os caras não te querem, mas enquanto eu estiver aqui, você vai jogar. E aí eu falei, beleza, o treinador me abraçou. Aí ele, o Leão saiu, aí chegou o Celso Rote, o Celso Rote falou assim, o Rafa, os caras não te querem, eu não posso fazer nada. Eu achei que tivesse decisão dele. De quem? Não sei onde eu li, mas talvez estava falando, quando o Rote chegou, ele saiu e eu associei, talvez eu tenha associado. Então, aí, assim, aí eu não sei se... Porque assim, o Leão comprou a minha briga, o Celso Rote estava chegando, será que ele queria se desgastar com a diretoria? Eu falei Calil, mas assim, imagino que fosse ele, porque ele era o presidente e quem tomava conta do futebol. Não era igual hoje, o diretor tem um pouco mais de força, pelo menos eu imagino isso. E aí ele, o Celso Rote chega, até entendo o lado dele também, vou comprar uma briga, não é um Neymar, não é um Messi, né? É um cara que pode ser importante, mas não... Aí ele falou, ó, eu quero o cara, mas vocês não querem, aí ele falou, ó, os caras não te querem e tal. Aí você foi para o Atlético Paranaense? Ah, eu fui para o Atlético Paranaense. E aí eu disputei esse brasileiro lá. Trocado no Júlio César. Eu acho que foi isso mesmo. Foi. Eu acho que até ia ser um outro cara, o cara estava um netinho, lembra desse netinho? Não, eu sei que o Júlio César nem jogou aqui, né? Não jogou pouco, né? É. Vem ele, aquele grandão, depois também... Pedro, Pedro Odoni. que também não arrumou nada aqui também. Não, Pedro Odoni foi em 2010. Não, 2009. Pedro é meu amigo. Não associa a camisa de treino. Fala a mão do Pedro, não. É porque depois você fica no Atlético Paranaense, né? Então, aí eu fiquei lá, convivi pouco com o Pedro lá, porque ele veio para cá. Eu nunca joguei com o Pedro e a gente sempre se encontrou em clubes rivais. Bahia e Vitória, Marítimo e Nacional da Madeira em Portugal. Acho que sempre não. Esses dois clubes só. E aí a gente fez amizade, morava perto, né? As esposas fizeram amizade. Hoje é um cara que não tem muito contato, mas é um cara bem legal, assim. Fez pouquíssimos jogos aqui no... É, não jogou muito, né? Eu lembro que tinha um... Acho que foi em 2009 mesmo. O Atlético fez dois times, um time A e um B. Toda semana, velho. Em 2009? E aí o... O time B jogou a Sul-Americana. Não era isso? Tinha um time B jogou a Sul-Americana. A gente estava pegando o Botafogo, a hora que pegava o Botafogo. Meu Deus. E nós saímos para o Goiás. Nós somos classificados nos pênaltis para o Goiás. Eu acho que eu já não estava aqui mais, não. Estava, não. Eu vi estudando para o programa hoje, eu vi na ficha que o seu último jogo foi contra o Vitória. 3x0, que acho que o Leandro Almeida perde o pênalti nesse jogo. Acho que o Alessandro e o Elton Felipe fazem os gols do Galo. 3x0 para o Galo, né? E aí vai para os pênaltis? Os pênaltis, a gente ia tomar 3x0 lá. Deve ter sido a estreia do Celso Rotti. Exatamente. Ou então a estreia foi lá na Bahia. Não, a estreia foi o segundo jogo da final do Mineiro. Não. Não? O segundo estava o Leão ainda. É, então posso estar enganado. Então eu joguei um ou dois jogos com o Celso Rotti ainda. Eu acho que o Leão pode ter caído depois do 3x0 na Bahia e eu acho que o Celso Rotti chega nesse jogo do 3x0. Pode ser. Nossa, eu lembro daquele jogo, velho. A gente perdeu de 3x0 lá e ganhou de 3x0 aqui. O Mineirão quase caiu, velho. Esse foi o meu último jogo. Exatamente. O meu último jogo. Galo, Galo, tá vendo? Por isso que eu entendo meu pai. Galo faz essas coisas pra gente. Deixa eu ler um pouquinho de recado aqui, ó. Clédis Rodrigues mandou aqui 5 reais no Pix e falou não faz assim com ele que a vovó não gosta. Me lembro dessa frase do Ville quando ele sofria falta. época que comecei acompanhando o Galo. Não faz assim com ele que a vovó não gosta. Porque a gente falou muito do Ville semana passada aqui também. É, é uma Ville espetáculo. Grandes histórias. Gil Meio... O vovó tá firme. Dona Helena, quantos anos? 94. 94? A idade da minha avó. É, avó. Se eu estiver falando besteira, mas é 94. Em BH mesmo? Ela é Santa Luzia. Santa Luzia. É. O que foi, diretor? O último jogo do Imersão Leão foi contra o Cruzeiro. 1x1. Foi o jogo de volta do final. É, então isso mesmo. Então o Celso Rotti... Assume já no jogo do Vitória que foi dia 6. O jogo contra o Cruzeiro foi dia 3 de maio contra o Vitória foi dia 6 de maio. Mas ele assume no 3x0 lá ou aqui? Assume aqui. Já tinha sido entre as finais o jogo lá, eu acho. Ah, então tá. Eu lembro bem do dia do jogo lá. O João Meimarques mandou 4 reais, não falou nada. O Pedro Henrique, que a gente postou a foto, mandou mais 1 real. Falei, ô Pedro, você tá com dinheiro, filho. Manda 1 real de pique, me ajuda aí. Aprendi o que é ser galo em 2006 junto do meu pai. O Mineirão era só festa. Um abraço de xodó que carregou ele no colo no CT. É... E tem 10 reais do Carlos Lins no Superchat que não falou nada. O Túlio Camargo mandou 5 reais e falou, Rafael, obrigado por tudo. Em 2005 parece que o grupo era unido. Estou certo? Quem era o líder? 2005 ou 6? Será que ele tá querendo? Ele tá se referindo. que parece que o elenco era unido e perguntou quem era o líder. Imagina que ele tá falando de 6, né? É, não é. Então, a resposta é essa. Não era unido. Ele tá falando de 6, provavelmente. É... Então, 6 a gente tinha a referência. O Marcos, né? Que era um cara mais experiente. assim, exato. E um cara legal, muito legal. O Marcão tá em... Tem um tempo que eu não falo com ele, mas ele tá em BH. E ele é lá de... interior de Pernambuco. Cidade grande lá. O Marcos? É. Não sei. Eu sei que ele foi liderança por muitos anos. Inclusive, negócio de... Atrás de salário, ele que ia lá na diretoria. Bicho. Foi um cara importante. Foi muito importante. E a galera, o resto da maioria era jovem, né? Novo. Tio Rony, um pouco mais velho também, atacante. Esse eu passei raiva com ele depois que eu gostava muito dele e foi pro Cruzeiro. Foi depois disso que ele foi pro Cruzeiro? Ele deu uma recuperada na carreira, se não me engano. Porque ele... Ele jogou muito bem no Fluminense, eu lembrava dele só do Fluminense. E aí ele rodou e apareceu no Galo e jogou pra caramba. O Galo deu uma alavancada na carreira dele de novo e ele jogou a seriana no Cruzeiro. Esse ano, esse ano, o ambiente era muito bom. Eu te falei assim, dentro de campo, nesse ano a gente divertiu um pouco, mas fora de campo era... concentração era diversão. Época de locadora, ela alugava cinco filmes e botava lá no DVDzinho lá. Hoje em dia, os filmes, negócio, né? Eu lembro que passava e ia pra concentração, pegava os filmes na locadora, levava pro negócio, videogame. Pois é, qual que é a ideia de concentração? Porque o Levi falava isso, assim, tipo, não precisa. Meu compromisso com os jogadores, eu confio neles e beleza. Isso é só tradição mesmo ou, pela sua experiência, precisa a galera ficar... Não, não. A concentração, o nome, eu acho que não é o objetivo. O objetivo é tirar o cara que não tá comprometido, dar uma balada, de ficar até de noite acordado, ficar tomando uma. O cara que não tem um comprometimento. Agora, a concentração, eu acho que o nome é só ilustrativo. Quem é mais comprometido, leva ferro, né? Na época do Dadai, do Jair. é todo mundo, né? Mas eu acho que é mais isso, né? Na Europa, tanto que são poucos clubes que têm isso. Por exemplo, eu joguei em Portugal seis temporadas. Dentro de casa, em alguns jogos mais importantes, a gente até fez, né? Vai pra... Como você lá chama de estágio, né? Vamos pro estágio. Você fica um dia no hotel. Mas os jogos em casa, você... Você dorme em casa e vai pro almoço no outro dia. No jogo cinco horas, você vai pro almoço no meio-dia. Ou jogo à noite, também você vai pro almoço. Provavelmente, durante algum longo período, isso era essencial, né? Na época de um Dadá Maravilha, o Jair Bala, não tinha tecnologia, não tinha celular, aí os caras até se fechavam mais na linha, aqui, ia lá, ia pro carteado, nadava todo mundo junto, né? Hoje, cada um vai pro seu notebook, pro seu celular, cada um na sua ali e tal. Acho que perdeu um pouco o efeito. Perdeu a famosa resenha, eu acho que diminuiu. Apesar de eu já ter parado há três anos, diminuiu, com certeza. É. Rede social acabou com isso aí. E a gente via naquele... O pessoal falando do clima do elenco, depois de jogar com o Ceará, que vocês voltam pra cá e bebem uma semana seguida, carro de bombeiros e tal, você via que era um grupo muito fechadinho mesmo. Não, era molecada mesmo. A gente, eu, Lima, Diego, a gente, Tchô, mas esse eu lembro com o Zé Antônio, tinha o Zé do Galo. O Zé do Galo. A gente chamava o segurança, o Jorginho, não sei se o Jorginho tá lá ainda. Não. Não tá mais? Nem o Lúcio? Não. Também não. A gente botava copo d'água na porta e chamava, mandava chamar o Jorginho, coisa de escola, de moleque. Aí ele abria a porta, molhava o cara, molhava o cara todo e a gente fingia estar dormindo. E ele, a bicha era violento, né? A gente saia correndo. Aí, essa foto, olha que relíquia, olha que top essa foto. Olha que legal, o tio dormindo. Tá mesmo, parecia que eu tava dormindo, né? Olha que foto top. Um dos caras que eu gostei muito de conversar foi o Diego. Ah, o Diego é um cara inteligente. O Lima tá lá agora na base, né? Do Galo. É, eu acho que ele tá fazendo estágio lá, né? É. O Lima ainda ficou até 2012, ainda que ele volta depois, é campeão mineiro em 2012. e aí ele se despede. Muita história com essa turma aí. É, o Diego também sempre que vinha pra BH, ele, antes de pular o lado errado da força lá, ele ia sempre nos jogos do Galo. Obrigado, Carlos Lins e Hugo Guerra, então, que colaboraram aqui com o podcast. Cara, tem uma história, velho, uma história assim, o, eu sempre fui meio caneludo dirigindo, né? Gostava de raspar o carro. O Lima e o Diego, os caras pegavam, meu pé demais. Um dia, eu fui manobrando no CT, essa época aí, fui dar ré, derrubo a moto do Lúcio, do segurança. E quem viu? Diego e Lima, tinha que ser os caras, né? Aí a gente morre de rir, porque derrubou a moto, assim, a moto, sei lá, talvez amassou alguma coisa, e, e o conserto era, vou chutar um valor, 500 reais. no máximo. É, aí o Luciano, a gente brinca disso até hoje, o Luciano veio e falou, não, vou olhar quanto ficou, ficou 4 mil. Bicho inflacionou, né? Como é que você fala nada? Até hoje a gente ri disso. O conserto era 100 conto, o bicho pediu 5 mil da moto. Jogador, paga aí. Ali era sofrido, ali a... É, não era salário de jogador. E esquece. Mas deu pra fazer o pé de meia legal? Não, não posso reclamar, não, é exatamente. Eu sempre fui um cara... Tinha jogador bom, tinha uns caras que pegaram, eles subiram numa fase difícil do clube, não era só do time, porque o Atlético ficou brigando pra não cair quase 10 anos seguidos, velho. Já vinha isso, né? 2004, aí caiu em 2005, 2006 jogou, 2007 voltou, 2008 foi de novo, só 2009 que não, porque 10 e 11 também. Não, mas eu acho que 7, 8, nós não brigamos pra não cair, não. Só depois, então, 7, 8 e 9, 8 sim. Não, 8 não. Nós ficamos dessas aí, se não me engano, 7º, 6º, 8º. Não, o melhor resultado até 2009 tinha sido de 2003, que era o 7º. 2009 voltou a ser o 7º. Sério? Não, foi a fase do... Não, depois confere aí, 7 e 8. O Moreno, o computador, tá pegando pra nós ali. Eu não tenho essa, eu acho que não foi abaixo disso aí, não. Eu só sei 2008, há um ano terrível, assim, talvez pela frustração do centenário, mas 2007, eu sei que foi tranquilo. 2008 ficou em décimo segundo. 2008, décimo segundo? Eu só associo, eu só tenho raiva de 2007, porque no final ganha do Palmeiras, vai mal o campeonato inteiro, ganha e classifica o Cruzeiro pro Libertadores. 2007 terminou em oitavo. Sério? Hã? 2007 terminou em oitavo. 2007 foi bom. É, isso. Foi bom, achei que tinha sido o 7º. Foi bom pela realidade, pelo período. É, muito ruim pra você subir, eu fico pensando, velho, que fase ruim de ser revelado. Mas em 2007 eu pensei assim, eu falei, o Perrella deu uma mala branca pra esses caras julgar contra o Palmeiras, porque vocês julgaram pra cacete, que é jogo que classificou Cruzeiro pra Libertadores 2008. Eu não lembro desse jogo. Foi um ano que eu machuquei muito. No último jogo, ganharam fora. 2007, ganhando o Palmeiras. O Palmeiras termina com 58 pontos e o Rival com 61. 60 pontos. Vai pra Libertadores, que é eliminado pelo Boca. Tinha mala branca no futebol? Pra ganhar? Pra ganhar? Tem. De vez em quando aparece. Mala branca tem. Mala preta eu nunca vi. Eu nunca vi. Mala branca tem. Direto e um combo. No final do campeonato aí, o pau canta aí. O empresário procura a liderança do grupo? É, tem. Então é pela liderança. Você investigado não, eu tô falando. Mala branca pode, né? Pode. Mala branca pode. Pra ganhar pode. Procura a liderança do grupo? É, os caras dão um jeito. Mala branca tem. E aí, falou, tá aqui dinheiro vivo, envelopinho se ganhar pra cada um? Tem. Preto eu nunca vi, não. É porque, assim, falando como torcedor, né? Você pensa, pô, o cara devia jogar o máximo possível todo jogo, né? Mas a mala branca, não, assim, se o clube, se o clube tá com alguma ambição no campeonato, ou pra não cair, ou de libertadores, ou pra ser campeão, os caras, ninguém dá dinheiro, não. Porque sabe que não vai mudar. Não vai mudar. Os caras têm essa noção também. Agora, se é um time que tá no meio da tabela, sem pretensão nenhuma, tá dando férias pra jogador, isso acontece. Problema do ponto corrido, e esse é um dos grandes problemas do ponto corrido. Chega no final, Galo e Flamengo, Flamengo jogando contra o Atlético-ONS em décimo na tabela. Né? Você corre esse risco. Tô dando só um exemplo. E aí, esse clube, os caras injetam. Esse tipo de situação, os caras injetam. Porque o cara já, o campeonato já acabou pra ir. É, exato. O próprio clube já tá satisfeito, já renovou o contrato com quem tinha que renovar, já tá pensando no outro ano, o cara já tá pensando nas férias, não vai mudar nada. Então, nesse caso, o time que ainda tem ambição no campeonato, não acontece, não. E normalmente é uma graninha boa. Velho, assim, o que eu lembro era, é, grana melhor do que o bicho do clube. Né? Porque a premiação do clube, essas malas aí são melhores. Bacana. É, então, prepara aí, Galo. O time Elin faz o pix direto aí pros caras. O Virgílio Almeida, que é um dos caras, o que mais colabora hoje com a nossa estrutura física, aqui, né, Rodrigo Reina? É o Virgílio Almeida. O Virgílio Almeida é um que manda 200, mandou mais 100 aqui agora. É o que ganha os... Ganha os... Não. O que ganha é o da Austrália. Estou confundindo, desculpa. Ah, isso mesmo. Verdade. Graças a essa turma aqui, que a gente está agora, por exemplo, falando de fotos, vídeos e colocando aqui, porque a gente conseguiu colocar a televisão e tal. A galera já está reclamando, tá? Por quê? Eles querem a TV de 50, que não dá dinheiro de só pôr aí que ninguém assiste, não. Estou falando que eles não conseguem ver o que está passando na TV. O Centinho até falou que tinha que ter uma segunda tela aqui, mas eu tenho medo do YouTube, da Strike no vídeo e tal. Então, a gente colocou aqui para o convidado ver para ele lembrar. Ah, o pessoal não consegue enxergar o que a gente está vendo? Fica menor. É porque... Coloca na câmera lá para o Rafael Miranda ver, na câmera central. É porque o nosso espaço físico aqui, o ideal é que essa câmera ficasse bem próxima ali. Mas isso o pessoal está vendo? É, aqui, essa telinha aqui, eles estão vendo. Então, a foto, eles sabem que tem a foto do Diego Alves aqui, assim, assim. Ah, eles não conseguem enxergar o que você não consegue copiar. É porque se a gente colocar a imagem da Globo na tela inteira, o YouTube pode dar um Strike e dar problema para o canal. Para a foto tem que pode, né? Vídeo que não. É. Entendi. Volta aí um pouquinho. O pessoal está pedindo a TV de 50 polegadas, mas aí, gente, vocês têm que fazer piques. Aí eu coloco a TV de 50 polegadas aqui, mas se alguém tiver uma TV de 50 aí para doar para a gente, de quanto que é essa aqui? 32? 32. E o Rainer queria uma de 17. O Rainer queria um monitorzinho desse tamanho aqui. Não, gente, eu só pensei em ter um espaço para... Mostrar. Mostrar os anunciantes. Você não estava pensando nessa interatividade toda que a gente conseguiu chegar, não. É, o Virgílio Almeida mandou 100 reais e falou 2006 e os dois Jogos do Galo em Brasília. Perdemos os dois. Contra o Gama, o Vanderlei fez dois. Na final do Mineiro em 2007 eu perdoei. Aliás, a galera de Brasília sempre aparecia muito, fazia uma bagunça muito grande. Eu lembro que a festa lá nos Jogos do Galo em Brasília foram legais demais. E você, Virgílio, me deu aqui um gancho para fazer uma pergunta para o Rafael sobre 2007. Ficou uma frustração muito grande quando o Levy sai logo na sequência ali, tipo, tinha acabado de golear o rival, aquela festa, gol de costas e tal, e o Levy sai. Então, não sei se é frustração, né, era o momento que a gente acreditava no trabalho, né. Não sei se frustração é a palavra, mas a gente ficou... Balde a água fria. É, a gente ficou viúvo do Levy ali, né. O trabalho legal que vinha de uma série B, aí você fala, pô, agora série A, vamos ver. Será que vai dar certo? Aí você vem do Mineiro, ganha o Mineiro, né, naquela situação, 4x0. E você fala, pô, a gente tem chance de fazer alguma coisa. É claro que, né, rolou, assim, a gente ficou viúvo mesmo, né, dele. Tanto que o Tico, que assumiu, né, que era auxiliar dele. E abrindo um parênteses, que o Tico foi o meu diretor na base, que fez o meu primeiro contrato profissional, foi o Tico. Ainda me deu um reajuste para pagar a faculdade ainda. Eu fui lá e falei, e o Tico, velho, faculdade, não tem dinheiro, velho. Ele falou, não, quanto que é? Não, preciso mais 300 contas aí, velho. Aumentou 300 reais. Aí o Tico tentou manter o padrão, né. Não mudou nada no time, vinha dando certo. Tanto que o Botafogo, quem já dirige o clube, naquela história do Simon, é o Tico. E o time, né, jogou bem, o Botafogo, fase boa do Botafogo, time bom do Botafogo. Talvez o melhor dos últimos anos do Botafogo, né. Acabou que foi o Juventude, foi campeão naquele ano, não foi? Foi o Botafogo, não? Não, o Botafogo sai para o Figueirense, acho que o Fluminense é campeão. É? Acho que o Figueirense, ele vira no Botafogo e o Fluminense é campeão. Era quartas de final. O treinador do Botafogo é o Cuca. Naquele ano, o time bom do Botafogo. E a gente, né. Aquele ano, 2007, no Brasileiro, o time do Botafogo era fantástico. Era o melhor time deles, aí, certeza. O Cuca fala que não foi pênalti no Tio, não. Ele fala até hoje isso. Não é possível. Você jogou ali, viu que ia ter o toque, você jogou e tal. Não sei o que falar isso. A gente larga o jogo para ir em cima do Simon. A gente lá abandona, você vê no lance, você vê o Bilu largando o jogo. Aí na hora que a bola passa, vai todo mundo em cima do Simon. Você sabe que o juiz errou quando você fala qualquer coisa que você está na sua cabeça e o juiz não fala nada. É, Leandro, assim, se tivesse um áudio que nós falamos para o Simon naquele momento e o cara não fala nada, você já sente o feeling do jogo ali, né. Quando você fala alguma coisa, você sabe se o cara recuou, se o cara está convicto do que ele fez, né. Ele não falava nada. e a gente uns 10 em cima dele xingando e tal e o cara não fala nada, velho. O cara não... Mas é pesado mesmo o que fala, assim, nessa hora? Não, não, assim, eu sou um cara que no dia a dia não fala palavrão e tal. Você tem essa cara de bom menino, eu imagino se... Mas dentro de campo é meio que uma licença poética, né, velho. O cara dentro de campo é uma comunicação que não é o da licença. Então, assim, eu também nunca me privei, nunca me preocupei com isso, não. Eu, fora de campo, eu não gosto, nem falo, ainda mais hoje tem filha. Mas dentro de campo, velho, o linguajar é outro. Não é que eu estou ofendendo ninguém, nem ninguém... Nesse caso, era. Eu estava ofendendo o cara, mas normal você fala alguns palavrões, né, que não é o ideal, mas você fala, mas é o linguajar. Você não vai pedir. Velho, vem aqui marcar. Você não vai falar assim, né. Por favor, vem aqui, me ajuda aqui. Para de gracinha. Tem intensidade para o cara entender que precisa muito reagir. Exato. Fazer o que tem que falar. O linguajar é diferenciar. Mas aquele time de 2007 é bem legal, porque ele é um time remanescente da Série B, dos caras que eram muito cara novo, né, o Éder Luiz, o Danilinho, você... E o próprio Diego Lima. Eu estou incomodado porque ele parou de falar do Simon. Estou querendo xingar o Simon aqui, que você me deixou, você me despertou o ódio. Há 20 anos que o cara fez essa mesma vida. E ele assumiu depois, né, ele pediu desculpa, né. No dia seguinte, ele pede desculpa. No dia seguinte. Agora, me tira a dúvida. Você falou que tem esse feeling do cara ver que fez cagada. É. Se o cara tiver feito a cagada propositalmente, ele ia estufar o peito e também ia bater, não ia? Ele ia tentar. Tem lógica. O seu comentário tem lógica, mas não sei, é, não sei. Então... Ou então o cara sabe assim, eu acho que não foi, né, pensado, comprado, sei lá, acho, né. Felizmente, ser humano, futebol, política, você não tem que duvidar de tudo. Mas eu acho que foi na hora ali, ele foi induzido pela bola sobrada para o Éder e ele falou, e agora, dou o pênalti, não dou, dou o pênalti, não dou e passou o momento. Mas ele fez uma grande cagada, né, velho. Ele fez uma grande besteira, né. Mas, então, aí eu não sei se ele tivesse com, né, tipo assim, acabar de arrebentar os caras. Mas nem precisava, velho. Era 50 minutos do segundo tempo. Pois é. Aí eu pego um grande erro do Simon, lá, que é Nietzsche. Para mim, ele sabia que era pênalti, não quis dar, botar fogo. Por algum motivo. O que seja, para agradar um time do Rio de Janeiro. Entendi, é. Aí, comentarista da Fox, o cara, um erro grotesco que prejudicou o time e tal, decidiu o campeonato. O Márcio Rezende Freitas decidiu 95, 99, 2005, o Tinga sofre um pênalti, ele expulsa o Tinga, comentarista da Itatiaia. José Roberto Wright era comentarista da Globo. O Arnaldo César Coelho, que sempre teve fama de bom menino aí na Globo e tal. A Pitas Atlético São Paulo em março de 78. É, tem umas histórias aí contra o Galo, né? Não te incomoda, no seu caso, ver o Simon apitando a arbitragem e a hora que o Simon analisa pênalti na... Cara, eu te juro. Te juro pelo título brasileiro do Galo, que está me dando uma dor fortíssima no estômago de tanta raiva que eu fico. Não te incomoda ver esse cara comentando depois um pênalti na Fox? Velho, por um momento, por um período, você fica com o ranço do cara, né? Você fica... Você não pode ver o cara, né? Mas, assim, aí vai talvez pelo meu estilo de ser assim, velho. Hoje, tanto faz, tanto fez, sinceramente. Mas, por um momento, você fala, velho, o cara não quis dar o pênalti, né? O negócio é muito... Quase igual de ontem, né? Sim. Ante-ontem, né? Ante-ontem. Foi ante-ontem, Jogalo? Hoje é que dia. Foi ontem. Foi ontem. E teve o da semana passada pro chão e de ontem foi como mesmo? Hoje foi a mão. A mão que o cara subiu. A mão, velho. E pra mim, o Klaus é o melhor árbitro do Brasil. Porque o estilo de arbitragem dele é o que eu gosto e eu acho que é bom pro Galo. O estilo de arbitragem dele que deixa o jogo andar. O time que fica com a bola deixa o jogo andar. O time que pressiona. Entendeu? O time que catimba com o Klaus não dá certo. Você vai ver que, contudo, o jogo ontem não para muito. Não tem catimba, não tem faltinha, não tem cara a ficar rolando, não tem amarelo entra a maca. Então, eu gosto do estilo dele de apitar. Mas ontem foi inacreditável, velho. Você não fica desconfiado nunca? Sei, velho. No Galo a gente desconfia de tudo, né? O Galo faz a gente desconfiar de tudo. Aquele do Santos que é nítido, que o VAR não chama. O do VAR puxando a camisa, né? Aquele o VAR não chamou. Esse o VAR chamou. Vocês têm também histórico de quantas vezes o árbitro, o VAR chamou o árbitro e o árbitro não concordou? Não. Assim, depois se a gente levantar isso aí, vocês levantaram. Isso deve ser 1%. Em 100 vezes, 1 talvez. O VAR chama, é um grande indício de que teve alguma coisa. Porque o que eu sei do VAR, são dois ou três ali. Acho que são três. Eu acho que os três têm que concordarem contra o que foi apitado em campo para... Eu posso estar falando besteira, mas lá em Portugal, quando eu jogava lá, a gente teve duas reuniões com... O VAR estava sendo lançado. Lá foi um dos cobaias, né? Do VAR lá. E a gente teve duas reuniões de horas com a arbitragem para entender como seria. E lá eles falavam assim, então são três. O árbitro ali não marcou o pênalti, no caso do Klaus. Aí os três falam assim, não, foi pênalti. Então vamos chamar. Se um fala assim, também acho que não foi, aí fica dois contra dois. E o voto de Minerva é do árbitro em campo. Entendeu? Tem lógica, né? Já está dois contra dois, para que você vai chamar o árbitro? Aí prevalece o que o árbitro vai pedir em campo. Nesse caso, se chamou, eu acho que é assim. Aí é porque tem três achando que foi pênalti, todo mundo no VAR, e o árbitro vai ver. O cara vê... Tem que ter o áudio mesmo, velho. O mínimo que tem é saber como é a conversa desses caras. O áudio eliminaria qualquer corrupção, né? Ou pelo menos diminui, né? Os caras vão conversar com mais cuidado, mas você vai entender. Mas aí você consegue pescar mais, né? Pela conversa do cara, você consegue ver se o cara está sendo irônico, se o cara está... Sim, claro. Eu acho que diminui qualquer possibilidade de roubo, né? Sim. Porque a gente fica puto com essas coisas e a gente guarda um negócio de 2007. E o Fael fica nervoso quando vê o cara na TV. Provavelmente todo mundo fica. Como torcedor, mas no seu caso, é a sua carreira, né, velho? Era um título para você guardar e tal. E tinha tudo para ser campeão de time. Pois é, pô. Era a nossa chance, assim. Era meu melhor momento, talvez meu melhor momento profissional ali. E torcida junto, abraçando um time ainda barato. Um time barato. Talvez ali na Série A, ali, nós éramos os... Do 10 para baixo em termos de orçamento, imagino. E aí é um sonho, exatamente. É um sonho que... Então o Eder Luiz foi campeão do Vasco depois desse time. O Eduardo Ávila veio aqui... O Felti também. E ele infernizou a vida do Simão muito tempo depois. Muito tempo. No estádio, o Simão vinha trabalhar aqui. O Ávila ia lá e infernizava ele na cabine. Jornalista, o Ávila. Infernizava por e-mail, mandava e-mail para ele e tal. E eu agradeço, sou grato ao Ávila. Por isso. A polícia me reprovou em dois... Por isso que você nunca foi expulso, você é muito calmo. Eu fui duas vezes expulso, mas duas vezes... No Atlético, não. No Galo, não. No Galo, nunca fui, não. A polícia me reprovou em dois psicotécnicos. Eu passei no concurso, passei em tudo e me reprovou. No Galo e Santos, eu estou pensando... Cara, se eu sou policial de campo, eu arrancava e dou três tiros para o alto ali, cara. E fico a bala no VAR ali. Não adianta chutar o VAR só, não, né? É. E a galera tem uma imagem do VAR, né? Só voltando ao que eu falei aqui, de... Ah, o juiz não chamou o VAR, o juiz não pediu para ver. Não existe isso. Não sei se vocês... O VAR convocou. Não existe isso. O juiz apitou. Se o VAR achou que... Eles nem falam nada para o juiz. Pode ser o lance mais polêmico do mundo. Mas se eles concordaram lá, um concordou, eles não chamam o árbitro. Está nem sabendo que o lance foi polêmico. Cláudio, segue o jogo aí. É. Toca o toco... Às vezes nem fala nada com ele. Toca o pau aí. Manda, anda o jogo. Cláudio, segura aí. Não existe isso, Juá. Não, eu fiquei na dúvida. Deixa eu ir ver. Não existe isso. Mas a impressão que dá é essa. A não ser que tenha mudado a forma, porque é uma adaptação, né? O VAR é novo. Então, assim, vai evoluindo. Tanto que, por exemplo, tinha antigamente, antes do VAR, esses próprios comentaristas de arbitragem falavam que existe o movimento que caracteriza o pênalti. Tipo, a camisa esticou, é pênalti. É, é os mais claros, né? E hoje o cara precisa de ver no VAR se a camisa esticou ou não. Pô, não faz sentido. E ainda não marca o pênalti, né? Aí já entra a questão de força suficiente. Sempre falava, mão nas costas é pênalti. Aí agora a força é suficiente ou não é, entendeu? Então parece que os juízes estão terceirizando. Ah, não vou decidir não. Vou lá ver no VAR. Tem muito isso. Tem muito isso. E, assim, o VAR eu acho que é legal para os fatos lá, que eles chamam de... Esqueci o nome. Que é o impedimento, que a bola entrou ou não entrou, se é dentro da área ou se não é... Que não é interpretativo. Que não é interpretativo. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal, na minha visão. Agora, o critério é muito complicado, porque, por exemplo, voltando ao Klaus, ele é um juiz que deixa o jogo andar. Ele deixa o jogo andar. Você pode ver que ontem, qualquer juiz daria falta. Ele não. Então o jogador tem que ser inteligente de falar, ó, pode dar uma chegada que ele vai deixar. Só que quando você vai na câmera, não no caso do pênalti, que mão não tem nada a ver, mas você vai na câmera, no VAR... Qualquer chegada parece... No pênalti, o cara deu um pezinho que fora da área ele não tá dando, ele tá deixando o jogo andar. Dentro da área, no vídeo, é pênalti. Então você atrapalha o critério do árbitro. Sim. Você tá adotando um... Você vai ter que dar o pênalti, porque foi pênalti, mas fora da área ele tá deixando o jogo andar. Aquela... O cara encosta, um empurrãozinho, uma trombada de peito, entendeu? É, até porque dentro da área, assim como a falta que não é fora da área, dentro da área é, é exatamente porque fora da área o cara, às vezes, tenta continuar jogando. E dentro da área ele espera encostar nele e cai. Ele se joga, né? Ou seja, o cara fala, eu quero o pênalti. Entendi. O recado parece que é isso. Tem isso também. É, porque quando você tá carregando, o Hulk mesmo, tá carregando a bola, os caras faltam agarrar no pé dele pra parar ele. Vai apanhando, o Messi vai apanhando e não para, o Neymar... O Neymar para mais. O Neymar para. Então os caras aguentam a porrada fora da área. Dentro da área ele encostou e vai cair. É, também tem isso, né? E o jogador é inteligente. Mas assim, eu vejo muita imprensa também cobrando o jogador, às vezes, disso. O jogador não caiu. E ao mesmo tempo cobra o cara porque o cara fica se jogando. Então assim, é difícil isso também. Tem juiz que dá tudo. Às vezes a gente vê que é falta. Aí você tem que se jogar também pra entrar, senão você não ganha campo, você não ganha terreno. Isso é foda. Então assim, uma coisa puxando a outra. O juiz marca tudo, o jogador simula. A imprensa, principalmente quando é uma imprensa que tem lado, né? Igual, por exemplo, do Xará. Você questiona, fala, mas por que o cara não caiu? Cai lá dentro da área? Entendeu? Aí assim, então é uma bola de neve, né? Você ouve narração hoje? De jogo? Dessas coisas? Muito pouco. Rádio muito pouco. Você tá indo muito no campo, né? Eu vou muito no estádio. Adoro ver jogo hoje. Não, porque o meu filho tá na... Você falou que começou nos nove, né? Aí meu filho tá jogando, tá treinando com nove anos. E aí a gente fica ouvindo transmissão, minha esposa fica apavorada. Tipo assim, do jeito que os caras falam, que vai... Tipo, põe na conta do jogador nominal, assim, fala, foi a culpa de não sei quem. Não sei quem tá difícil hoje, fulano erra tudo. E o rádio bate muito. Bate mais que a televisão. Muito mais que a televisão, né? Muito mais. O rádio é bem mais opinativo, a TV é mais descritiva do lance. Porra, pro jogador deve ser foda, né? Saber que os caras tão falando nesses coisas. É, e até por isso foi uma... Eu parei de ouvir qualquer comentário, né? Porque o comentário bom, você beleza, pô, legal. Só que você esquece daqui a um minuto. O comentário ruim, você mastiga aquele ali. E assim, eu acho que é raro. Tem muita gente que fala, ah, não ligo não. Velho, é muito difícil o cara se abstrair. Muito complicado. Então, eu já ouvi um jogador, ah, não ligo não, eu assisto, velho. Eu não assistia. Porque o comentário, né, pejorativo, ruim, você vai te incomodar, velho. Você vai martelar aquilo e me tirava confiança. Então, eu falei, vou parar de ver. Porque mesmo você não acreditando naquilo que o cara tá falando, às vezes o cara faz um comentário, uma crítica também que você tem que concordar, normal. Mas às vezes o comentário que o cara, uma coisa que você não concorda, aquilo fica ali, velho. Ah, o Rafael, o Rafael não marca. O Rafael não chuta pra gol. O Rafael não cabeceia. Aí você fica, velho. O Rafael não cabeceia. Aquele negócio vai te martelando e vai tirando confiança. As duas semanas a gente falou aqui sobre como que o comentário negativo com o Caio Duca pesa e fica muito mais marcado que o positivo. Já que você tá falando de confiança e já que a gente tá falando do time atual, citamos alguns nomes aqui, eu falo sempre que depois que o Everson pegou confiança, ele tá jogando duas vezes mais. Tá pegando muito mais. Perfeito. Qual que é a análise do Rafael Miranda assistindo, que eu acho muito legal te ver no estádio, vi a foto do Socomarinho. Eu gosto de ver esse jogador do Galo, falando do Galo, quando tá no jogo. Você falou até que vai fazer o Galo na veia dos jogadores. Eu tenho o outro Galo na veia, normal, e eu acho que o Galo tá com esse Galo imortal. Parece que o presidente do Galo, Sérgio, Sérgio Coelho, ele gosta muito, ele valoriza isso que eu acho que nunca teve, o Galo nunca se preocupou com isso. Eu acho que o Galo tá crescendo em todos os sentidos. O Sérgio Sérgio de Câmara começou a valorizar um pouco os ex-jogadores. Eu não posso falar que eu não acompanhava muito. E aí ele tá valorizando isso, ex-funcionários, aí criou esse negócio. Aí eu já até mandei lá pra fazer o cadastro lá do Galo imortal. Aí você perguntou do análise do jogo do Galo agora? É, igual você falou que o Alan fica na sua linha. Eu falo que o Alan é quase um terceiro zagueiro. Porque o Pierre, em 2013, com o Kuk, ele ficava na linha do Léo Silva e do Heavy. Era um terceiro zagueiro mesmo, assim. E o Alan hoje eu percebo que ele é muito focado ali. E depois que aprendeu a controlar a raiva, a segurar um pouco os ânimos, ele tá ampliando demais a capacidade dele. O Alan, a regularidade dele dos últimos, sei lá, 15 jogos é inacreditável. Inacreditável. Assim, eu gostava do Pierre ter a cara do Galo e tal. Mas jogador por jogador, o Alan pra mim é... Qualidade de passe. O Pierre destruía, entregava o mais rápido possível. É o que eu falo, sempre falo isso. Tomar a bola e tocar a raiva. O mais rápido possível se escondia do jogo, assim, né? Ele fazia a função dele muito bem feita. Era destruir, não era criar. Até porque, naquele momento, eu acho que o futebol evoluiu demais dali pra cá. Hoje, todo mundo joga. O zagueiro tem que jogar. Hoje, o Júnior Alonso e o Natan... Não, exatamente. O Júnior Alonso e o Natan são os caras que constroem, né? O Hever, muitas vezes, joga principalmente por isso. A qualidade de passe que o Hever tem é inacreditável. E aí, voltando ao Alan, o Alan é fenômeno hoje. E talvez o defeito dele era a agressividade exagerada, né? E os caras usavam contra ele. Ontem, até ontem, um lance no jogo... É, esse ano, assim, raro. De vez em quando, teve um lance que ele tá dentro da área, que ele quer adivinhar... Não sei se vocês vão lembrar desse lance. Ele quer adivinhar o que o atacante ia fazer. Ele vai desembestado e o cara entra... Eu não lembro o momento do jogo. O cara entra dentro da área e quase um perigo de gol. Foi o único, mas... Falando da minha posição também, ele e o Jair... O Jair, eu sou fanzaço do Jair. Eu acho o Jair... O Jair é o que carrega a bola, né? Não, o Jair, se não fosse o problema dele de lesão, pra mim era seleção brasileira. Europa, né? Eu gosto... Eu sou fanzaço do Jair. Acho ele jogadorzaço. Se eu jogasse 50% do que ele jogava, eu tava... Tinha ido pro Barcelona. Não, você foi pra Europa, pô. Não, mas eu assim, eu joguei em Portugal, né? Joguei em clubes... Não joguei... Voltar rapidinho de Portugal. Portugal é Benfica e Porto. O esporte até foi campeão ano passado, mas tinha 20 e tantos anos que não ganhavam. 20 anos. Benfica, Porto e o esporte. Aí eu joguei... Aí tem o Braga, o Vitória de Guimarães e o Marítimo, que eram os clubes que brigavam ali. E o Marítimo agora não tá até... Não tá legal. Mas aí eu joguei assim, no segundo escalão. Porque lá é bem dividido, não é igual aqui no Brasil. Que você entra no campeonato, vai começar o campeonato, você tem oito times com chance. Apesar que esses últimos anos até foi diferente. Nem tentando, né? É. Mas lá é assim, você tem o... Quem vai brigar por título, quem vai brigar pela Champions League ou pela Liga Europa, né? Classificação. E os outros clubes que vão brigar pra não cair. Então eu joguei no segundo escalão de Portugal. Eu falo que o Alan, a qualidade de passe dele é absurda. A capacidade no pós-jogo, o que eu falo sempre. A capacidade dele de dar um tapa pra pegar a corredor de quem tá correndo na ponta é absurdo. E falo, gosto de jogador inteligente no meu time, porque depois você pega o jogador por dar uma preguiça. A capacidade de leitura do Alan, de se antecipar... Entrar na zaga, né? É. É incrível. E o Jair, a capacidade dele de desconstruir, de roubar e já virar o corpo armando o ataque. E é muito difícil jogar de costa, velho, pra volante. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui jogar. Se pegar qualquer vídeo meu, você não vai ver eu jogando de... Não conseguia. O Jair faz muito isso. Então o Jair sabe jogar de 5. Eu prefiro ele de 5. Mas com o Alan jogando, jogando bem e o Alan não sai, porque ele não precisa descansar, aí o Jair tem que jogar mais de 8, né? Ele joga meio que revezando, mas o Jair saindo mais. Então o Jair sabe jogar de 5, ele sabe jogar de 8, ele chega na área, ele sabe meter uma bola, ele é bom no cabeceio. O problema do Jair são as lesões, né? Assim, a parte muscular que... Igual esse jogo, ele foi poupado, né? Provavelmente a fisiologia falou pouco. Eu acredito. Se não me engano, o Robertinho, não sei se o Robertinho está lá ainda, o sobrenome é Kiari, não sei. Da minha época, fenômeno. Acho que o Kiari ainda está. Grande profissional. Eu acho que é ele ainda. Top. Gente boa e excelente profissional. E o que eu falei no pós-jogo ontem, porque ele poderia ontem ter colocado o Alan e o Zarate como 8. Então, porque um repórter perguntou na coletiva, por que o Tietchan e não o Kalev? O Kuka falou, posições diferentes. Mas eu acho que eu entendi a ideia do repórter de colocar o Zarate de 8 e um outro cara fazendo armação. Um atacante. É, alguém. Porque o Zarate, pelo lado do campo, como ponto... Ele não é a praia dele. Contra o Boca e o River tentou, não tivemos efetivo. Mas ele tem jogado só ali, né? É, mas... Ele tem jogado só ali. Quando tá ele e o Nátio, dá um ruído de quem vai buscar a bola, de quem vai entrar na área. Então, eu queria o Zarate ontem de 8 e um outro cara... Você acha que o Zarate pode jogar, na sua leitura de campo, como jogador? De 8, tranquilamente. E na frente, você gosta da característica dele? Eu prefiro ele de 8 também, vindo de trás. Mas, tanto que no início... O Zarate. Tanto que no início desse ano, quando ele recuperou... Ano passado, ele veio como jogador mais caro, um negócio assim. E não rendeu muito, mas pra frente um pouco. Esse ano, no Campeonato Mineiro, ele começou a jogar... Antes do pessoal, ele jogava até de 5. Não sei se vocês lembram disso. 5 e 8, ele fez grandes jogos. Mas eu gosto dele de 8. A gente vai questionar isso, mas o Kuka não vai jogar assim. O Kuka gosta de 4 no meio. O Kuka gosta de não arriscar tanto. Tanto que, defensivamente, o Galo melhorou muito. Melhorou muito. O Galo não corre... Historicamente. O Galo não corre risco. Essa é a verdade. A gente corre poucos riscos. A gente tem criado pouco, mas também corre poucos riscos. Então, o mérito do Kuka é defensivamente. Mas, até conversei com meu irmão. Meu irmão também tem uma leitura legal do jogo. Ele falando... Não sei se foi quando o Savarino machucou. Ou quando o Keno machucou lá atrás. Ele comentou. O Kuka nunca mais volta com 3 atacantes. E foi dito e feito. Agora, o Savarino voltando. Até a lesão demorando, Savarino. Demorando. Mas treinou hoje. De não ser relacionado. Mas ele estava treinando, liberado. Ele estava liberado e não foi relacionado. Semana passada surgiu essa notícia. Eu também imaginei que ele já fosse voltar. Mas, eu acho que o Kuka arrisca menos. É o perfil dele. Ele não ia entrar nesse jogo. O jogo que ele mais arriscou foi o melhor jogo do ano. Não sei se vocês concordam. Contra o River. Que jogou Savarino, Vargas e Huck. Sim. Eu fui no... Você deve ter claro que você foi no jogo. Foi o primeiro jogo grande que eu perdi em 12 anos. Mentira, você não foi nesse jogo. Então, eu sei que é o pé frio. Até eu sei, Rafael. Estou brincando. Eu fui no Boca. Eu fui contra o América de Cali. Com o estádio ninguém. E foi contra o Palmeiras. Eu fui. Eu fui. Para o Palmeiras eu fui também. Eu fui no América de Cali. Eu fui no Cerro Portenho. Eu fui no Boca Juno. Só eu no estádio. Só eu na arquibancada e classificou. O problema é quando levar os outros pé frio para o campo. Ah, entendi. Então, não é você. Estou brincando, Charles. O Galo jogou esse jogo com os três atacantes. E no estádio você faz a leitura do jogo. Na TV você mais ou menos. Eu prefiro o estádio. É, o estádio é legal demais. Não sei o que o Kuka arrumou. Ele deixou. Porque assim, o Kuka, os pontas, ele não abre mão de acompanhar lateral. Não abre mão. Tanto que ele usa muito os aratos ali para acompanhar o lateral. E o Keno, assim, o Keno não está bem, né? Na realidade o Keno não está bem. Mas ele sacrifica porque ele tem que acompanhar. O Kuka não abre mão. Nesse jogo, vendo no estádio, eles não acompanhavam lateral. Esses dois pontas nossos ficavam mais encostados no Hulk. E você tinha sete para defender. A gente vendo no estádio e fala, velho, o que o Kuka arrumou? E foi o melhor jogo do Galo. O Galo pegava a bola, parecia loucura. Savarino correndo, vagas, Hulk, solto. Os caras não voltaram para depois recapitular esse jogo. Mas eu acho que o Zaratio está jogando nessa função, que ele até fala, que ele chama de ponta de lança, né? Que é o nome antigo para o camisa 8. Que é exatamente pela ausência do Savarino, pô. Senão ele... Ele não estaria ali. Todo, é. Nesse jogo quem foi o meio campo? Foi o Alan. O Alti estava fora. Alan, Jair e Zaratio. Ou não? Contra o River. É porque o Nathio estava fora. O Nathio? O Nathio assistiu da situação. Exatamente. Ele deixou três caras que marcam. Verdade. E deixou os três soltos na frente. Então, assim, quem... Os três no meio faziam o balanço. E o Zaratio com liberdade de aparecer na área. Exato. Mas eles faziam o balanço. O Zaratio ia acompanhar o lateral esquerdo. E o Alan e o Jair fechavam. Do outro lado, acho que o Alan saía no lateral. O Jair estava mais centralizado nesse jogo. O Alan saía no lateral. O Zaratio vinha e fechava com o Jair. Exatamente. E os três na frente soltos. Pegava a bola que correria. Para mim foi o melhor jogo do Galo. Mas um jogo que ele arriscou, mas que deu muito certo. Eu não reparei essa formação não. Porque o River não chegou a dar muito trabalho. Foi até estranho nesse aspecto. E dou crédito também para o Vargas. Essa turma que morde a marcação lá em cima. Eu falo que a gente sofre pouco. Eu falo sempre esse termo no pós-jogo. Que a turma lá da frente já morde muito. E eu acho que a turma é bem injusta com o Vargas. Às vezes que ele morde muito lá em cima. Ele e o Zaratio vão em cima o tempo todo. O Hulk também tem essa característica. Eu gosto muito do Nath e do Hulk. Conversando da marcação o tempo todo. Organizando já. Fica, vai. Orientando o tempo todo. O Nath, eu acho que ele tem muito essa leitura do treinador lá do River. O Galhardo. Que é o jeito de jogar, de pressionar. De jogar com a pós de bola. De estar sempre pressionando alto. Tanto que eu acho que ele se desgasta muito. Mas hoje o que eu penso sobre... Até as análises mesmo. Não só de torcedor. A impressão que o torcedor tem do jogo. Mas tudo isso que você vê. Você vê muito melhor que a gente. Tem coisa que você está falando aí que eu nunca tinha reparado. Mas assim, talvez não é melhor. Talvez alguma coisa que eu... Às vezes eu vejo e outras coisas que vocês veem eu não percebo também. Não, mas eu acho que é até porque é a sua função. Especializada ali naquela região que a gente não percebe. Mas o que eu ia falar é que eu acho que está virando uma transição nessa parte da análise. Porque os caras jogam muito tempo sem bola hoje. E o cara tem muita função sem bola. Então, por exemplo, a gente pode até usar o Vargas como exemplo. Mas eu usaria o Johan do ano passado. Que quando estava com a bola no pé, finalizava mal. Às vezes dava o passe mal, enfim. Mas ele jogava o tempo todo sem bola. Fazendo exatamente o cara quebrar o passe na saída de bola dele. Então ele posicionava para fechar o... É. E isso ia jogar para caramba para mim. O cara está jogando para caralho. Mas você vê muito isso no estádio. Na TV você enxerga quem erra passe, quem faz gol, quem cruza, quem tira a bola. Só o sucesso. Você não consegue encher, você não enxerga isso. Mas aí você vê com questão de repetição também. Você vê o cara está sempre no mesmo lugar. Quando sai a bola, você vê que ele está fechando o passe. Ele faz o cara alongar o passe. Faz diferença. O Sacha. O Sacha, taticamente, talvez seja o melhor jogador que a gente tem no elenco. Eu não... Vocês que reclamam... Eu acho que eu sou no ataque. Taticamente. No ataque. Vocês que reclamam aí que eu defendo o Sacha por causa disso aqui no pós-jurbanho. Fala aí. Eu passo o paninho. Não falo? Todo pós-jurbanho? Sim. Você fala do Sacha e do Vargas. Mas o do Sacha... O Sacha eu acho muito mais. Eu não vejo tático. Eu acho muito mais. Eu entendo porque o Sampaoli pediu ele. Porque ele cumpria com aquilo que o Sampaoli queria. Principalmente saindo da área. Eu falava isso sempre. Eu também tenho essa visão. Eu nunca já falo. Podemos estar enganados, mas eu concordo com o Fael. Eu sempre achei que a questão do... Do Sacha é posicionamento. É porque o Hulk. O Hulk fica posicionado. Do meio virado para frente para espetar ou então carregar. Que ele carrega, dá umas arrancadas. Hoje é o melhor dele é isso. E o Sacha é o contrário. O Sacha é o cara que sai de dentro da área e vem de frente para o time e depois volta. Entendi. Então ele traz a marcação um pouco para liberar. É, para fazer um doido, uma tabela. Exatamente. Ele não vai arrastar. Ele não vai carregar a bola. Exatamente. Agora essa questão de tática, principalmente com relação à marcação alta, eu não consigo reparar ele fazendo. Ah, ele faz. E assim, eu acho muito legal do Sacha. Claro que assim, o Hulk está em um outro patamar, né? Até não é só com o Sacha, é com qualquer um, né? Sim, Brasil. É, mas o Sacha, velho, ele pode jogar um minuto, ele pode jogar cinco minutos, ele pode jogar meia hora. Velho, o cara dá o... Claro que isso no patamar que o Galo está, não é suficiente, né? Não adianta o cara, né? Só está o Rafael Miranda lá dando a vida, dando carrinho, se eu não jogar nada. O Galo está em um outro patamar hoje. O cara tem que correr, o cara tem que ser tático, o cara tem que ser bom de bola, o cara tem que ter tudo hoje. O time está no nível que está... Mas o Sacha, velho, eu gosto demais do cara assim, né? Você me faz torcer pelo cara. Ele vai jogar um minuto, ele vai dar o melhor dele, velho. Isso é muito legal. Eu também, eu gosto dele. Eu acho que essa questão que você falou do patamar do Atlético, está fazendo com que jogadores reservas que não são, tipo, craque de seleção, nível, sabe, internacional, fica parecendo que o cara é ruim pra caralho, não é não. Exatamente. Porra, o cara é um reserva que seria titular em um monte de time, ele só não é titular no Galo porque o Galo está num nível... Está num nível bom, é. Mas como reserva, ele é bom pra caralho. É uma reposição fortíssima pra manter o nível do time quase o mesmo. E por incrível que pareça, assim, não sei o que vocês acham. Eu acho o Galo hoje, do meio pra trás, o melhor do Brasil, disparado. Disparado. Do meio pra frente, eu já não acho. E o Guga, o que você acha dele? Eu acho que ele é um bom reserva. Ele ainda está verde em algumas coisas ainda. É, eu acho que ele, assim... Eu prefiro o Mariano. É porque o Dodô, eu acho que tem um lateral esquerdo muito inteligente, o Dodô. Eu acho ele muito inteligente. Mas, assim, o Dodô, quando você tem uma arana titular, qualquer jogador vai ficar mais ou menos. Eu gosto do Dodô. Eu acho ele muito inteligente. Mas até com os últimos dois jogos, eu acho que ele não foi bem. Acho que ele não foi bem. Mas quando você tem uma arana jogando, o outro jogador fica muito razoável. O arana, pra mim, hoje é disparado o melhor lateral esquerdo e vai ser a maior venda do Galo. O Arana tem 23 anos, 24, um negócio assim. Vai ser a maior venda do Galo. Não sei qual que é a ideia do Galo com o Arana, mas eu acho que vai ser a maior venda. Tem que ser muito. E do lado de lá, eu joguei com o Mariano em 2008. Mariano é muito bom. Mariano é... Ano passado, eu converso com meus primos muito, né? Em casa. Falar, velho, como é que o... São Paulo trouxe o Mariano e como é que eu não ponho o Mariano pra jogar, velho? Eu achava o cúmulo. E o Mariano tem 30... O Mariano eu acho que é da minha idade. O Mariano tem 37 anos, eu acho. 36... Não tem estudo, não. 37, não. Vem, João, um Galo digital. João, confere pra mim. É o Mariano do computador. 35. 35? Ele é que ano? Ele faz 36 esse ano? 8, 6. Ah, pra mim ele é 8, 3 de junho e 35. Mas pra lateral, já é uma idade mais avançada. Tá acabado, viu? É, mas ele tem cara de velho desde novo. Mas é isso que eu ia falar. Ele... Não, mas ele... Ele saiu do Galo por causa... Na época ele não era muito querido. Tanto que ele foi campeão, se não me engano, em 2010 no Fluminense, né? Que a galera... Isso. Exatamente. Brigava que coisa demais por causa disso. Mas o que eu acho interessante é que o Guga é o cara novo e não consegue correr. Não tem velocidade que um lateral precisa. Isso aí é o estilo, é o biotipo dele. Exato. E o Mariano, que tem muita idade, não corre porque ele consegue... Administrar. Exato. Ele é muito inteligente pra jogar. Falta no Guga a velocidade de quem não tem experiência ou alguma experiência pra não precisar correr tanto. O Rainer assiste todo pós-jogo. Eu falo do Mariano da inteligência dele também. O cara que sabe encurtar caminho pra tomar a decisão dele. O Eule fala que se ele fosse inteligente no início da carreira ele tinha corrido metade, porque ia correr certo. O Mariano, eu falo que ele encurta caminho pela inteligência de leitura e de jogada, cara. E no gol do Palmeiras, da Libertadores, foi um erro assim, de marcação na saída do goleiro e um pouquinho do Mariano ali também. Não sei se vocês lembram. Porque ele ficou na dúvida, quando a bola saiu pelo lado esquerdo do Palmeiras, não sei se vocês vão lembrar desse gol, do lance. Ele ficou na dúvida se ele ia pra encurtar, correndo o risco de tomar uma bola nas costas do atacante fazendo facão, diagonal. Ele recua e o cara domina a bola sozinho e consegue lançar. Então, nesse lance ele ficou na dúvida, nem sei se foi tanto erro, mas isso ele faz muito bem. A hora certa de encurtar e a hora certa de não dar o bote e ficar. Mas o Nathan Silva faz isso muito bem também. O Nathan é fenômeno, né? O Nathan Silva faz isso muito bem. O Nathan teve um dia de tristeza, o Nathan é perfil de seleção também. O Nathan sabe muito quando vai, quando fica, dá o bote, quando pode. Eu acho ele muito correto. Tanto que esse lance ele confiou demais na força dele, o trabalho de corpo dele e passou batido. O cara parece que, não sei se o cara fez por querer. Não, foi malandro demais o cara, o cara foi muito bem. Nesse jogo, mas nesse jogo... Ele foi cercar, ele não foi tentar dar tronco no cara, ele foi cercar. Para sair com a bola ou para sair para o escanteio. O cara tirou o corpo, ele meio que passou direto. Então, sei lá, foi um erro técnico, eu acho. Mas esse jogo, ele já tinha uma bola muito parecida, que os caras, que ele quase tromba com o Everson, lembra? Ele já tinha errado, ele tomou um cartão amarelo lá, que parece que não foi nada. Uma briga lá, que ele empurrou o cara. Então, assim, esse jogo foi o jogo que não era para ter acontecido. Isso é foda. Sim, o jogo, talvez o mais importante do ano, mas fora isso, não tem nenhum jogo que você não consegue falar assim, pô, esse cara foi mais ou menos hoje. E também a proposta do time é jogar desse jeito, para não perder e para aproveitar um erro. Então, alguém vai errar. É isso que é foda. E errou, né? A hora que não... É, eu pensei que a classificação ficou nas costas dele, mas não, o Palmeiras veio fazer isso, exatamente isso. Eu falei da defesa, talvez para mim a melhor do brasileiro, porque hoje nós não temos na frente o cara do um para um. Eu acho que nesses jogos que a gente está tendo dificuldade, nós não temos o cara do um para um. Porque o Hulk, ele pega assim, minha visão, óbvio, né? O Hulk pega, ele vai arrastando, né? Vai atropelando os caras e mete o braço e tabela e sai na frente. Nós não temos o cara que pedala, que dá um elástico, sei lá, que faz um... Tem um quino, mas pelo lado. Não está bem. Então, tem o quino, exatamente, mas assim, nós também estamos viúvos do quino do ano passado, né? É assim, o ano passado o quino teve um momento ruim, depois teve um momento muito bom, depois no finalzinho ele deu uma baixada de novo. Por causa de voltar de lesão também. E esse ano, entrando, saindo, lesão, não sei o que, né? Eu até brinco, o pessoal fala assim, se fosse um cara da base que recebia cinco mil reais, esse cara já estava lá no Mamoré. Mesmo achando que o quino tem potencial e que merece mesmo, porque ele fez o ano passado, a gente sempre está ali esperando, hoje o quino vai, hoje o quino vai, hoje o quino vai. Que é o cara do quebra-linha, o cara do drible, né? Que é o Michel do Flamengo. Que é o Michel do Flamengo, que é o Vitinho do Flamengo, que é o Évito Ribeiro, que muitas vezes faz isso. Que é o Fumacinho no Galo 2022. E esse cara, velho, faz muita diferença. Porque o Ninho Savarino, ele não é esse perfil do Savarino, se vocês forem pegar. O Savarino é assim, ele pega, balança para o fundo e cruza. Vem para uma tabela, acelera para receber no fundo. Ele não é o cara de ir para cima, como o Quino fez algumas vezes e tem feito menos. Que é o cara que eu acho que hoje o que falta no Galo é esse cara. O pessoal pôs até no chat aqui, mas aí eu acho que vai muito, porque é novo também. O Savinho também poderia. Então, o Savinho entrou em alguns jogos, razoável, é o que eu falei. Da base, os caras falam assim, ou vamos esperar ele amadurecer mais, ou não serve. Mas ele ainda tem que pegar um corpinho, ele ainda está sentindo pouca diferença. O Milagres me falou, o cara quando sai do sub-17 para o sub-20, ele já sente por seis meses a diferença. Você falou que são raros os casos de quem não sente a diferença quando muda. Você imagina o cara que tinha idade para o sub-17 para o profissional. É difícil. Quando ele pega os caras do sub-17, ele deita lá. Isso que eu ia falar. No habitat natural dele, seleção sub-17, ele joga muito, velho. Ele joga muito. Eu acompanho os jogos dele. Porque eu... Então, é esse cara que eu acho que falta no Galo. Eu acho que nós estamos bem servidos e tal. Mas ele não vai ter espaço, principalmente porque... Porque eu até prefiro que ele seja... Preservado? Preservado, é. Porque ele não vai ter espaço. Mas ele vai ser cobrado como um jogador do time principal disputando o título. Então... É, exatamente. Porque a gente não pode perder, né? O cara é uma... O cara tem tudo para ser um, né? Exatamente. Mas esse jogo, o último jogo, para mim, faltou alguém assim. Faltou muito. O estilo que estava o jogo, faltou um cara desse. O Atlético, ano passado, sofreu exatamente com esse mesmo problema também. E o Flamengo tem alguns caras que fazem isso. Mas vamos ser campeão brasileiro, vamos? Vamos, vamos. Se quiser. Está confiante que você tem características de time campeão. E, além de tudo, nós estamos... Eu só acho que a gente também brinca no meu grupo de primos lá, que não pode dar brecha para a arbitragem, velho. Nós não temos que ganhar dos caras e dar arbitragem. Sim. Já viu, dos últimos dois jogos, está claro que nós não podemos contar com os caras. Contar sim, para fazer o básico, o normal, para ser justo. Nós não podemos contar. Então, tem que fazer um pouco mais. E quando a gente... Os últimos três rodadas que nós tropeçamos, empate e essa agora derrota, os caras também tropeçaram. Então, as coisas estão conspirando, velho. Essa parte está... As coisas estão conspirando. Nossa, ontem eu fiquei tão aliviado, porque se o Flamengo só perde ponto na próxima rodada, a gente ia ficar uma semana com essa impressão de que o Galo perdeu para si mesmo. O Galo... E aquela coisa, né? Assina. É, tipo, fica para... Mas é o Caio Duca que falou isso. Parece que só o Galo vacila. Aí, o que aconteceu? O Galo vacilou, o Flamengo vacilou logo depois e todo mundo vê. Está vendo? Todo mundo vacila. O campeão perde uma porrada de vezes. Todo campeão perde. Então, bom... Mas não podemos, né? Está em uma campanha muito de campeão. Mas não podemos, assim... A gente... Exatamente. O que eu acho que o atleticano quer é finalmente confiar no time. Você falar, não, vai mesmo. Dessa vez vai mesmo e pronto, acabou. E ganhando esse título, ano que vem a gente vai conseguir fazer isso. O negócio fica mais leve, né, velho? É isso que eu penso. Vai tirar um fardo. Deixa eu ler um pouquinho de recado do pessoal aqui. Leandro Pedrosa acabou de mandar R$5,00 no Pix do Camisa 12. Valeu, valeu. Leandro Pedrosa, se você digitar no YouTube depois aí, canal Leandro Pedrosa, você vai ver um vídeo de bastidores do Camisa 12. Ele bateu um papo comigo, com o Ryan, mostrou como funciona aqui os bastidores. Ficou muito legal. Obrigado, meu parceiro Pedrosa. Meu abraço a todos. Tenho uma camisa dele até hoje, com dedicatória, que guardo com o mesmo carinho que ele teve comigo. Tá no Whats, Fael. Vou conferir, Pedrosa. Valeu. O Paulo Altran mandou R$9,20. O Paulo Altran fala, a torcida Raça Galo manda um abraço para o Rafael Miranda, que representou demais a massa, com muita raça. Valeu, Paulo Altran. O Fernando Guimarães, ele mandou R$10,00 e não falou nada. Aqui eu já estou na mensagem do Virgílio Almeida. O Túlio Camargo mandou R$2,00 e falou. Quem é melhor, Savarino ou Danilinho, de 2006 e 2007? Nossa, boa pergunta, tá? É, o Danilinho foi muito bem, né? Ele ajudou muito a gente. Eu acho que não é uma pergunta fácil mesmo. É, não, eu gosto muito do Savarino também, o estilo do Savarino jogador. Danilinho é muito doido, né, cara? Então, é, o Savarino talvez mais constante, assim, né? É, que... O Danilinho é mais vida louca. Eu assisto as rejeição também, pô. É. Eu assisto umas lives dele bebendo umas bramas que ele fala uns treinos. Quando ele ficou no médico, você já viu umas lives dele no médico? Ele tá no médico ainda. Mas isso não tem nada a ver com o dentro de campo, né? A pergunta foi dentro de campo, né? Não, eu tô falando que as lives dele são muito doidas. Mas quem que era que você decide aí? Cara, não sei. Não sei, sinceramente. Você é o treinador, você tem que decidir. Um dos dois? Um dos dois. Danilinho na fase boa? 6 e 7. Danilinho já me ajudou demais, velho. Danilinho já me ajudou demais. Eu vou ficar com ele, vou ser bairrista. Danilinho já me ajudou muito. Mas o Savarino, eu gosto do Savarino também, velho. Se eu for pensar o galo de hoje, o nível, né? Acho que a maioria vai no Savarino. Eu acho que eu também teria essa dúvida sua. Eu acho que eu iria no Danilinho. Em 2012, o Kuka criou a função Danilinho. Você tá falando que a gente ajudou muito porque o Danilinho voltava pra auxiliar muito. Ele ia pra frente, não tinha tempo ruim, não. Ele era destino Luan, peladeiro pra caralho. Isso, é. O Savarino mais tático. Ele era loucura. Mas era importante, foi importante demais pra nós. Já me deu muito bicho. Me ajudou demais, tava doido. Mas aí ele não fazia muito lá do campo igual 2012, não. Um pouco, um pouco. Fazia mais pelo centro. Não, não, fazia também. É, mas ele ajudava também. Jogou aberto também. Mas jogou muito por dentro. Ele jogava às vezes Marinho. Aí jogava Danilinho e Éder. Danilinho, Rony. O Rony às vezes assim. O Danilinho um pouco mais por trás. O Éder Luiz é outro. Jogou muito também o Marcinho, que era do Cruzeiro. Marcinho, amigo do Macalé. É. A galera nunca gostou dele, mas... Eu tava no CT, ué. Tava. Eu tava anotado aqui pra eu perguntar pra ele. Como é que foi o dia que a Galucura invadiu o CT lá, que os caras deram uma pavor no Marcinho. Isso foi no início desse aí, né? Foi. Ele usou puma azul, tava uma crise. Ô velho, assim, vou falar o lado do jogador, é ruim. Velho, não ajuda, velho. Não ajuda. Não ajuda. Protesta no CT. Não, assim, existe várias formas de protesto. É. De ameaçar, de... Dentro do campo de treino, né? Do ambiente de trabalho, não ajuda. Não ajuda, porque fica o primeiro que cria um ambiente ruim, com a torcida. Você fica desconfortável, velho. Você fala assim, eu vou trabalhar, vou, né? É profissional. Por mais que é um lazer de todo mundo, é profissional. Pô, vou trabalhar, o cara pode tá ali, o cara pode quebrar meu carro. Não é bom. Não é bom. Passou por algumas situações aqui no Galo? Não, essas, né? Algumas vezes. 2005, tem uma história que a gente... Nós perdemos um jogo. Ah, perdemos quase todos os jogos, né? Mas eu já tava no elenco. O Marquinhos, lateral, zagueiro, um que veio do Corinthians. Ele jogou esse jogo, a torcida, durante o jogo, queria matar ele. Ele brigou com o Teves, eu acho, lá e veio. Esse Marquinhos, exatamente. Cara bacana também. Mas ele... Eu acho que o jogo jogou mal. Não sei se ele entregou alguma coisa assim. E ele ia voltar comigo de carona, velho. No estádio. Ele enfiou debaixo do banco. O bicho tem um metro e quase dois metros. Ele entrou... Não lembro qual carro que a gente tava. Não sei se era um carro. Ele entrou debaixo do banco e eu também, velho. Pra sair do Mineirão. Os caras estavam parando todos os carros, velho. Que isso? Pra quebrar os carros. E a gente... Escondido debaixo do banco, né? Porque ali, qualquer um. Eu mesmo não jogando, sendo da base, os caras naquele momento davam uma aliviada, mas... A gente saiu escondido debaixo do banco, meu pai dirigindo e a gente escondido. Aí você falou de torcida. Um dos motivos da minha aposentadoria foi esse. A gente, lá em Portugal, a gente acha, ah, europeu, primeiro mundo, não sei o quê. A gente fez o meu primeiro lá. Foi muito bom. O time todo, né? Foi a maior pontuação da história do Vitória. Do Vitória de Guimarães. Era o segundo ano, a gente na Liga Europa e tal. Mas as coisas não andavam. A gente tava, sei lá, em sétimo lugar, oitavo. Os caras invadiram o CT com foguete, corrente na mão, cinto. Começaram a tacar foguete na gente dentro do campo. Em Portugal, isso. Os caras acham que é só isso no Brasil. Todo mundo acuado, assim. Os caras vieram pra cima. Aí parou de agredir, né? Tentar agredir. Aí chegou pra mim, descascando, velho. Descascando todo mundo. O treinador xingando todo mundo. E começando a pegar nos caras. Aí tem um que tem o sangue quente. Se não me engano, hurtado. Até da seleção do Peru, esse cara. Aí revidou. Aí pronto. Campo de batalha, velho. Dentro do CT. E o pior é você não ter certeza, mas desconfiar que é uma coisa culiada. Despolítica do clube. É, assim. Não posso afirmar isso, né, velho? Assim. Foi até... Foi o momento da minha carreira que eu mais me posicionei. Eu sempre fui o cara político. Sempre em cima do muro pra evitar o conflito. Pra não agradar. Pra agradar todo mundo. Por um lado é muito bom. Mas por outro é ruim também. E nesse momento da minha carreira, talvez assim... O que eu tava querendo pra minha vida. Aí eu já não concordava e não aceitava. Então foi o momento que eu mais me posicionei. E talvez tenha sido por isso que até minha aposentadoria antecipou um pouquinho. Foi no esporting que aconteceu isso também? Esporting quebraram tudo. Foi no esporting também. Só que repercutiu mais porque um time maior e tal repercutiu mais no mundo inteiro, né? Mas aconteceu idêntico com a gente. Mas um monte de jogador vazou e eles estavam no meio de uma decisão, se eu não me engano. Exatamente. Isso aí. E no Galo, como é que foram as manifestações? Então, teve essa aí que eu falei do negócio. Teve essa que vocês estão comentando, a do Marcinho, que o pessoal da Galocura foi lá. Eu acho que tem que pressionar mesmo. Mas ali dentro do CT é fogo. Aquilo ali não gera coisa boa, velho. Às vezes você pode ganhar no outro dia, mas não foi por aquilo, velho. O jogador fica com medo. O jogador fica com medo. Ele não vai correr mais por causa daquilo, velho. O cara fica acuado, velho. Não é o ideal. Fora essas, assim... Tem algumas, né? Os caras te xingarem na rua às vezes. Mas assim, eu perdi o jogo e eu não saía. Era uma escolha minha. Não que eu não tinha direito. Acho que o jogador tem direito. Perder o jogo, ele pode sair. Pode ir para o restaurante. Não sei o que. Eu acho que ele tem que evitar alguns lugares. Virou uma zoeira. A gente diz até hoje. Que pegaram o jogador jantando. E os caras no Orkut falaram. Ah, o cara tinha nessa situação e o cara jantando. E o cara foi jantando. Era mais ou menos isso. Eu fui algumas vezes ao restaurante. O cara vai, fala alguma coisa, xinga, faz uma piada e tal. Mas aí eu evitava. Não que eu não deveria sair para jantar, qual é o problema? Mas eu evitava. Quando perdi, quando ganhava, você é o rei, né? O torcedor do Galo é assim, né? Especial do Galo, né? Intenso pra caramba. É, então eu evitava. Tem histórias que não chegam no conhecimento do torcedor. Agora que já passou, a gente já pode falar. Esse time de 2018, 2019 aí, teve um dia que o ônibus chegou no CT. E alguns carros teriam entrado junto com o ônibus, com arma mesmo. Me pegado os jogadores. De torcedor? É. Não sei se era de torcedor, mas acho que torcedor comum entraram em alguns carros junto com ônibus e colocaram arma nos caras mesmo, assim. Ninguém ficou sabendo disso. Ficou em 2018, 2019? É, agora. Foi agora. Antes da pandemia aí, talvez. Esse caso não saiu. Agora dá pra contar que já passou, já saiu com a situação do mundo desse time. Mas foi arma mesmo e tal. Isso é quente. Essa história é quente. É, esse aí foi um clima bem tenso no CT. Acontece muito de coisas assim que não chegam no conhecimento. Teve um cara do time de 2005, eu acho. É, 2005 ou 2004, 2005. Ele, acho que tá morando em Sete Lagoas. Ele falou que, acho que o cara dele capotou uma vez numa perseguição de torcedor, assim. E que ele falou que achou que ia morrer, cara. Que ninguém ficou sabendo disso. Ele revelou isso num dia que ele tava tomando com o pessoal e tal. E o, esse cara que morreu no voo do Chapecoense, que era treinador do Galo em 2004. Comentarista da Fox. Ah, o... 2004 era o Bonamengo. Então, Moro Seja. Ele sai, ele coloca volante na zaga pro time flutuar mais, toma de 5 pro São Paulo. Ah, São Paulo, eu lembro disso. E aí, cara, os caras perseguem ele e tem que ficar furando o sinal até na casa dele, assim, aqui em Belo Horizonte e tal. Acontece uma coisa que não chega no conhecimento. Comigo nunca aconteceu isso, não. Nunca aconteceu, não. Mas acontece. Infelizmente, acontece. É, assim, é... A paixão, né, velho, com... Pra extrapolar, ela tá muito perto, né, velho, pra você fazer um... Eu, às vezes, igual eu falei, agora eu assisto o jogo, eu xingo o jogador. Eu falo, velho, a minha esposa me xinga. Eu falo, pô, você tá xingando o jogador, impossível. Você era o mais crítico do cara, né, a forma da crítica, né, do jornalista com os jogadores. Hoje você fica xingando os caras. Então, assim, eu percebo como que a paixão tá muito próximo de você cometer um... Fazer uma besteira, né, velho? É, então você tem que... É difícil. Claro que o torcedor... Eu fico puto quando acontece esse torcedor entrar no CT, bater no jogador. Isso, volta a falar, só atrapalha. O Tietê você tá xingando muito? Muito vacilo. Velho, acredita que não. Não. Mas, assim, é porque o Tietê é um cara que ele não esconde do jogo, ele procura o jogo em tempo inteiro. Então, ele tá mais suscetível ao erro. Mas os erros dele têm sido capital, né, velho? Dois. E os capitais. Dois. Numa temporada. Não é motivo pra perseguir o cara desse tipo. Então, é assim, e aí que é o problema, né? Aí a gente volta ao sarrafo, né? Você tem o Jair jogando bem. Você tem o Ala jogando muito bem. Então, assim, o cara que... O mais ou menos já não serve, assim. O cara tá jogando... Ah, jogou razoável. Já não serve. Porque, às vezes, o Alan Franco tá no banco e ele prefere o Tietê. Você fala, pô... Mas é o estilo, né? O Alan Franco, pra mim, é o primeiro volante. Ele chegou... Ele joga... Pra mim. Ele joga como oito no Equador, né? Ele é o Equador? Sim. Ele joga também como oito, mas eu... Se eu fosse ele, eu pedia pra jogar de cinco. Acho que ele é um jogador tático, que desarma muito bem, que tem um passe curto bom. Pra você ser oito, você precisa ser um pouco diferente. Você tem que chegar mais na área, você tem que chutar de fora da área. Apesar que ele até fez uns golzinhos, né? Mas o Tietê, aí vamos... Também não faz. Não. Não por isso. Eu falo assim, o Tietê... O que eu tô confiando muito no time do Atlético não é só a pontuação. É o tamanho dos caras. Você tem um time com histórico de título, jogadores de seleção e tal. É um cara que não fica nervoso em situação... Se perder, perdeu por um vacilo igual o de ontem, assim. E o Tietê é um cara que tem história no futebol brasileiro, velho. Ele sempre foi bom. Ele sempre foi bom. Desde o Aldax... Cria do... Do Diniz. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Saiu do Aldax, foi pro Palmeiras, foi campeão brasileiro. Aí saiu, não foi tão bem no exterior, mas voltou pro São Paulo. Foi o principal jogador do São Paulo, enquanto o São Paulo liderou ano passado. E aí rolou aquela confusão com ele e o São Paulo caiu. Então, tipo assim, não é um cara pra você ficar desconfiando dele toda hora. Lógico que ele vai errar. Assim como o Hulk errou o pênalti, assim como um jogador bom pra caralho erra. Só que a galera não confia nele até hoje. Eu falo assim, pô, como não confiar no Tietê, pô? É, entendi. Tietê, igual vocês estão falando, pro Alan Franco, o Alan Franco é um jogador novo de seleção do Equador, pô. O Tietê tá já num nível de... Feito, feitos do Tietê já são muito superiores ao do Alan Franco. Não é um jogador pra ter tanta desconfiança. Eu não consigo entender isso, sacou? É, então, eu acho que quando ele chegou, ele meio que era titular absoluto do Cuca. Sim. Lembra? E aí, assim, ele teve altos e baixos nesse momento. Porque ele entrou quando cruzeiro, de cara. Ele entrou, tipo, chegou quarto e jogou domingo. Então, nesse momento, eu acho que ele teve altos e baixos e ele não saía. Aí teve um momento até que ele firmou mais. E jogou pra caralho. É, ele deu uma firmada legal. E aí, torcedor talvez fica com essa memória e tal. Na minha opinião, ele perdeu o lugar pro Jair, porque é questão de quem tá muito melhor, velho. Não é questão de deficiência de um. É questão que o outro... Que é aquilo que a gente tá falando, né? É, mas ele tem... A galera não consegue confiar nele. Eu falo, porra, ele é um dos caras mais vencedores desse time aí. Pelo menos dos jogadores que não foram pra Europa. Que são destaque no Brasil, ele é um histórico foda. Não consigo entender. É, o cara que gosta da bola. Posta de bola. Cara, eu tô impressionado com a quantidade de mensagens aqui no Twitter, no WhatsApp, Instagram. Eu tenho um problema muito grande em responder mensagens. Nem no WhatsApp eu consigo responder. Então, obrigado a todo mundo aí que tá mandando mensagem. Provavelmente daqui a duas semanas eu vou responder todo mundo no WhatsApp e no Instagram em alguns anos. Talvez. Talvez. O Valdir Júnior mandou R$13 no superchat e falou, o que faltou pra vocês chegarem à final do Mineiro de 2006? O time do outro lado da Lagoa era ruim demais. 2005, 2006, quem sairia escondido pra balada na véspera do jogo? O Valdir tá perguntando aqui... Eu tava tentando ver o pessoal mandando aqui também, desculpa. Tá chegando muita mensagem também. Não, o pessoal aqui enchendo saco aqui, eu tô só no WhatsApp, só os amigos aqui enchendo saco. É, o Valdir tá perguntando quem que era o baladeiro do time que saía escondido. Você não saía, né? Você tomava um leite com tódio? É, eu sou o xadal da vovó, né? O xadal da vovó não pode ir pra balada, não. Ele falou que não bebe até hoje. É, então, eu nunca fui de noitada mesmo e eu era caixias. Nesse ponto eu era caixias mesmo de abrir mão de muitas coisas da juventude... Profissional. ...pela profissão. Então, eu não... Dedicado a carreira mesmo. Até hoje, assim, mas não era meu estilo também. Nunca fui, nem antes, nem jovem, assim. Já era mais o meu estilo, assim, de beber, não bebia. Até hoje não bebe, não? Hoje é um vinhozinho, uma cervejinha, mas assim... Dentro do... É, nunca tomei um porre igual o pessoal. Fala, você tem que tomar porre, pra que isso, né? Nunca fiquei chapado. Que isso, no Jogo do Galo, Galo e Ceará, primeiro tempo, ele achou que o mundo ia acabar. É uma latinha... Experimenta ver o Jogo do Galo beber a nossa cerveja, você vai ver a função... Não, não, mas eu já tomei uma latinha ver no jogo, mas eu não consigo... Eu acho que é só de necessidade. Tomar cerveja, Jogo do Galo, é necessidade, né? É, o Roberto Chiari, ele tá realmente no Galo, o Maurinho do computador me mandou uma imagem aqui. Ah, o Robertinho. O João Américo mandou 10,90 e falou, Rafael Miranda, foi ídolo de raça, sou fã. Valeu demais, meu velho. Deixa eu ver se eu li todas as mensagens aqui. Eu li essa do Fernando Guimarães também. Muito carinho do torcedor, cara, tô impressionado no Twitter, a quantidade, tinham 800 pessoas assistindo a gente, não sei se tá por aí ainda. Ah lá, quase, 7,94. É, 7,94. A média tá boa? Tá. 801. Hã? Tá com 801. Isso aí, aproveita e faça aí quem tá assistindo o Pix pra TV Camisa 12, D-O-Z-E, tvcamisadoze, arroba gmail.com, então você faz um superchar que nós estamos com a conta. E segue o Rafael Miranda 5. Eu cismei de mexer no Instagram e falei pra vocês, desde a rede social tem quantos anos aí que bombou, sei lá, uns 10? Essa já tem uns 10. É, aí eu nunca, velho, o Gustavo, né, que foi meu assessor quando eu jogava, pô, velho, Rafa, vamos mexer no Instagram e eu, velho, nada. Eu repostei um vídeo de eu convidando o pessoal pra vir pra cá. Não, zero, mexia. Sem jeito. Aí comecei a ver os caras ganhando picanha, velho. Falei, velho, do céu, esse negócio aí. Vamos fazer uns videozinhos. Falei, gente do céu. Manda pro Domênico lá no Tradição. Ah, é, Domênico, né, ele tá com uma boutique, né, de carne, né? É, exatamente. Eu falei, velho, quantos seguidores eu preciso pra ganhar umas picanhas aí? Falei, vou começar a mexer, vou começar a movimentar o Rafael Miranda 5, velho, precisa pede pro Domênico aí, ó, te mandar pra você postar no Instagram. O Domênico, eu até morava no Buritis, lá pertinho da boutique dele, manda lá, nós vamos postar o Tradição da Carne, né? Nós vamos postar o Tradição lá, Domênico. Mas é pra cada loja pra tudo quanto é lucro, você acha loja. Ou glória. É. Maravilha. Tem pra todo lado. Fê, eu vou mandar pra ele aqui agora. Manda pra ele aí. E esse carinho do torcedor, você começou a enfrentar o Atlético do outro lado, Bahia, Atlético Paranaense, como é que foi primeiro a sensação de enfrentar o Atlético e como é que é ver a torcida do Galo assim do outro lado? Porque em campo eu acredito que a hora que canta o hino, que canta o Galo, dá uma arrepida, dá um gás no cara. Total, velho. E quanto foi contra pra você criar no Galo? Então, o momento que eu enfrentei o Galo foi pelo Bahia só, eu acho. Atlético Paranaense? Eu não podia pro contrato, eu não podia. Eu lembro de ter te visto pertinho assim. É, eu só enfrentei o Galo pelo Bahia. Mas era o momento que eu tava mais frio como torcedor. Era o momento assim, mais profissional ali, ali que começou, sabe, essa coisa de, velho, eu vou pro campo, vou jogar e não queria ver jogo, não via jogo. Não via jogo de ninguém, sabe, tava frio com o futebol. Então, eu não curti tanto assim, não curti. Não sei nem como é que seria se eu tivesse, como voltou hoje, né, o negócio com o Galo, como seria naquela época. Sabe assim, então não teve esse, sabe, essa coisa diferente. Teve muito mais, olha que engraçado, quando eu fiz o gol pelo Bahia contra o Cruzeiro. Então, esse gol pra mim é um dos gols, assim, eu tenho poucos gols. Por incrível que pareça, eu acho que eu tenho 18 gols. Mas esse gol, talvez tenha sido um dos gols mais legais que eu fiz, foi contra o Cruzeiro, no Mineirão, o ano, o Cruzeiro brigando pra ser campeão. E eu fiz o gol pelo Bahia. Então, esse gol pra mim teve esse sentimento da rivalidade, só pra mim naquele momento, né, contra o Cruzeiro, em frente lá, ao lado deles mesmo. Então, foi um gol legal. O jogo contra o Galo já foi, assim, não tive muito, assim, foi legal, mas, assim, não teve nada muito diferente. E a torcida do Bahia é muito próxima do Atlético também. Tem uma ligação, né. De ser apaixonadíssima, de ser... De emoção, assim, ser visceral. Os caras são fanáticos lá também. E pelo Atlético, assim, porque aquele Mineirão, em 2006, com o Mineirão inteiro cantando Vamos Subir, Galô, eu tento explicar pra molecada, assim, nova, assim, ah, mano, é um discurso meio que de tiozão, que o Zé falava com a gente, né, o Rainer do passado, assim. Exatamente. Você não sabe o que é. Aquela nostalgia, né. É, e a gente estava... Agora a gente virou esses caras. Antes de começar o programa aqui no YouTube, a gente estava reclamando, o fato do Mineirão estar vazio, pô, não está vendendo nem os 18 mil ingressos, o Galo brigando, assim, bem próximo de ser campeão brasileiro. A gente sabe do preço, de fazer o teste e tal, mas eu falo assim, pela quantidade de gente no estado que pode acessar o Mineirão, que pode pagar o ingresso, eu acho que está sendo pouco. E o Rafael, antes do podcast, estava conversando com a gente, eu falando, pô, eu tomei... Como é que foi a importância do torcedor no momento do fundo do galo, no fundo do poço, 14º lugar na Série B? É, assim, sem puxar saco foi fundamental, né. Começou lá naquele jogo do Vasco, a gente já falou que hoje, a gente falou fora do ar? Não, falou lá, né. 50 mil pessoas, o torcedor aplaudindo, a gente caindo, o torcedor aplaudindo. E depois, aí você falou do arrepiar, velho, os momentos, entrando em campo, no hino e gritando o nome, velho. Gritar, a sensação de você estar em campo, o torcedor gritar seu nome, velho, eu como atleticano, é um negócio, velho. O senhor era doido demais. Não, e o meu ainda tinha uma musiquinha, velho, assim, um... Ué, Rafa. É, uma batida, velho, isso, eu já comentei isso algumas vezes também, era o que todo torcedor do galo tinha que ter 30 segundos da sensação que eu tinha de quando a torcida gritava meu nome no Mineirão, sei lá, 50 mil pessoas. Velho, o negócio, assim, é uma experiência fora do normal, velho. Mas aquela torcida, eu tenho muita saudade. Tipo, o ano, é incrível falar isso, velho, é incrível. Mas o ano da Série B foi muito legal, porque, tipo assim, a gente tava meio que se fodendo. Eu, por exemplo, nunca tava esse vamos subir galo. Então, assim, eu não tava preocupando com o título, igual foi campeão, amigos meus fizeram festa na rua, foi pra rua e tal, eu tava aliviado. Você falou, não precisa ir pra rua também, não, gente. Eu queria acessar, tá bom, né? Ele morra pro jeito com o negócio. Eu tenho um caso desse, aquele carro de bombeiro. Não, eu fui beber, é acesso. Eu tava, assim, aliviado pelo acesso. Mas o que eu quero dizer, assim, é que como eu não tava com esse compromisso de Série B, ganhar Série B e tal, e vamos subir galo, pra mim era... Ia subir, a partir de certo momento, eu curti demais os jogos, porque a arquibancada era muito legal. A arquibancada é antiga. É, as pessoas gostavam de ir ver o jogo da Série B. Eu sinto muito a falta do galo. De quando chuta pro gol. Fala pouco, né? Agora, né? Parece que foi um ano sem muito estresse, assim. Foi um ano do galo que foi divertido. Porque não é título, pô. A gente fica pensando assim, é acesso. Sem compromisso. Eu tenho muitos amigos cruzeirenses, né? Tenho vários, assim, amigos do meu irmão, então, mais velho, tem muitos. E os caras, velho, Série B, eu, assim, era dentro de campo, cobrança lá e na rua de novo, né? Nos vizinhos, amigos cruzeirenses, só de BH a vida inteira. E, velho, Série B, o que eu ouvi, né? O negócio do time grande não cai. Então, eu tô curtindo demais esse momento. Que esse momento tá... Que momento... Não pensou em ter dor de alguém? É, infelizmente, não tem como, né? Deve ter... Velho, mas que momento... Não é? Gostoso, né? Não, mas sabe por quê? Porque, assim, os caras... A visão que todo mundo tinha, né? Que, ah, caiu o time grande e vai voltar, né? É fácil. É fácil. Vocês não fizeram mais do que eu dever. Eu tinha essa visão. Mas porque pareceu ser fácil, Nindo, a partir de um certo momento. É o que você falou. Tô indo lá, vai ganhar. Ah, então, fez parecer com pouco dinheiro, hein? Com orçamento enxuto. E aí você vê agora, né? O rival penando pra subir, velho. E já vai pro terceiro ano. E se não organizar a casa, vai pro quarto. E assim vai. Então, assim, isso valorizou aquele nosso feito lá, entendeu? Então, assim, eu particularmente tirei um peso das minhas costas, do meu dia a dia na rua. Com quem lembra, da galera, né? Um pouco mais velha. A minha impressão é que a torcida do Atlético sempre foi bem, bastante grata pelos jogadores de 2006. Muito. Então, assim, talvez esse sentimento seja pelo zoeiro. Pelo rival, zoeiro, né? Exato. O presidente deles usa o Galo ano passado como referência. O rival já esteve lá embaixo e conseguiu subir. Ele falou isso. Ano passado. Ano passado. Ano passado. Sempre que o Cruzeiro ficava rodeando ali, ele falava. Teve time aí também. O rival aí também já esteve lá embaixo e conseguiu subir. A gente vai conseguir. Só que nunca conseguiu. Eu falei do carro de bombeiro. Depois tiveram fotos. Encontrar alguma foto lá da gente. O patrocinador do Galo é o... Vocês podem falar. Vocês falam aqui, né? Fala. Porque tem TV que a TV não pode falar, não, né? Os patrocinadores. Tem os nomes lá que interdita. Você tem que ser, não pode falar. Camisa. Aí, MRV, né? Menin e tal. Na época, eu acho que era MRV. Aí, eu joguei... Eu joguei uma camisa para o torcedor. O torcedor jogou a camisa dele. Falou, vamos trocar a camisa. Aí, o torcedor jogou a camisa dele. Eu fui vestir a camisa. E eu com um chapéuzão. Um chapéuzão. Eu tentei esse chapéu, cara. Assinado por todo mundo. Um chapéu que eu estava esse dia. Estava lá na casa da minha mãe, esse chapéu. Aí, depois o pessoal, velho. Você viu a camisa dele? Eu falei, não. A camisa era da tenda. Nossa. Concorrente. E eu, a festa inteira, velho. O bombeiro. Tenda construtora. Verdão. Eu acho que nem existe mais a tenda. Não existe. Está na bolsa de valores. A tenda? É, velho. Mas com o nome tenda? É. Quer dizer, eu acho que é a mesma tenda. Tem uma tenda construtora lá na bolsa. Tem, tem sim. Nós estamos fazendo propaganda para MRV. O vovô Menigem. Exatamente. Mudou a marca agora. MRV. MRV está na bolsa também. Está na hora de comprar. MRV. Vamos falar da MRV. Não pode comprar dela. Agora, João, depois joga no YouTube as imagens do time comemorando aqui contra o Ceará. O Atlético tem imagens para o museu muito legais do vestiário de vocês. Deixa eu apontar um negócio. Tem, né? Dessa festa. Porque a torcida do Galo pegou uma birra do Tchô depois de um tempo, né? No jogo do Atlético contra a América do Rio Grande do Norte, eu estava na geral. O Jô, o Tchô, ele estava sem caminho já tudo e jogou o short na torcida do Galo. Uns cinco negros ficou brigando pelo short do Tchô. Isso no último, aquele último jogo. No último da festa que teve tudo. Esse jogo eu nem joguei. Eu tinha machucado. No jogo que nós somos campeões, eu machuquei o joelho. Até uma lesão chata. Aí eu fui ver o Jô na arquibancada. E aí fiquei no jogo de bancada, aí faltando 20 minutos para acabar. Estava eu com o meu irmão, com meus primos. Falei, velho, vamos descer? Vou botar vocês lá dentro do campo. Desci, aí desceu só o meu irmão e o primo meu, que é o Cezinho, que alguém comentou aí. E o meu irmão, o Bruno. Nós descemos. Aí o cara, não, velho, pode entrar. Nós terminamos o jogo sentado no banco de reserva. Tem lógica. Não, mas assim, é impensável isso hoje, né, velho? Mineirão, 70 mil pessoas. E a gente sentado, eu lá, eu com roupa normal, os dois lá. Nós três lá. Não sei se foi no banco ou se foi do lado, assim. Lá embaixo, confusão. Ah, mas aquilo ali era só festa também, né? Aí você fala até hoje, velho, aquele dia inacreditável, né? Assim, a sensação do cara ver o jogo rolando de baixo para cima, né? Nossa. Não, esse... Eu estava vendo ali os vídeos, né? Além dessa comemoração, teve o São Raimundo, né? Que foi praticamente o acesso garantido. Foguetório e tal. Aí foi o gol de letra do Galvão. Aí depois foi o Ceará, que foi o título garantido. E aí teve o último jogo. Foi de calcanhar um golaço. É, golaço. Eu mandei no grupo lá. É, golaço. Então, assim, teve, além de tudo, além do ano todo ter sido divertido, teve três momentos marcantes de comemoração, né? Um, o acesso garantido, outro, o título garantido e o último, só a festa mesmo. Sederal. Independência de torcedor. Sim, dois estádios. Exatamente. Bete Carvalho. Chegando de helicóptero com a Bete Carvalho. É. Depois você tenta pegar, João, as imagens dele no caminhão do corte. Tem um vídeo muito legal deles aí, que o Marcinho está muito doido no caminhão. O Marcinho jogava muito também, né? Você falou agora há pouco do Marcinho. O Marcinho meio craque. Foi muito importante, né, cara, para julgar. É um cara que depois também, quando enfrentar o Galo também, sempre ia lá fazer uma média com a gente ali atrás do gol. Ele gosta. O Marcinho jogava muito. O Marcinho... E o Marinho foi muito importante para aquele... Foi. Ele foi artilheiro, né? O choteiro de ouro da placar. É. Muito bem. Um cara que era trocador de ônibus. Como eu falei, o Buião... O senhor nem sabia essa história. Ajudou muito ele. O Buião, o Marinho era de arquibancada. O Buião ajuda ele para fazer o teste e tal. E depois ele se torna atacante do Galo. Primeiro ele passa pelo cruzeiro e patinga e tal. E depois vem para o Galo. Aliás, grande abraço. Olha o Galo Móvel. O Galo Móvel faleceu, infelizmente. Sério? É. Nos deixou a turma no aeroporto. O pessoal não consegue ver as imagens que vocês falaram. De longe. Consegue de longe ali. Fica pequenininho para eles. Daqui a pouco... O Gilberto Silva estava chegando junto esse dia no aeroporto, né? Gilberto Silva chegou junto com vocês? Eu acho que foi. Aí os caras... Deixa eu jogar o áudio. Daqui a pouco vai mostrar, hein? Mas foi bom. Olha o chapéu, olha o chapéu. E você tem o chapéu assinado? Então, eu não sabia. Minha mãe falou... Está dando... Minha mãe falou que está lá na casa dela. Nós vamos subir. Eu lembro dessa imagem desse nenenzinho que deve... Nós vamos vender esse chapéu aí. Vende mais. Ou vamos sortear ele. Olha o Marcinho. Aí eu falei, o Marcinho está muito louco. A torcedora do Galo. Você estava em casa. Olha a torcedora do Galo. Maluco. Esse Galo é maluco, né? Exatamente. Não, esse é do Galo é maluco. Eu tomei foguetada no braço. Eu tenho uma cicatriz até hoje por causa disso aí. A charanga aí. A festa bacana. Um documentário da Rede Minas foi muito fantástico também sobre esse... Ah, teve um. Teve um da Sport TV e teve um da Rede Minas, eu acho. Da Rede Minas foi fantástico. Olha o Marinho. Olha o Marinho. A camisa, a camisa que eu falei. A camisa da tenda. Que legal. Tem muita história. Bacana que a gente vê, às vezes passa despercebido. Eu jamais ia notar que o patrocinador é MRV e a camisa da... Olha, a camisa é essa mesmo. Olha o chapéu lá, assinado. Já está vacinado. Vacinado não, né? Assinado. Olha o Liminha aí, olha. Olha esse aí. Diego Alves queria comemorar o brasileiro. Por que você acha que ele estava de óculos? Marcinho estava de óculos na memoração à toa, né? Oi, Diego Alves aí. Vem comemorar o brasileiro sem de ganhar. Passou, né? Como a gente merece, né? Ganhar esse brasileiro, pelo amor de Deus. Galo doido antes da harmonização facial. É. Da bariátrica também. Da bariátrica também. Não, mas eu não fui aí, mas no dia do jogo do Ceará, eu fui para a rua. Fui beber. Não estava com... O do Ceará foi quando nós ganhamos, né? Título garantido, é. Não, a festa eu curtia. Não curtia era o sentimento de... Sei lá, de estar na Série B, velho. Um amigo meu mandou aqui... Falar da freguesia para a família Marques. A família Marques é uns amigos aí, que faziam os joguinhos contra a família Miranda. Diz eles que a gente era freguesa. Nunca, nunca ganharam. Nunca. Nunca conseguiram nada. Nem uma gracinha. Tá muito legal a quantidade de mensagens. A Dani, o pessoal do Fala Galo, ajudou na divulgação aqui. Obrigado demais, a turma do Fala Galo. Valeu, galera. O Sandro Barbosa mandou 10 reais e falou, Fael, mandando minha primeira contribuição e na medida do possível vou contribuindo toda semana. Um abraço a todos. O Sandro Barbosa, zagueiro? Pois é, eu pensei nele que o Sandro Barbosa tinha 97, o Sandro Barbosa fez um gol no Cruzeiro uma vez. Acho que um clássico nós ganhamos de 1 a 0. O Thiago Araújo mandou, Fael, quero convidar a vocês a experimentar o meu hot dog do Tchochão aqui no Barra Industrial em Contagem. Eu fui em Contagem ontem, cara. Vou procurar saber onde que é o hot dog do Tchochão. Bora. Manda para o Cachorrada Podcast. Manda para cá. Dia 29 é com o Nenel do Baixa Gastronomia, o próximo Cachorrada, sexta-feira que vem. O Nenel, ele fica rodando os bares de Belo Horizonte, mostrando os lugares alternativos e tal, as comidas alternativas. E ele vai vir aqui? É segunda. Não, é sexta-feira. É sexta-feira. Mas o programa vocês falam também de culinária? Vamos, vamos falar. É, aqui a gente chama atleticano. E aí, qualquer assunto... Se o cara for músico, ex-jogador... Cantor de axé veio aqui, a gente falou de um músico de axé. História que ele tiver para contar de... O Felipe Arco, poeta, a gente falou de poesia, falando de tudo, cara. Falar de picho, falar de picho. A gente não entende de nada e fala de tudo. Nós somos estudólogos, né? Fala de tudo. Ah, mas é bom assim. Então pode mandar aí o hot dog do Tchochão. Manda no Instagram do Camisa 12, que o Rainer vê. O meu eu não consigo acompanhar mesmo. Então, que a gente dá aquela moral aqui. E o Vitor Augusto Ferreira mandou 5,52. Vamos subir galoio. Eu tinha 13 anos e até cruzeirense cantava, de tão bom que era. 5,52. Valeu, Vitor. Aliás, cruzeirense, o Hugão, semana passada, estava cantando Tardelli, gol, gol, lá no Alterosa Esporte. Eu vi. A Márcia Nunes mandou um centavo e falou, fala dos 4x0 no Cruzeiro em 2007. Primeiro clássico que eu vi. Vamos falar agora. Tá quente. Rafael Lana. Lana, eu tô precisando conversar com você. Graças, fi. Resenha do Banco Inter, me chama aí. Eu que tenho que te chamar, né, Lana? No site do Rafael Miranda tinha o toque de celular. Ué, Rafael, pra baixar. Era meu toque de celular no meu V3. Abraço, Rafael Lana. Que legal. O Lana é nosso parceiro aqui também, meu parceiro. Cara, tem muita mensagem realmente. E depois a gente vai ter que ler mensagem pra caramba. Se tem, a patroa tá assistindo, tá tranquilo. Tá, em casa. Daqui a pouco, vamos ver se ela manda mensagem, eu posso calmar um pouquinho. O Túlio Camargo tem uma mensagem legal dele, que mandou 5 reais no Superchat. Pode escalar um time apenas com os jogadores que atuaram com você? Não, não vou lembrar, né, mas... Nossa, demais. O Bruno era muito bom, né, Dani? Então, eu ia falar isso. O Diego é muito técnico. O goleiro é muito técnico, mais baixo. Ele tinha que ser técnico, né? Ele tem que ser técnico, ele tá em atividade. O Bruno é força física. O Bruno é um animal fisicamente. A gente fazia treino na base de corrida. O Bruno chegava na frente de todo mundo. O Bruno era um cavalo físico, né? E o Diego é muito técnico. Joguei com o Lomba do Inter, Marcel Lomba. Um goleiraço também. Então, difícil. Você jogou com ele no Bahia. Joguei no Bahia, no Bahia. Sim. O que tinha de bom no time do Bahia? Então, tinha o Obina lá. Obina tava lá. De atacante, né? Mais famoso. Tinha o Obina, tinha o Souza. Corinthians. Sei lá. Jogou um monte de time grande aí. O Fernandão, que tá lá até hoje. Aí, quem que era o nosso time? O Alisson, que jogou no Cruzeiro. Foi artilheiro da Libertadores. Verdade. Tava lá. Marquinhos Gabriel tava lá. Alisson, que... Tá no Grêmio, eu acho. Que tá no Grêmio? Não. O Alisson. O Alisson, né? O Alisson, né? É, exatamente. Nós falamos dele semana passada em off aqui. Ele fez uns gols no Galo também. Esse cara chamava de Wallace, ele ficava bravo. É. Ele tava lá nesse time do Bahia. O Marquinhos Gabriel tava lá. O Barbil, tinha um cabelão assim. Do Vasco. Do Vasco tava lá. Fael, que é hoje um dos amigos que eu tenho no futebol. Fez o gol no Galo em 2012, 1x1 aqui no Independência. Ele dá por cima do Giovani, de fora da área, de longe. Fael? Fael. Não, não foi ele então, não. Foi o Caneluzo. Fez um golaço. Ele jogou no América aqui, o pessoal falava que eu parecia com ele. Aí, no dia seguinte, eu encontrei o Diego Alves. O Diego Alves tava visitando o Brasil e tal. Eu falei assim, o Diego, você me falou do Giovani ontem. O posicionamento é complicado. E nisso o Diego é diferenciado. Aí tinha ele, o Fael, quem mais que tinha nesse time? O que tá no... Como é que chama? Talisca. Lembra do Talisca? Talisca. Talisca já tá. Tava nesse time nosso. Mas nem... Assim, tava... Assim, começando. Ele não era destaque ainda. É, mas no Bahia ainda eu falei, o time que pega esse cara tá muito bem. É, o time nosso era certinho. E no Atlético Paranaense 2009, tinha alguma pecinha ali ou outra de destaque? O nosso Félio era o Paulo Baier. Mortal, eterno. Ali, depois dali, ainda foi mais uns... Cinco anos ainda. Vocês tomaram coco pro Galo lá e aqui. Lá foi um jogo bacana demais, um jogaço do Galo. O Galo jogou de branco. Eu não joguei, eu não lembro. O Galo fez uns quatro. O Eder Luiz jogou demais lá, o Tardelli. E aqui foi o Renteria. O Atlético Paranaense perdeu as duas. Atlético Paranaense perdeu as duas. E aqui o Renteria faz a dancinha do Hulk Hark. Ah, quem eu joguei, os dois anos lá no Vitória, né? Que tá em alta. Você tá falando de quem que eu joguei? O Rafinha. Da seleção. Aham. Que acabou com os jogos aí. Vocou pro Curitiba? Não, o Rafinha aqui da seleção agora. O Rafinha. Esse menino novinho? É, o Rafinha jogou comigo no Vitória. É mesmo? É um dos caras que... No Vitória de Guimarães, em Portugal. É desses caras que a gente conhece já vindo da Europa pra seleção. Não, e assim, como é que entrou, né, velho? O cara, bicho, entrou, parecia que ele tava jogando uma pelada, né? O Richarlison... Desenvolto. O Richarlison tem dito de ser frio. Não tá nem esse. Você tá no Sub-15 do América, você tá na seleção. O Richarlison da seleção, né? Também é tranquilo, né? É. A gente acabou de bater o recorde de curtidas durante a live do Cachorrado. Obrigado a todo mundo. Sério? Que legal. Mil likes simultâneos. O Marlon que cuida... 1.050. O Marlon cuida do nosso canal do YouTube. Eu entreguei o canal pra ele e falei assim, ele sabe métrica, sabe hashtag, como ele coloca. Marlon, obrigado demais, cara. Quem quiser turbinar o seu canal aí, procura o Camisa 12 que a gente indica o trabalho do Marlon, que faz um trabalho voluntário aqui. Legal que nós não falamos mentira ainda, hein? Não. Eu vou dizer, não. Vamos contar umas mentiras, então. Eu vou pedir pra você contar aqui o que você anotou aí no seu celular de história. O Cássio Freitas mandou 20 reais. Eu vou ver se tem mais alguma coisa. O Cássio Freitas mandou 20 reais. Falou, grande Rafael Miranda, meu irmão tinha uma camisa autografada por ele. Aliás, o Pedroso já me mandou foto da camisa autografada aqui. O Alisson Campos mandou 9,20. Falou, muito legal o resgate histórico realizado pelo Camisa 12. Todo atleticano tem o dever moral de se inscrever no canal e aprender sobre o time. Acho que é isso, porque acabou aqui a mensagem. Galera, a gente está tentando bater 100 mil inscritos ainda este ano. Vamos tentar. Você vai tatuar lá mesmo? Eu vi isso. Vou tatuar a plaquinha, cara, se eu bater. Eu já estou com o corpo todo rabiscado mesmo, né, cara? É, eu tenho muita tatuagem. Quem está com o cabelo vermelho naquela foto ali, eu faço tudo, né? O Júlio Guilherme, é porque eu tenho um 50%, igual o Rafael Miranda, e um 50% maloqueiro. O Júlio Guilherme mandou 92 centavos e falou, já vi demais o chador da vovó no Sobradinho da Sopa em Divinópolis. Gente, boa demais. Sobradinho da Sopa? Divinópolis eu vou sempre, pelo menos uma vez por mês, 15, 15 dias eu estou lá. Deve ser um restaurante ambiente super familiar. É, não estou lembrando. O Sobradinho da Sopa. O Thiago Araújo mandou mais 10 reais aqui, falando que vai combinar conosco de mandar o dogão, a gente vai mandar aqui e vai fazer um histórico lá no Instagram do Camisa 12 para você aqui, meu velho. Só que você tem que fazer o Rainer ler sua mensagem lá no Instagram do Camisa 12. Os meus não adianta que eu não consigo, não. O Sobradinho da Sopa. Ele deve estar fazendo um merchan aí, embutido nesse time. É, e o... Sinceramente, não estou lembrado, não. Para a Lorraine Altran, que está assistindo aqui também. Você falou que tinha feito as... Claro, é claro que não podia faltar. Vai ter que ganhar os pontinhos, parceiro. Você falou que tinha feito as anotações. Eu falei, cara, o que será que o Rafael anotou? É porque eu falei, assim, a gente vem para esse bate-papo, o cara tem que contar umas histórias. Eu até contei algumas aqui. Eu sou ruim. A gente comentou, acho que fora do ar também. Eu não sei. Eu sou horrível de memória, velho. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Você esquece as coisas ruins também, né? Exatamente. Mas eu não... Eu anotei. Falei, velho, será que eu tenho uma história? Eu contei algumas já aqui. Aí estou vendo aqui. Contei da moto. Já tinha notado que eu derrubei a moto do Doutor Lúcio. Segurança. Da febre, eu contei de Belém. Aí tem um fiorino aqui. Eu ia para o... Logo que eu subi, a gente tinha um fiorino. Meu pai usou muito trabalhando. E depois minha mãe mexia com sexta, de café da manhã. Fazia uns negócios assim. Ela usava o fiorino. E aí eu não tinha carro. Problema. Qual que é o problema de ir com o fiorino para o treino? Eu ia para o fiorino. Aí os caras já... Chegava, os caras já que começavam, né? Ah, chegou a pizza. Chegou a coxinha. Então, eu não ouvi, né? Mas eu não ligava, não. Eu sempre tive... Eu nunca tive nenhum complexo, assim, nesse sentido. Então, eu ia embora. Nesse mesmo ano, o fiorino, eu tinha uma... Eu ganhava 800 reais. E aí eu pagava... Iniciei essa conversa, eu pagava 640 de faculdade. Então, eu não tinha dinheiro. Zero. E aí, o meu pai se pudesse me ajudar, a gente também... As pessoas acham que não, mas eu venho de uma família simples. Nunca faltou nada para mim. Mas era uma casinha bem simples. As coisas mais ou menos contadas, né? Tinha... Nunca faltou nada. Mas não tinha nenhum... Zero luxo, né? E... E aí... Eu esqueci o que eu estava falando. Fui falar da... Do fiorino. Ah, da fiorino. Ah, aí eu ia falar. Aí eu tinha umas... Cueca, roupa, tudo muito simples, né? Assim, normal. Roupa normal. Comprar no centro. Aquela coisa toda. Aí... Fui treinar um dia, na hora que eu volto lá, tinha um negócio que chamava vitrine. Você ia com uma camisa feia, alguma coisa feia, ela ficava pendurada, os caras penduravam. Você saia do vestiário e ficava pendurado lá. A roupa de não sei o que foi para a vitrine. Chegou a minha cueca, velho. Toda assinada, velho. Todo mundo assinou a minha cueca. Falou, velho, é impossível você voltar com uma cueca dessa aqui. E eu descobri que essa cueca está lá na minha mãe até hoje. Está lá. Eu, Lê. Os caras todos assinaram a cueca, velho. Tem longe o negócio desse. A cuequinha... Só porque eu fiquei... Na época, eu lembro. Eu fiquei puto. Falei, velho, não é que... Eu não posso comprar agora a cuequinha box. Pô, eu tenho que deixar essa cueca aí, velho. Era aquelas polo com entrada lateral. Aquelas cuequinhas cavadinhas. A mais barata. De pano, aquele troço. Os caras, a cuequinha box da Hugo Boss, sei lá, de... Mas jogador, subindo, deve sofrer isso, né? É, mas o futebol, cara. O futebol é muito... Não tem espaço, assim, pra apelar. Não tem essas coisas. Você tem que se adaptar. Não existe bullying no futebol, velho. Mas você apelou com a cueca assinada. Não, mas eu apelei. Mas eu falei, velho, você tem que comprar outra cueca pra mim, velho. Você tem que comprar uma cueca. Mas não tem isso, velho. Tanto que... Falando disso, de bullying, não sei o quê. No futebol, o branquinho, o cabelo claro, ou se o cara for rico, é o que sofre o bullying. Não é ao contrário. No futebol é diferente do que a gente vê. O Roger Guedes sofreu isso lá no Palmeiras. O Blanco sofria muito por ter família de grande e sofreu bullying. Então, assim, eu, o branco, o cabelo claro, eu achava que eu era o milionário de Belo Horizonte. E não é essa a realidade. E aí, os caras, assim, treinador, ele fala, velho, ah, o branquinho, que não sei o quê, que dá, você tem que ser igual os... Aí os caras ainda medem o ampelite de xodô da vovó. Aí xodô da vovó, lá, pô, meigo e tal. Se for pra ter bullying no futebol, quem sofre é o branquinho. Mas, assim, tô falando, mas não tem problema nenhum. Tanto que tem algumas conotações que são usadas no futebol, que a gente não pode nem falar aqui fora, que senão você vai ser taxado como... Que internamente é usado. Exatamente. E, assim, você sabe a forma quando o cara tá brincando, quando é uma brincadeira e quando não é. Então, eu, isso é um assunto muito delicado hoje em dia, né? Meu pai, meu pai... É um assunto muito complexo até de falar pra você não ser mal interpretado, né? Claro, claro. Mas no futebol, o ambiente é sensacional. A gente tem que explicar isso pro meu filho, quando o meu pai tá vendo o jogo junto com ele, a gente tem que falar, isso é porque o seu voo é de outra época, você não pode jamais xingar o jogador por isso. Mas quem que era o da zoeira, meu, que pegava apesar de zoar todo mundo, assim? É difícil aguentar. Às vezes fala, mano, eu vou apelar. Não, tem vários. O Marcinho, era um. E tanto que uma vez ele, ah, vamos fazer uma votação, porque ele batia uma de gatão. Vamos fazer a votação do mais feio do time, quem ganhou? Ele. Ele que organizou. Aí, você sabe, ele tomou frente. Aí, a urna foi manipulada. A urna eletrônica foi manipulada. Aí, ele ganhou, ele ganhou a votação. Marcinho era fogo. Marcinho, você não podia aliviar pra ele, não. Mas aí, eu convivi muito, né, com o próprio Tchô, o Zé Antônio, o Lima, o Diego, os caras, era o dia inteiro a gente enchendo o saco. Vocês subiram juntos e ficaram juntos até... Então, o Tchô, eu joguei com ele desde 10 anos, né? O Zé, o Lima e o Diego chegaram juntos. Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto mesmo, eles chegaram juntos. Não sei se foi transição juvenil pra Júnior. Então, a gente ficou na base uns 3 anos juntos. E o Tchô é mais tempo. O Danilinho chegou já profissional, praticamente. Éder Luiz, um pouco antes. Tiaguinho também, um pouco antes. Mas os velhos de casa eram eu e o Tchô, dessa turminha aí. Quem que você mantém em contato atualmente? Hoje, o Tchô até jogamos futebol aí junto. É o Tchô, o Lima, mais ou menos. Diego, uma mensagenzinha também, de vez em quando. Mas por minha culpa. Eu sou a minha esposa, a Tati. Beijo, amor. Te amo, viu? Agora eu posso ficar aqui até... Nós podemos sair depois aqui, uma pizzaria, alguma coisa, não é não? Eu já fiz o serviço dele também. Então, beijo, amor. Te amo também. Pra não ficar pra trás. Eu já perdi o raciocínio. Não, você tá falando... Diego Alves, de vez em quando, te manda a mensagem. Então, eu procuro pouco, entendeu? É lá eu e eu falando que ela me cobra, né? Pô, você tem que procurar seus amigos mais. Então, assim, sou mais pacato assim. Quando eu tô, a gente encontra, eu sou 100% ali, sabe? Gosto de estar ali junto, celular, largo pra lá. Eu gosto de estar ali. Depois, quando tá longe, assim, não sou aquele de ficar, ah, mandando mensagem o tempo inteiro. Não que eu deixei de gostar dos amigos e tal. Mas aí, eu procuro menos. Então, eu falo pouco. Aí, eu falo muito com o Fael, que nós jogamos junto no Bahia. O Lincoln, que mora em BH. Hoje, a gente jogou junto no Bahia. Empresário. Só que, a gente, meus pais conheciam o Lincoln, porque ele de jogar com o meu irmão. Então, eu já tinha um contato com ele. Hoje, ele é empresário. Comprou camarote na Arena MRV. Você tava falando de quem comprou. É, como é que você tá sabendo disso? Isso não é segredo, não? É. Tá, turma, que eu sei. É, você sabe dos bastidores, né? O Lincoln comprou. O Rivelli falou no ar. Então, mantenha a amizade com o Lincoln. O Lincoln falou, ele teve aqui? Não, porque o Rivelli... O cara da assessoria da Arena MRV. Ah, soltou isso. É, o Rocha comprou, o Bernardo. Não, porque a gente perguntou exatamente que ex-jogadores que compraram. Ele falou de alguns. Então, mantenha a sua amizade com o Lincoln. É, mas o Lincoln é um dos mais próximos, meu. E tem alguns ex-jogadores tentando comprar e não tem mais camarote. O Rafael Miranda tá tentando comprar. É? Essa, essa. Começou as mentiras. Fica no link do Rafael. Começou as mentiras. E eu tô assim, o Rafael Miranda... Quem é o Rafael Miranda? Eu confundo... Eu sempre te confundi muito com o Souto, cara. Com o Rodrigo Souto. Felipe Souto. Sempre eu tô assim, vendo na minha cabeça o Felipe. Não parece, não parece. Não, mas é porque na minha cabeça sempre teve esse negócio. O Felipe é mais judiadinho, né? Não, não, nem fisicamente. É gente boa, Felipe é gente boa, hein? Cara, inteligente, Felipe. Só parece nessa característica que você falou, que é o volante com a cara de menino bonzinho. Tanto que o Cuca fez isso com ele. Na sua época, o apelido foi do Vili Gonzi, da história, né? Mas o Cuca falou isso com ele. Ele falou, não, o rapaz muito bonzinho. Podia ser o sogro dele. Podia namorar com uma filha minha. É tipo assim... Não vai jogar bola, não, né? É a imagem que eu fiquei preocupado na época, justamente isso aí. É, o Cuca deu uma arregaçada nele. Eu não quero jogador pra namorar com uma filha. Mas tem essa história no futebol, né? Não quero jogador pra namorar com uma filha. Jogador pra ganhar o jogo, pá. Quero dar soco na cara. E é, aquele futebol raiz, né? Sei. Mas vamos aproveitar que o Ian entrou nesse assunto de amigo de jogador. Tem muita gente que pergunta, mas minha pergunta não vai ser o que o pessoal tá querendo, não, porque é constrangedor. Mas você já mandou mensagem pro Diego Alves falando pra ele, ó, dá um peru aí pra gente ganhar o brasileiro. Não, esses dias, tinha um tempo bom que eu não falava com ele, no Instagram nós falamos. Aí eu falei alguma coisa, né? Do Galo e tal, do Flamengo. Aí ele mandou, velho, você não tá torcendo pra mim, não? Falei, não, velho, tô torcendo pra você pegar uns três perigos do Flamengo e perder, velho. Não tem como torcer pro Flamengo. Ele mandou aqui, justamente isso aí. Velho, você não tá torcendo pra mim, não? Falei, velho, pô, torço pra você, não tem jeito. Claro que eu torço, mas não tem... Impossível torcer pro Flamengo, velho. Você tem que falar, você não tá torcendo pro Galo, não? Você tem que falar pra ele. Exatamente. Ele tem que torcer pro Flamengo, velho. Você é um ingrato, velho. Mas na Band, conversando com ele, eu vi que era um cara que tinha um carinho, uma gratidão. Isso é muito legal, gratidão pelo Atlético. Eu acho que sempre vinha pra BH fazer questão de visitar o CT, época de Copa do Mundo vinha pra BH. Tá na hora de demonstrar isso. Tá na hora de dia 30 de outubro, você pode pagar toda a sua dívida. Você recebeu tantos pênaltis do Real Madrid da vida lá, do Barcelona, pode dar um brasileiro pra gente. Já pode, já ganhou bastante coisa na vida. Eu queria que ele voltasse, velho. Eu imaginei que ele fosse voltar pra cá. Eu sempre quis ele aqui de novo, cara. Sempre era um sonho meu de Diego Alves encerrar no Galo. Só que quando ele teve essa possibilidade, o Vitor tava um monstro, assim, da torcida. Mas eu acho que mais do que isso, momento financeiro, não? Financeiro, financeiro. Ele voltou, ele voltou muito em alta. Exatamente. Então ele voltou muito caro. Se não me engano, ele foi o maior pegador de pênalti durante os três anos da Liga. Eu nunca entendi. O Diego não ter ficado nos principais clubes da Europa, assim, uns grandes. Porque tá equivalência grande. Eu acho que pode ser o tamanho. Porque o Diego, ele não é baixo. O Diego deve ter 1,85. 1,86. Talvez também porque... Eu acho ele monstro demais. 1,88. Só goleiraço. É, 1,88 não é baixo, né? Então tem nada a ver com o que eu falei. Todos esses times só tem goleiro foda, velho. Não é que é... Ele também pegou a época foda de goleiro na Europa, né? Então. É, tem isso. O momento dos clubes, né? Os testemunhos, os testemunhos... Qual outro? Valdez. Não, o Valdez não era ele mais. Não. Não, mas o Diego é foda. Deixa eu ler alguns recados aqui. O Thiago, do Hot Dog, tá falando... Mandei mensagem no Instagram, meus caras. Confiaram... Confira o nosso Instagram. Hot Dog do Tchochão. Você pode virar mesmo o patrocinador aí. Já falou o nome aqui umas quatro vezes. Mandou mais cinco reais agora. É TCH igual de Tchó Tchó, de Tchó Flotão Tchó. Vamos mandar o... Igual do Tchó. É igual do Tchó o nome dele. Tchó Tchão. Então vocês confiram o Hot Dog dele aí. E o Cristiano... Fael, pede pro Rafael contar alguma história dele da época de arquibancada. Primeiro pix de muitos. O papo tá fera, não perco um. Valeu, Cristiano Medeiros. Tá pedindo uma história de arquibancada. A gente vai anotar isso aí. E o Centim, que é meu parceiro de Bolsa de Valores, que estuda junto comigo e pesquisa muita coisa aí, tá perguntando como que você se preparou pro pós-futebol. Ocupa-se com o que na atualidade? Soube investir seu dinheiro? É legal a pergunta. Da arquibancada, a vida de meu pai me levou no estádio com, sei lá, dois anos, três anos. Então eu peguei aquela fase que eu lembro assim, de Comebol, do Galo Olímpia e tal. 92. É, estádio lotado, SI. E não sei porque, como é bom, ninguém valoriza também, né, velho? Pô, eu era um... Se não me engano, o primeiro e o segundo, talvez, ia pra Libertadores. Era só o primeiro. Só o primeiro. O resto era o resto. O segundo, o terceiro e tal. Nem sei se o quarto ia pra Comebol. O primeiro e o segundo ia. Não, em 92 foi o primeiro ano da Comebol. Foi só o São Paulo. O Bragantino, o Atlético e o Fluminense foram pra Comebol. Quatro? Não. Só. Só três. E aí, em 97... São Paulo foi Libertadores. São Paulo, Libertadores. Isso, campeão Libertadores, Bragantino, Atlético e Fluminense. Aí, três clubes. Então, assim... Era o G4. Era o G4. Libertadores, praticamente. Hoje, totalmente desprezada. O oitavo lugar vai pra Libertadores. Copa Brasil com cinco clubes, sei lá, quatro clubes, virou brasileiro. É. Rapaz. Mas é, o que eu penso da Comebol é isso. Pra mim, a Comebol... Se tentar igualar a Comebol com a Sul-Americana é sacanagem. Porque aí desvaloriza a Comebol. Mas o fato de não existir mais o campeonato... Desvaloriza, né? Mas faltou o Atlético também ter lançado, de repente, um livro. Que eu sei que já tentaram. E o Atlético meio que ficou com má vontade. É, quando acaba a competição, é com o carro, né? Para de... Mas o Atlético podia ter feito um livro sobre as duas conquistas, com histórias, entrevistas, fotos. O Atlético podia ter feito alguma coisa. Eu sempre senti o Atlético. Quando a gente foi limpar a taça do troféu, organizar lá na reforma do Galo, descobriram que não tinha mais a taça da Comebol lá. Tinha hora que pedia fazer uma réplica e tal. Tem lógica isso. Então faltou do Atlético uma boa vontade. Não do torcida, não da imprensa, né? É, a Comebol passou. É. E a pergunta do Centinho é como é que foi o seu pós-carreira aí. Ah, assim, eu sempre fui curioso, assim, em tudo, né? Nunca aceitei só uma imposição. Então eu sempre fui questionador, perguntei, fui curioso para saber as coisas. E aí eu sempre me interessei, alguém falou da Bolsa aí, sempre me interessei nisso aí. Já me arrisquei, mas tenho que estudar, tenho que estudar. Quando eu parei, eu fiquei um ano estudando, só estudando. Aí me aventurei, mas achei que foi pouco. É uma faculdade, cara, para mexer, eu acho que eu precisaria de quatro, cinco anos aí de dedicação para ter frutos. Mas eu ainda jogando, a gente já investia com os amigos em imóveis, né? Construção de imóveis e vender. Aí em 2012 ou 13, depois meu irmão, meu pai estiverem assistindo, me corrijam. Aí a gente criou a nossa própria empresa, nossa própria construtora. Aí nós já estamos com oito anos no mercado. Então a gente está no... Hoje eu não mexo nada com futebol. Hoje eu trabalho com construção, construção civil. Apartamento, casa... Vamos patrocinar o galho em breve aí, assim. Puxa vida, hein? Estamos longe. Estamos muito longe. Mas nem todo mundo se prepara, assim, financeiramente, de adquirir conhecimento para um pós. Teve um cara do Atlético que ficou três meses no mundo árabe e ele sabia da situação dele. Foi lá e voltou para o BH e comprou três apartamentos de uma vez, assim. Porque falou, cara, eu sei que... O bom do imóvel, talvez em certos momentos, não é o melhor investimento. Mas é aquela velha história de que compra a terra, não erra, né? Compra o imóvel. É o jogador que você está dedicando a uma carreira. 90%, 90 e tantos por cento dos jogadores não estudaram, não tem uma base familiar, não tem nada. Então, assim, eu acho que nesses, eles têm que comprar imóvel. Vai fazer o quê? Você vai se meter onde? Compra o imóvel, deixa lá, põe para alugar. Ou então, se não alugar, quando você acabar a sua carreira, você vê o que você faz. O seu irmão chama Bruno Miranda? Bruno, Bruno Miranda. Abrimos a ACBR Construtora em 2013. 2013? Oito anos. É isso, 2013 mesmo. E aí, assim, por mais que eu não tinha uma condição maravilhosa, mas eu tinha uma base familiar. Meu pai sempre fez questão que nós estudássemos em paralelo com o futebol. Então, assim, eu tenho uma base diferente da grande maioria. Eu me preparei, né? Eu nunca tive salários estrondosos como o futebol hoje está, e nem na minha época. Mas eu consegui me preparar para o pós-carreira. Mesmo não sendo fácil, assim, eu me preparei, eu quis parar. E eu fiquei um ano, assim, eu fiquei um ano meio maluco. Por causa da transição. Mas eu consegui, assim, hoje eu tenho uma vida estabilizada. Não posso reclamar, sabe? Eu sempre tive uma dúvida, e você falou que quando você estava subindo, né? Quando você fez o primeiro contrato, você fazia faculdade. Como que associa viagem pra caramba, treino, concentração com faculdade? Tipo, beleza. Seriamente? Se você quiser fazer, é AD. A U, você tem um monte de opção, mas não era uma opção antigamente. Não dava. Então, eu estava no júnior ainda. Quando eu fiz 17 pra 18, aí eu passei na faculdade. E aí eu fiz dois períodos, com ação física. Eu estava no júnior. Foi o meu pior momento no futebol. Até ruim falar isso, né? Porque você desestimula o cara a estudar. Sim. Mas não dava. Eu já treinava dois períodos, duas vezes por semana, sei lá quantas, três. E à noite eu ia pra faculdade. Então, eu não estava fazendo nenhuma coisa bem, nem a outra. Então, aí eu fiz uma escolha, né? E volto a falar dos meus pais. Fundamentais, tudo que eu tenho, fundamentais. E sou muito grato da minha família. Eu fui escolhido e caí no lugar certo. E depois, minha outra família, que é hoje minha esposa e meu filho, que é... Não posso reclamar, só tenho que agradecer. E aí, chegou um momento, eu falei, pai, mãe, não está dando. Eu virei reserva no júnior. O jogador reserva no júnior. A chance dele profissionalizar é... O titular já é difícil. O titular, muito bom, continua difícil ainda? Aí a gente falou, ó, velho. Ou você, pai, estou querendo, né? Mãe, estou querendo tentar aqui o futebol. Aí eles, Rafa, estamos com você. Tranca esse negócio aí. Um aninho mais dois. Mete bronca. Beleza, deu, deu. Não deu? Então, voltamos dois passinhos para trás aqui. Arrumo um emprego aí e vamos voltar para a faculdade. Aí, né, eu vejo que deu certo. A escolha foi séria. Aí, larguei até hoje estar trancado. Não voltei, não. É, porque eu sempre tive dúvidas. O pessoal fala isso, né? Acho que, se não me engano, o Igor Rabelo... O Vitor também é formado. Eu acho que o Igor Rabelo faz faculdade, já chegou no galo ainda. Acho que o Léo Silva... Não sei. Mas, assim, eu acho que é... Difícil, velho. 100% é difícil. Você vai meio empurrando com a barriga. Vida de estrada, concentração. É, assim, do jeito que eu gostaria, para mim não servia, entendeu? Entendi. Eu não conseguiria ser bom nem aqui nem ali. Você sabe disso? Mas dá para fazer. Mas, para o meu perfil, não dava. Você sabe... Primeiro, pediu o Centinho, que fez essa pergunta, para pagar para fazer a pergunta, igual todo mundo, com Pix, que ele não faz um superchat, não faz um Pix. Xinga o tempo todo aqui no chá. Xinga o tempo todo e está aqui em casa todo dia e tal. E eu tenho que ficar pagando as pizzas dele. Xinga depois, inclusive, o Centinho. Eu tenho que ficar pagando o vinho dele lá do Super Nossos também. Faz um Pix para nós aí, Centinho. É, mentira, eu que pago o vinho. Você sabe de muito amigo, assim, que está passando por uma dificuldade, que não guardou uma grana, que era do futebol? Então, assim, dos amigos próximos, não tem muito. Eu sei de histórias que vocês também sabem, né? Jogadores que ficaram na Europa há vários anos e hoje os caras não têm nada. Mas aí eu acredito isso, velho. Assim, até defendo. Porque as pessoas falam assim, pô, o cara é burro demais. Ele usa muito isso, né? O cara é muito burro, velho. O cara ganhou milhões. Mas aí você olha o outro lado. O cara, a maioria, o cara não tinha nem o que comer. O cara não tinha nem o que comer. Vem do interior, vem do Nordeste, vem do interior de Minas, vem de qualquer lugar. Chega aqui. Base, aquela confusão. Mora em concentração. Aprende coisa boa e coisa que não deve. De repente, um dia ele não tinha nenhum dinheiro para comprar um biscoito. No outro dia, o cara está ganhando 100 mil. O cara está ganhando 50 mil. O cara está ganhando 1 milhão. Então, assim, velho. Aí, de repente, ele é famoso. Então, você junta grana, com fama e com poder. O futebol te dá tudo isso. Normalmente, o cara é novo pra caralho. Exato. O futebol te dá tudo isso. E o cara é muito novo. O cara com 18. O cara com 20 anos. O cara nunca teve nada. De repente, ele tem tudo ao mesmo tempo. E sempre base. Mais do que escola. Mais do que educação. Não que... Tem que estudar, gente. Mais do que educação. A base familiar. A maioria não tem essa... Não tem. Você pega um cara desse. O cara deslumbra. O cara fica maluco. O cara compra tudo. Ele acha que o dinheiro é... Não vai terminar. Não acaba nunca. Aí você fala, velho. Como é esse cara? É assim. O cara comprou. Aí, o cara acha que ele tem que pagar tudo para os amigos. Tem que pagar. Aquele negócio de... Não. Eu sou responsável. Eu sou responsável. Aí compra tudo para os amigos. Dá carro para os amigos. E aquele 30 caras atrás dele. Diferente do Neymar. Que é um dinheiro... Esse é um dinheiro interminável. Realmente não acaba. É. Mas os outros casos, acaba, velho. Então, eu acho que esse grande problema é muito disso. Construção de zero. Tem uma situação que eu fico, né? Com esse negócio do meu filho jogar. E a gente já fica pensando, né? De viajar. Ele está na base? Ele está na base aqui do Pitangui. Que é um time que revela bastante. A Pitangui tem história. Pois é. Mas ele tem nove anos. Eu falo assim. A gente já fica pensando. Eu ia fazer a partir dos 12. Eu estava até falando com o João. Fazer a partir dos 12, 13. Procurar um time. Mas aí, Belo Horizonte. E eu teria a disposição de deixar meu filho viajar. Exatamente, você falou. Morar em concentração. Morar em CT. É foda. E lá. Lá no Pitangui. Tem muito menino que vem de outros lugares. Para ficar treinando aqui. Fazendo teste e tal. Então, tipo assim. O cara sai de casa muito cedo. Às vezes, mesmo. Assim. Eu não posso julgar, né? Eu não teria coragem de deixar meu filho viajar para outro estado. Com 13, 14 anos. Mas tem cara que. É a chance que ele tem, porra. É aí que está. É a única saída. É o único jeito. E o cara vem e fica, velho. Por isso, até que a gente vê muita gente no futebol vindo dessa situação. Porque ou o cara agarra aquilo ali. Ou ele vai voltar lá para não ter o que comer. Eu acho que isso mudou um pouco também. Até pelo, né? O mundo vai crescendo. As coisas vão ficando mais fáceis. Mas isso, antigamente, eu acho que era muito pior. Você tinha muito mais gente pobre. E aí, o cara não tem opção, velho. O cara fala assim, velho. Ou eu jogo bola, eu jogo bola. Ou eu jogo bola. E assim, eu jogar a bola já pensando. Eu tenho que cuidar da minha tia, do meu criado pelo avô. E tenho que ajudar meus amigos. Diferente de um cara que, às vezes, tem condição. Hoje, não sei. Talvez se você dá uma condição para o seu filho. Seu filho pode estudar. Sim. Uma escola particular. Não sei a sua história. E aí, você fala. Filho, se você quiser ficar, fica aqui. Eu vou te dar uma escola. Você vai poder estudar ali, numa escolinha boa. Aí, o menino pensa três vezes. Tipo, eu vou passar aqui. Vou lá para o interior de não sei onde. Vou lá para o Goiás. Estádio de Goiás. E aí, eu vou ficar com uma concentração. Três refeições. Regrada. Não sei o quê. Dormindo numa caminha que não é a caminha boa dele. É por isso que você vê a maioria dos jogadores que estouram. Vem da situação mais difícil. É, porque é uma vivência, assim, fodida e cruel, né? É, não é fácil não. Porque você sabe que é, tipo assim, a proporção de um para cem vai... Ah, muito mais. Muito mais. Talvez vai ter um sucesso nessa... Muito mais que uma faculdade de medicina. Exatamente. É foda. É, muito mais. Deixa eu falar aqui da Loja do Galo do Centro. O Rafa Miranda, que agora está no Instagram. Toda vez que ele quer comprar camisas do Galo, produto do Galo, ele acessa lá a Loja do Galo do Centro no Instagram. E quem estiver aí no Instagram pode acessar Loja do Galo, underline, como diz o centinho, tracinho baixo. Loja do Galo, underline, centro. Manda mensagem, fala assim, tem tal produto? Tem tal camisa? Tem tal tamanho? Vocês mandam aqui pra mim? Qual o endereço? Qual o telefone? Entra aí no Instagram e procura Loja do Galo, underline, centro. Que é sócio, que é membro patrocinador aqui do Cachorrada. E quem estiver visitando a Arena MRV, em frente à Arena MRV, tem a banquinha do JP Mascotes e Acessórios. Esses galos de gesso, bandeira, boné. Os caras têm tudo que é produto. Caneca. Caneca. Bonequinho, tudo. Em frente ao seu centro de experiência, você pode procurar o JP e falar assim, ó, viu lá no Cachorrada que você fica aqui, vim aqui comprar e tal. Grande abraço, meu parceiro, JP Mascotes e Acessórios. É, deixa eu ler um pouquinho de recado aqui, que a gente já tem que começar, porque o Rafael tem que ir também. Não sei se eu li o recado do Cássio Freitas, que deu 20 reais, falou que o irmão dele tem uma camisa autografada. O Stefano Farias mandou 10 reais e falou, você acompanhou a transformação da Cidade do Galo na referência que ela virou. Quais as principais diferenças que você vê de lá pra cá? Abraço pro Renato Russo aí da bancada. Trabalhou comigo. Renato Russo. As diferenças de quê? Da Cidade do Galo. Ah, está doido? Mudou, assim, eu peguei a transição, né? Eu peguei o CT, só tinha um campo, um campo mais ou menos cuidado e mato. Não tinha nada, não tinha nem vestiário, o CT. E aí peguei a transição, começou a mudar. Quando eu saí, já estava bem legal, já era um dos melhores. Agora tem, já deve ter uns 5 anos que eu não vou lá. Então, assim, eu nem sei, nem posso falar agora, mas imagino que deve estar coisa de cinema. Por que você não morou no hotel, aqui no hotel? Esse é um outro privilégio que eu tive. Eu morei com meus pais até 20, até eu sair do Galo. Porque eu só joguei no Galo. Então, eu não tinha porquê morar na concentração, lá no CT, entendeu? Então, eu fui privilegiado até passar esse momento, que é um momento crítico de juventude, de você tomar algumas decisões erradas, eu estava perto dos meus pais, perto da família. Então, nunca morei em concentração. Fui um privilegiado. Bastante. É, privilegiado na vida, né? Isso, exato. No período do clube, eu acho que a sua geração foi bem azarada. De ter sido reveladas como os caras responsáveis. Não um time pronto para entrar e jogar à vontade. Mas, assim, sendo humilde aqui, será que no time do Galo hoje, Jair e Alan? É, você ia ter menos lugar, mas seria porra. Será que eu seria o primeiro reserva que entraria todo jogo? Será que eu não seria o primeiro reserva? Será que eu teria alguma chance de estar... Pô, tem o Rafael aqui. Vamos deixar o Alan Franco, vamos deixar o Zarate, vamos deixar o Tietê, vamos dar uma chance para o Rafael, como, por exemplo, está o Neto lá agora. Neto da base, é, né? É, desde o sub-17. Então... Sigam subindo e voltam. O Neto, assim, eu não sei te falar do Neto ainda. O Neto vai ter chance quando? Ele voltou para o sub-20. Voltou. Esse último jogo eu achei que estava no banco. É, não, mas ele e o Savinho, eles estão indo para o sub-20 e ficam no banco. Então, até quando vai ficar o Alan, até quando vai ficar o Jair, entendeu? Tem os dois lados, né? Sim. Para chegar um cara da base hoje e entrar, o cara tem que ser muito acima da média, senão a gente nem sei, só bom. Talvez eles iam fazer igual ao Castilho, por exemplo. Vai emprestar. O Castilho foi e já, provavelmente, vai voltar. Guilherme Santos, Vitória, emprestando. O Natan. Sim. O Natan foi o... Mas teve que sair duas vezes. Não, mais. Mais vezes? Foi para o Atlético-Guaniense duas, Ponte Preta e Coritiba. Tudo, Natan? É. Não sabia, para mim era só o Atlético-Guaniense. E ele, o Natan Silva, na base, ele ganhou aquele Galo Filtre em 2012. Ele ganhou a Copa do Brasil sub-17 e sub-20. Capitão do time. Sempre foi líder e sempre, e fala no lateral do esporte, como zagueiro e volante, porque ele jogou no meio também. Isso ajuda ele, ajudou ele a saber jogar. Ele jogou de volante. E o Natan Silva, das conversas que a gente tem com o pessoal, a gente sempre pergunta de um, de outro, exemplar profissional. Exemplar profissional. Parece, parece mesmo. Muita conversa do Erle, de trabalhar a cabeça dele, de saber o tamanho daquele ali, da chance, da oportunidade. Enquanto outros caras que já estavam jogando profissional, tendo a chance do profissional da base, sendo carregado em festa, saindo do chalezinho carregado. Desmaiado, cara. De não ter condição de andar, assim. Mas, Xará, é o que eu te falei do... É o momento, velho. O momento é muito crítico. 16 anos, 18, você está... Conhece. Você é doido, né? É, você está doido, velho. Hoje, a base já paga, eu acho que paga muito bem. Eu não tenho nem noção de valores, não, mas eu acho que os caminhos ganham muito bem. Não sei como é que o Galo é, mas já ganha bem. Está mudando um pouco agora. Então, é difícil demais, se não tiver. Porque o Galo tinha um T. Você citou o Elen aí, né? Às vezes muito criticado no Galo também. Mas o Elen é profissionalzaço. E eu acho que ele chegou onde ele chegou, pela dedicação dele, pelo profissionalismo dele. E ajudou muito o Nathan na conversa. Deve ter ajudado. Também não tenho contato com o Elen hoje. Sempre cobrou muito dele, ele no Atlético, quando ele estava no sub-17, sub-20, profissionalismo. Cabeça no lugar, saber a hora da farra, da importância dele. É, o Nathan também não fica muito tempo, não. Não, e muito dinheiro. Eu encontrei jogador na balada, nessa época, na sua época, 2007, 2008. Ah, mas eu defendo o Antetorosport, tem que tomar cervejinha. Eu falo sempre no Antetorosport, tem que beijar na boca pra caramba, porque fica uma semana na concentração. Não, eu tô comentando... É, porque os caras ficam me mandando foto e vídeo de jogador, beijando na boca de mulher, com um copo de cerveja na mão. Fico assim, mano, paga um pra ele aí, porque tá, tá, né... Tá merecendo. Voltou de uma semana de concentração pra viagem. Ah, mas perdemos pro tal jogo. Eu fico assim, uai, mano, mas o cara não vai poder. Eu se ganhar 150 mil, irmão, agora não, porque eu só... Minha boca é só de uma, mas assim... 150 mil. No Belo Horizonte, com 23, 24 anos, 25. É difícil controlar, né? Ah, meu fiote, eu ia ser o veneno aqui nesse trem. Depois de uma semana fora, na concentração, dormindo com o macho na cama do lado ali e tudo mais, saindo só pra almoçar, eu ia chegar igual o Wolverine, com as garras pra fora, subindo em prédio, velho. Aí os caras me mandam a foto do cara bebendo uma cervejinha, eu falo, velho, você acha que o cara não pode relaxar mesmo? É. Mas ele ganha muito, ganha, por isso que ele tá bebendo uma cerveja, eu compro B.O. Você compra a briga dos caras, então? Compro, os caras falam assim... Na minha época, tipo, tinha esses caras, não. Não, ele fala na TV. Não, não, mas é isso. Na época dele, você não teria essa coragem de fazer porque o clima era bem pior. Por isso que eu tô falando. Hostil, o clima era hostil. É, porra. É isso que eu falo nele. Ah, mas eu defendo esse time ruim agora que passou também aqui. Eu também sempre achei errado caçar jogador e tal. Mas o que eu falo é porque ele foi revelado num período que o clube era bagunçado, eles eram os responsáveis. Os caras falam assim, mas tem que jogar todo jogo, não precisa poupar, não, porque pedreiro, o Zé Paçoquinha aqui da Copa e Tatiá joga todo jogo. Eles falam isso. Eu falo, por que o Paçoquinha não tá no Atlético ganhando 150 mil, então, já que ele jogava todo jogo e joga muita bola. Enfim. Se eu olhar o Paçoquinha, deve ter umas 15 lesões e não precisa nem sentir isso, né? Valeu, Cássio Lira. Leu os recados aí, pega a bandeira. Eu não consigo ver o recado, a bateria acabou. Então, vou pegar aqui. Só agradecer a Rio Claro Pneus, temos cerveja pra mandar pro nosso membro, que nós vamos sortear. Prepara o sorteio do membro aí. Boné da Rio Claro e o copo do Nego Gato, a Dega, que eu vou mandar dois copos do Nego Gato pra quem for sorteado, pra dividir essa cerveja da Rio Claro Pneus. E a camisa que a gente vai sortear pros membros aqui hoje é a camisa da Arena MRV, tem um símbolo da Arena MRV, tem ela grandona aqui atrás, camisa de malha muito gostosa. Essa camisa era pra ser minha, ela deve estar com a etiqueta, mas eu estou colocando as minhas camisas pra sortear aqui agora e depois a próxima a gente vai sortear uma cueca autografada do Rafael Miranda pelo time inteiro. O chapéu não chata não. E o chapéu. Depois a gente tira a foto da cueca e depois manda pra nós. Vou mandar pra vocês. Pra gente postar isso aí. A galera tá aqui, ó. Vem, eu tô querendo dormir, mas tá difícil, eu não consigo largar a live aqui. A gente vai entrar agora na reta final, só ler os recados. Não, não, aí o pessoal fala assim, gente, eu vou dormir, mas o papo tá bom, hein. Não, a gente vai, a gente já, depois fala pra galera assistir, fica lá disponível no nosso canal, eu vou ler, peraí. Já tá, alguns eu já li. Eu sei, eu tô procurando aqui, ó. Tiago Gonçalves, Rafael Miranda, eu estava no estádio quando você fez o gol. Provavelmente é o do Pai Sandu, né. É o único, hein. Não, não. Você me deu muita alegria. Tô brincando, tô brincando. Pra minha avó você também era o xodó dela. Abraços, Fai. Tiago de Lavras, sempre presente. Top. Dação, Tiago. As outras vovôs te adotaram. Eu acho que é o cara da... É, eu virei o netinho de todo mundo, né. Acho que é o Tiago da Galavras, que ia pra Sete Lagos sempre e tal, o mesmo local. Qual o jogo mais marcante, sem ser o do rebaixamento que você fez pelo Galo? Pergunta do Alexandre Pereira. Jogo mais marcante? Rapidamente aqui, o 4x0 tem um... Tem um... O 4x0 tem um... De costas. Tem um negócio diferente, né, velho? Fantástico, velho. Como é que foi? Você viu o gol? Uai, eu vi... Claro, vi de camarote, né. Como é que foi? Você estava desligado? Não, ele está doido. Aquele jogo não tem lógica, não. O do Vanderlei foi... É, é engraçado. Perspicaz, né, velho? Então, eu tinha dois amarelos. Então, na hora que a gente, se não me engano, fez 3x0, o Levi me tirou. Foi... Ah, é. Eu tinha acabado de sentar no banco, velho. O Vanderlei vai e faz o gol, velho. Muita gente não viu aquele gol. Não. Porque ele tinha acabado. Foi na saída de bola. Só uma pessoa que não viu o gol. Não. Muita gente que estava comemorando. Só uma pessoa que não viu o gol. Esse cara na resenha, depois, ali, sobre o gol. Não, ele é. Valeu, não valeu? É a mesma coisa. Como assim, velho? O Marcinho bate pênalti até em campo. Então, eu não sei se eu saí antes do Marcinho ou... Ou entre o gol do Marcinho e a saída de bola do gol de costas. Vocês amassaram no primeiro tempo e não fizeram um gol. Amassou. Eu nem lembro. Era para ter feito um monte de gol. Começa com um minuto de jogo o Eder Luiz. Acho que o Danilinho cruza para o Eder Luiz de cabeça. Pum. Isso. Segundo, Danilinho. Aí, marca o pênalti. E aí, você chegou... Mas você estava ali no banco, olhando para o campo? Estava. 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 Porque a bola saiu, assim. A gente não viu que o Fábio estava de costas. A gente... Ninguém... Eu não lembro de ninguém olhar para o Fábio. Na hora que o Vanderlei chutou, que você olha para o gol, né? Exatamente. Todo mundo, assim, que ele lança ali. O zagueiro erra. O Vanderlei parece que dá uma caneta no cara. Se ele vai pegar a bola com chance de estar para o gol, você olha para o gol. Você fala, velho, o Fábio não está no gol, velho. Cadê o Fábio? Está de costas. Eu acho que a maioria só viu naquela hora. Que percebeu, né? Que já estava finalizando. Porque a gente estava comemorando ainda. Eu lembro perfeitamente. A gente viu o gol, a bola entrando praticamente, velho. Tem até uma imagem de eu descendo para o túnel, assim, velho. A minha cara de euforia, de satisfação, velho. Não vai ter um minuto exato a substituição, velho. Ah, você está procurando a súmula aí. Ah, tem, 40. 40 segundo tempo, velho. Isso mesmo. E o gol tem o... O gol do Vanderlei. Aos 47. Detalhe que ele está pegando a Cruzeiro Pidia, o Dado. Ele está na Cruzeiro Pidia pegando a informação. No Galo Digital não tem, não. Não, a gente não colocava informação. A gente não coloca até hoje o momento da substituição. Aí o time, Coelho, Marcos... O Vanderlei faz o gol aos 47. O Coelho foi um cara... Estive muito com ele aqui, velho. É um cara muito legal. Bem resenha. É um cara que ficou bem leve aqui no Atlético. A gente ficou muito com a cidade. Ficou muito feliz aqui. Cara do bem demais, o Coelho. Tem história do Coelho. O Coelho era bem maluco, né, velho. É, gostava de tomar uma, o Coelho. Tem uma pergunta no chat. Eu não sei se você pegou. Se você estava no Clássico, o que o Coelho bate no carro? Estava machucado. Não estava. Do Foquinha, né? É. Estava não. Esse aqui é para fazer o sorteio dos membros depois. Quem quiser ser membro aqui embaixo, por 30 reais, além de ajudar o Camisa 12, você vai participar de um monte de sorteio. A gente mandou prêmio para tudo que é lá dessa cidade. Tem gente visitando a Arena MRV. Ganhou toalha da Arena MRV. Enfim, outros prêmios. Aliás, mandamos hoje, o cara postou a foto da maquete da Arena MRV que ele recebeu também. Eu vou continuar lendo os comentários aqui, porque tem um que é ridículo. Mal vou ler. Foda-se. Lucas Natan. Rafael Miranda parece com o Nath Fernandes um pouco. Notem. E não é esse o ridículo. O ridículo é... Marcos Paulo Guimarães. Jair é o Gilberto Silva, versão Mareia. Versão Mareia? É. Quebra muito. Dá problema, né? É... Daniele Machado. Estou vendo que eu já estava da podcast, Camisa 12, lembrando que eu tinha o crush no Rafael Miranda. Eita, casado. Eu recebi algumas mensagens assim, que eu posso ter uma história. Não já me mostrei não, pelo amor de Deus. Aí, tá vendo? Eu recebi bastante mensagens assim. Não tem essa moral toda, não? Você tá doido. É porque você era um rapaz muito... Era o xodó da vovó. Era o xodózinho. Rapazinho pra casar. Era o cacau do galo. É, rapazinho pra casar. Exatamente. Esse menininho novinho. O rapaz ficou vermelho. Tá doido. Minha esposa tava vendo lá. Eu como ver. Demorou ficar sem graça, né? É a sacanagem dele, cara. Ele que coloca esses comentários, cara. É, o Cássio, a BACL. Faz o programa com o Berola e o Danilinho junto. Vai ser foda. É muita história de cachaça pra contar. O Berola também? O Berola? O Berola não sabia. O Berola gosta muito de beijar na boca. Ah, isso aí é normal, pô. Não, mas assim, o Danilinho, as lives dele, se tem que colocar a Brahma aqui, ele entrega isso. Muita história boa. Algumas foram até matérias depois em portais com as coisas que falaram. Sério? O Danilinho é uma figura. O canal do Ariel Diamante, tá falando aqui, ó. O falecido pai dele, que se foi em 2006, era seu fã. Pra ele era você e mais 10. Tinha uns torcedor doidos aí, tinha uns. Não, você destacava mesmo. E o Adalto Freire tá mandando um abraço pra você, que é amigo dele, Jacó e família de Divinópolis. Jacó, se for o que eu tô pensando, é o Jacó da pizzaria lá. É, ele deve tá falando assim, aqui quem fala é o amigo dele, Jacó e família. Ah, então é isso. Deve ser ele o Jacó. O Rafael, você precisa assinar a bandeira, todo convidado que vem aqui, aliás, mandar um abraço pro Domênico que repostou a história aqui. Então, escolhe um cantinho aqui da bandeira. Se você é o Domênico que manda picanha... Pô, é tradição, né? Como é que é? Tradição da carne. Tradição da carne. Domênico, manda lá que eu vou fazer um post lá. Eu não sei fazer nada, velho, de cozinha. Um churrasquinho, mais ou menos. Um churrasquinho eu gosto. Eu pico, faço no airfryer e coloco no miojo. Não, para com isso, velho. Aqui no cantinho, aqui, ó. Vai ser o primeiro autógrafo do jogador, né? É, velho. Nunca veio ninguém aqui? Da boleirada, é. Da boleirada não vem dirigente. O primeiro autógrafo que a gente vai ver que é autógrafo mesmo? Porque os caras tentam ir e não descrever o coletivo. Não, mas o galera fez uns testamentos aí pra vocês aí. Mas é só assinar, tá bom ou não? Cara, chegou uma mensagem no Instagram aqui. Rafael Miranda, trabalhei na Diviglese. Eu que assessorei todas as esquadrinhas da sua casa. Oi, Diviglese. Os caras estão fazendo propaganda aí também, né? É. Estão fazendo propaganda, né? Cara, pra você ver, ó. Só hoje, aqui eu tenho mais de 300 mensagens no Instagram. E acabou que eu vi essa aqui. Mas é muita mensagem que chega. É mensagem de inteira. Quem que mandou da Diviglese lá? Geraldo Villa Xavier. Ah, eu acho que eu não tive contato com ele, não. É. Fala, porque tá com vazamento lá. Ah, eu pensei que dá uma assessorada lá. Eu tô brincando. Esquadria top. Mas se quiser ir lá em casa dar uma recalchutada, pô. Traíra, hein? Não, ficou legal. Depois vocês vão lá viajar nela lá. Sorteio do membro aqui. Vai fazer igual o último? Não, sorteio aleatório. Porque senão todo mundo só vai escolher o número do meio e os primeiros ou o último vai ficar sobrando. Totalmente. Qual que era o número? Era cinco, né? Sete, não? É pra ganhar os brindes. É. Camisa do Rafael, né? É, camisa do Rafael era cinco. Então vai no número cinco, não. Não, não. Vamos sortear. Tá. Porque senão a gente vai ficar pegando só os do meio. Olha lá, ó. São onze membros. Ahn. Vamos sortear um número só. Começa a colocar na planilha o número de cada um. Nove. 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 Vou colocar, vou planilhar depois. Pedro Gamaliel. Não, não pode ser ele de novo, não. Ele não ganhou lá o... Não, foi o João Emílio Ramos que ganhou. É, olha lá. Pedro Gamaliel ganhou. Sempre foi o João Emílio, olha lá. É. Pedro Gamaliel não. Então tá. Então o Pedro Gamaliel ganhou o kit da Rio Claro com a camisa da Arena e o copo do Nego Gato. Muito legal esse kit, viu, velho? Ficou legal mesmo. Rafa, desculpa ter feito você ficar aqui até agora. Tá doido? É porque o papo rendeu muito. A quantidade de mensagens que eu tô recebendo em WhatsApp, Instagram aqui. Tocou saudade da resenha. No Twitter tá impressionante. Carinho da torcida com você que tá impressionando mesmo. Verdade. Isso é bacana. Muito legal. Cara, no Twitter aqui eu fiquei passando o olho e não para de chegar a mensagem. O torcedor do Galo em especial valoriza, assim, eles sabem que eu estive lá e eu dei o meu melhor, né? Isso eles... Acho que ninguém nunca me cobrou isso. Então isso é muito importante pro torcedor do Galo, né? E o estádio é assim, ganhando a torcida ali te procurando e tal? Eles ficam no carinho? É, tipo, as mensagens, né? Pô, que legal. Você, tipo, às vezes eu ouço isso. Velho, você defendeu, você honrou, né? Às vezes jogando bem ou jogando mal, né? Você honrou. E isso é meio caminho andado já pra torcedor do Galo. E é legal isso, poder ouvir isso de novo, né? Às vezes, quando você tá jogando, acaba que você quer fugir de tudo, né? Agora, você ouviu isso depois que você parou, é... Eu voltei a curtir isso, né? A resenha... Vocês passaram um período importante da história do Atlético, né, velho? Apesar de... Das dificuldades que eu imagino que deve ter sido foda dentro do clube lá... Tá saindo o meu som? Não, não. Tava dando eco aqui. É, dentro do clube, é uma fase terrível e que agora, você olhando, assim, como torcedor, você comparar, você fala, porra, muito diferente. Mas vocês deram o melhor que vocês tinham, vocês recuperaram o Atlético pra Série A, vocês honraram o Atlético, fizeram boas campanhas. Eu acho que a lembrança é muito boa, velho. É, sim, sim, sim. Apesar das dificuldades que a gente sabe que não eram suas, né? Eram do clube, isso. Então, vocês tiraram muito de pouco que tinha, né? De condições ruins. Eu acho que é isso que a galera valoriza muito. No fim das contas, foi positivo. É, é. Acho que eu dei a minha contribuição. Você mesmo falou, um tipo barato, que fez boas campanhas e tal. Quase ganhou um título se não fosse roubado. Uhum. Então, merece mesmo esse reconhecimento aí da galera e que tá rolando muito, inclusive. Show. Fico feliz. Manda o seu último recado pro torcedor, então. Velho, só agradecer isso aí. Tô curtindo isso de novo. Passei um momento que não queria nem falar de futebol. Agora aí, né? Torcida, os caras abraçam e gritam lá. Pra mim, é muito gostoso curtir isso de novo. Então, só agradecer o carinho aí. Segui lá, agora que eu vou pra ganhar a picanha. Segui o Rafael Miranda 5 lá no Instagram. E é isso. A construtora também. Entra lá depois a CBR Construtora. A CBR Construtora. A CBR Construtora. Que são as iniciais. São as iniciais. As permutas. Tem duas unidades disponíveis aqui. O estranho é bom. É mesmo? São. Depois entra lá. E o Açaí, que é do lado do meu irmão. É mesmo? Como é que é? O açaí.com. Ali no Buritis. Não sei se vocês conhecem. Eu já comprei nesse lugar aí. Certeza. É o melhor de BH. É conhecido. Assim, eu sou... Duas coisas. Por que você não trouxe o Açaí pra nós, gente? Mas já ia ter derretido essa conversa. Quatro horas de conversa. Não, ele tá comendo ele durante a conversa aqui. Podia mesmo, hein, velho. A gente podia ter pedido. Bruno. Brunão, no próximo Cachorrada é o Nené o semana que vem. Então é sobre rango. É pra quem curte rango. Então manda o Açaí na próxima aqui. Boa. Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo um pouquinho. De carne e açaí, velho. O açaí pra mim não é aquele de máquina. Sair aquele batidão na hora, na tigelona. E lá na rede açaí.com, lá no Buritis é top. Pode ir lá. E esse aqui é o programa que mais faz merchan de graça na história da internet. Aí você vê que a gente falou o nome de 500 empresas aqui. O convidado é merecido. O convidado é... Eu falei só agora, hein, velho. Do açaí.com e da construtora. Já tá o link da construtora. Já tá o link dele. Você mandou aí? O João mandou. Tá vendo? Boa, João. Esse menino aqui é muito bom. O moreno do computador. Bom, galera. Quase meia-noite. Cara, sabe por que eu fico ferrado? Porque depois eu tenho que assistir tudo de novo. E recortar os trechos pra postar alguns trechos. Nossa. Pra postar o mais polêmico. Aí hoje eu acabei o do Caio Duca. Comecei o do Delegado. Recortei umas cinco histórias do Delegado. Postei. E vou acabar o do Delegado. Tem a sua. Então já tem mais uma semana de trabalho aí. Então é... Espetáculo. Tá pesado. Isso é trabalho, pô. Rede social é trabalho. Trabalho. Enfim, galera. Obrigado. Até o próximo Cachorrada. Valeu. Valeu, galera. Grande abraço.